privatizações de Constituição e Justiça, de desenvolvimento econômico, de fiscalização financeira e orçamentária, de redação e de participação popular da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião dessas comissões nesta sessão legislativa. A presidência suspende a reunião aguardando a presença dos convidados. Estão suspensos os nossos trabalhos. Da Secretaria de Estado de Governo e da Secretaria de Estado de Fazenda, no âmbito do Assembleia Fiscaliza, no exercício de 2022, e de discutir e votar proposições da comissão. A presidência registra e agradece a presença dos convidados. Secretário de Governo, Igor Eto, Secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, do secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa. Nos sentimos muito honrados com a presença dos secretários e dizer que o trabalho da Assembleia fiscaliza, que une ainda mais o Legislativo ao Executivo, esse Executivo que tem sido modelo ao prestar contas e se apresentar sempre que chamado aqui a essa Casa de Leis. Mostra da união dos poderes, mostra a força do Legislativo e o comprometimento do Executivo. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. A secretária e os secretários de Estado disporão de até 30 minutos cada para sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa 2.711-2019 na seguinte ordem. Primeiro, presidente da reunião. Segundo, presidentes das comissões, participantes por ordem de inscrição. Terceiro, membros das comissões, participantes por ordem de inscrição. Quarto, líderes por ordem de inscrição. Quinto, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. Sexto, demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou pelo chat do Zoom. Os que estiverem participando de forma remota. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de até cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, através da plataforma Sileges ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas ao final desta reunião. Daremos início agora às exposições dos secretários e da secretária. Passo a palavra para o excelentíssimo senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado de Fazenda, que disporá de até 30 minutos para sua exposição. Uma palavra, secretário. Bom dia, deputada Celise Laviola. Prazer estar aqui novamente. Cumprimento todos os deputados, deputado Beatriz Serqueira, deputado Roberto Andrade, Zé Guilherme, Zé Reis, Arantes. Eu queria, inicialmente, deputado Dalmo, deputado João Leite também, agradecer a oportunidade. A gente vai falar um pouco aqui sobre os números do Estado com relação à secretaria de Fazenda. Por favor. Pode passar, por favor. Então, vamos falar de arrecadação tributária. Próximo, por favor. Aqui a gente mostra a relevância do ICMS, ele correspondendo a maior parte, algo como 85% da arrecadação do Estado, 85% ou 86% da arrecadação do Estado, depois do IPVA, ITCD e taxas, num total arrecadado até novembro de 2022, 75,5 bilhões de reais, lembrando que esses valores são brutos. Próximo, por favor. Aqui a distribuição por segmento de área, comércio, combustíveis, tendo uma ponderação bastante relevante, indústria, energia. Lembrando que este ano foi aprovado pelo Congresso Nacional as leis complementares 192 e 194, que impôs aos Estados, não só ao Estado de Minas Gerais, mas aos Estados, é uma redução do ICMS aqui no Estado de Minas Gerais, este ano na casa de 5,8 bilhões, e o ano que vem na casa de 11,7 bilhões de reais, em função das perdas determinadas por essas leis, no sentido dos segmentos de combustível, energia e telecomunicações. Próximo, por favor. O que a gente tem feito? Ações adotadas para facilitar a vida do contribuinte. Então, a gente já tem feito. Temos hoje 133 tipos de serviços virtuais, remotos. A ideia é facilitar a vida do contribuinte, ele acessar remotamente, fazer as operações. Hoje, mais de 95% dos serviços da fazenda estão disponíveis no site. Então, a ideia é que o contribuinte tenha o maior conforto possível para fazer seus serviços junto com a fazenda. Agendamento eletrônico, a gente tem essa ferramenta. E aí, no processo ainda de desobrigações com relação a, o que a gente chama de desobrigações acessórias, um tributo tem a obrigação principal, que é o pagamento do tributo em si, e as obrigações acessórias são relatórios exigidos pelo fisco para que haja uma composição dos relatórios que o Estado exige. Nesse caso, a gente vem desobrigando os contribuintes. O DAP era um grande relatório, uma exigência em que a gente enxergou uma redundância nesse processo. Então, desobrigamos ele com relação a esse DAP, isso é um avanço com relação aos contribuintes. A concessão automatizada de regime especial, já temos 11 atividades econômicas em que o contribuinte, antes que demoraria seis meses a oito meses, para conseguir um regime especial, hoje, a depender da situação, em 30 minutos ele consegue acessar e ter o seu regime especial aprovado pela fazenda. ampliamos o sistema de autorregularização em que o contribuinte identifica, a gente coloca para o contribuinte, olha, identificamos erros nas suas demonstrações, e ele tem a oportunidade, ele mesmo, sem o alto de infração, ele mesmo fazer a sua regularização. Isso é muito importante, porque é uma relação de confiança do fisco com o contribuinte. Próximo, por favor. A nota fiscal fácil, mais um serviço que foi disponibilizado ao contribuinte, em que ele já tem pré-preenchido as notas fiscais, isso facilita muito na ponta, isso ajuda muito na otimização do tempo lá na ponta, na relação com o consumidor. Criamos também a educação fiscal, dentro da educação fiscal, um aplicativo de pesquisa de menor preço, onde você identifica, atualmente nós temos isso disponibilizado para combustíveis, futuramente queremos fazer isso para produtos da cesta básica e produtos farmacêuticos. Então, isso é um avanço em que o aplicativo é de graça e você identifica, no caso dos combustíveis, num raio de até 12 quilômetros o posto de gasolina que está praticando o menor preço, e você tem a opção de encher o tanque lá. Próximo, por favor. Bom, no processo de simplificação tributária que nós vemos fazendo desde 2019, a pedido do governador, nós estamos fazendo a revisão do relatório de ICMS. Esse relatório de ICMS tem 20 anos, ele já tem 20 anos elaborado, e ele está muito defasado, não está alinhado com o que hoje é praticado em termos de fisco. Então, essa revisão é um documento muito grande, quase mil páginas, está sendo todo revisado, agora em dezembro nós entregamos a primeira etapa, só essa primeira etapa da revisão do RICM, do regulamento do ICMS, ela vai trazer uma simplificação, nós vamos reduzir mais de 1.100 decretos em função dessa revisão do ICMS. Enfim, é um avanço muito grande para as empresas no sentido de elas terem mais tranquilidade no pagamento do principal imposto do Estado. Nota fiscal de energia elétrica, isso está colocado para, principalmente para os pequenos e microprodutores, enfim, que ajuda eles na emissão das suas notas fiscais. Próximo, por favor. Bom, a política de concessão de benefícios fiscais do Estado, o Estado vem sistematicamente fazendo esse processo há alguns anos. Obrigado. Enfim, e aí, desde 2015 a 2022, até novembro, a gente tem 67 segmentos de tratamentos tributários setoriais foram aprovados em Minas Gerais, e aqui esse é um extrato do que a gente aprovou esse ano, em 2022, quais os segmentos, móveis, artefatos, serviços de comunicação, indústria de carnes e derivados, importadores de vinhos, enfim, N situações que foram feitas para facilitar a vida do contribuinte. No próximo, por favor. Próximo. Agora, no controle fiscal e combate à sonegação, nós temos feito operações, essas operações, muitas vezes em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Ministério Público, no sentido de identificar fraudes com relação ao fisco, e tem tido êxito, tivemos só este ano mais de 50 operações de combate à sonegação, e isso é uma questão que a gente trata com bastante cuidado, porque a gente entende que o contribuinte que paga os seus tributos de forma adequada, ele não pode ser tratado da mesma forma que o contribuinte que só nega imposto, e isso a gente entende que é uma justiça fiscal. Ainda o projeto de visa tributária seguro, ele está em andamento, esse projeto vai trazer uma inteligência maior ainda para o fisco, no sentido da fiscalização. A ideia é instalarmos quase 2 mil câmeras em todo o Estado de Minas Gerais, no sentido de acompanhar o transporte de cargas e saber se aquele caminhão que está transportando aquela carga já tem a sua nota fiscal emitida. Já temos uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal, com o DER, e com o Ministério, desculpa, com a... MJSP, eu não estou lembrando, mas, enfim, a ideia... Exatamente, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Obrigado, Liza. Enfim, a ideia é que a gente tenha uma capacidade de monitorar o transporte de cargas dentro do Estado e, com isso, a gente identificar situações irregulares. Próximo, por favor. Bom, agora a gente vai entrar nos dados fiscais. Aqui nos dados fiscais, a gente mostra uma evolução. A gente saiu em 2018 de um déficit de 11,8, 11,2 bilhões. Temos aqui, em 2021, é praticamente um equilíbrio, um superávit de 130 milhões, mas isso é praticamente um equilíbrio. Esse, em 2022, 7,5 bilhões ainda é em função de estarmos no quinto bimestre. Isso quer dizer que ainda temos uma execução aí, e é por isso que ainda aparece 7,5 bilhões. Mas a gente entende que esse ano, como no ano passado, teremos novamente o equilíbrio no orçamento do Estado, na execução orçamentária do Estado. Próximo, por favor. Aqui é o resultado primário, e esse resultado primário vem demonstrando que, como o Estado vem conseguindo equacionar os passivos, ou seja, a gente tem gerado superávit primários sucessivos, e, com isso, ele consegue reduzir, por exemplo, seus restos a pagar, equacionar pagamentos de acoso da M&M, recomposição do depósito judicial, enfim, foi esse superávit que tem trazido ao Estado a possibilidade de equacionar seus débitos anteriores. Próximo, por favor. Aqui a gente mostra a evolução da despesa de pessoal, o Estado vem reduzindo sistematicamente o índice, esse índice é um dos índices exigidos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e o Estado vem reduzindo, hoje está abaixo do limite alerta, em 48,86%, em função do processo de melhora da receita corrente líquida, enfim, isso trouxe uma melhor adequação frente ao que exige a legislação, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Próximo, por favor. Aqui a execução do índice da educação dos últimos anos, ainda em 2022, como eu falei, a execução está no quinto bimestre, então, ainda o mínimo exigido é de 25%, nosso entendimento, atenderemos a essa exigência, e, enfim, a questão de ainda não estar nos 25% é porque a gente ainda tem uma execução a acontecer até o final deste ano. Próximo, por favor. A saúde também, esse ano a gente ainda está com 9,27%, mas a gente entende, lembrando que esse é um parâmetro do quinto bimestre, ou seja, ainda temos dois meses de execução orçamentária e financeira da área de saúde, então a gente entende também que iremos atingir o mínimo constitucional exigido. Próximo, por favor. Aqui é a evolução de restos a pagar, aqui nós temos uma informação importante, as dívidas não pagas em função das liminares, elas eram acumuladas dos restos a pagar, a partir de junho de 2022, o Estado assinou o artigo 23 da Lei Complementar 178, e com isso houve o equacionamento dessa dívida não paga sob a ótica de liminar. Então, por isso, houve essa redução bastante relevante nos restos a pagar, e agora, além disso, naqueles 13 bilhões, nós temos ali acordo Vale, nós temos o acordo do convênio de pagamento, dos convênios de saúde com os municípios, enfim, há uma redução muito significativa de restos a pagar. Próximo, por favor. Aí nós vamos entrar no quesito dívida, aí nós vemos a evolução do índice, também mais um índice que é exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em que mensura a sua dívida consolidada líquida sobre a sua receita corrente líquida, o Estado hoje apresenta um índice de 149,69%, e isso mostra o menor índice de endividamento desde 2014 do Estado de Minas Gerais. Próximo, por favor. Como eu falei, o Estado assinou o contrato de refinanciamento em função do artigo 23 da Lei Complementar, o 7.8, e os 41 bilhões, que eram os valores não pagos em função das liminares, eles foram equacionados em que foi reduzido 6 bilhões de reais de multa de inadimplência, o artigo 23 permitia que o Estado não pagasse isso, e refinanciou os 35,6 bilhões de reais em 360 meses, dentro de uma previsibilidade do Estado com relação ao pagamento de dívida. Próximo, por favor. Bom, aqui é uma questão em que o Estado, como eu falei, as leis complementares 192 e 194 trouxeram grande impacto na arrecadação de CMS, tanto em 2022 quanto em 2023, teremos grandes impactos com relação a isso. E foi nessa lei, a Lei Complementar 194, ela permite que parte dessa perda possa ser compensada com não pagamento de dívida. Então, nós começamos a abater o pagamento da dívida, já temos o valor, a nossa avaliação, teremos o valor de 2,365 bilhões compensados este ano, e ainda teremos 1,1 bilhão compensados no ano que vem, de acordo com o que prevê a Lei Complementar 194. Próximo, por favor. Os acordos que firmamos, firmamos, acordo da AMM quitado, nós liquidamos este ano, os 7 bilhões de reais, o acordo da AMM dos Convéns de Saúde, 6,7 bilhões, o Estado vem pagando, isso é dado de setembro, desculpa, de outubro, 863 milhões já pagos, enfim, nós vemos pagando de acordo com o que foi determinado este acordo. Ainda a recomposição de depósitos judiciais, a lei aprovada, se eu não me engano, em 2015, foi declarada inconstitucional, então o Estado tem como obrigação fazer a recomposição dos depósitos judiciais, então foi feito um acordo com o Tribunal de Justiça, e o Estado vem sistematicamente recompondo isso, e já fez o pagamento de 609 milhões de reais. Próximo, por favor. Bom, o regime de recuperação fiscal, nós estamos aí no processo, houve uma mudança muito importante, desde a aprovação da Lei Complementar 178, que trouxe inovações no regime de recuperação fiscal, e que trouxe mais flexibilidade nesse processo, enfim, a gente entende que trouxe mais, uma adequação maior à realidade do Estado com relação às imposições ali existentes, então isso é um fator extremamente positivo. Próximo, por favor. Aqui a gente mostra que o Estado continua apto na habilitação ao regime de recuperação fiscal, existem três pré-condições, o Estado atende, infelizmente, ele atende todas as três pré-condições, mas, enfim, o Estado permanece apto a se habilitar no regime, permanece com condições de se habilitar ao regime de recuperação fiscal. Próximo, por favor. Aqui ainda, como eu falei, a gente tem ainda questões a serem debatidas aqui na Assembleia, que é a própria autorização ao regime, a questão de autorização do leilão reverso de registro de restos a pagar, questão de gastos limitados à variação do IPCA, redução dos incentivos fiscais, medidas de pessoal e desestatização. Como eu falei, a Lei Complementar 178, ela trouxe flexibilidade, principalmente, nas questões de medidas de pessoal em que hoje estão superadas com relação ao regime de recuperação fiscal. Próximo. Aqui é só o PL 1202, que está aqui nessa casa, que autoriza a adesão ao regime, a realização de leilões de restos a pagar. A questão dos incentivos fiscais. Aqui não é... O Estado de Minas não tem essa obrigatoriedade, dado que todos os incentivos estão, o que a gente chama, confasados, ou seja, registrados no confas, então, esse quesito não tem necessidade. É a questão do limite do crescimento das despesas primárias do gasto do Estado, ressalvando saúde e educação. E autoriza a celebração de instrumentos a formalizar a renegociação de dívida. Próximo, por favor. Aqui já está colocado, pode passar, por favor. Enfim, o que a gente queria falar aqui é isso. Mais uma vez, agradecer, deputada, a oportunidade de estar falando. Eu acho que os números são bastante positivos, a nosso ver, são números bastante positivos, mas que o Estado ainda precisa evoluir mais ainda com relação ao seu ajuste nas contas públicas, com o objetivo, não com o objetivo final, só o ajuste, mas sim com o objetivo de conseguir, com esse ajuste, prestar um melhor serviço à sociedade. É isso que eu tinha a falar. Muito obrigado. Nós agradecemos ao secretário Gustavo de Oliveira Barbosa pela explanação e prestação de contas. E passamos a palavra para a excelentíssima senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, que disporá de até 30 minutos para a sua exposição. Muito obrigada, deputada Celise, gostaria de te cumprimentar e cumprimentar também os deputados aqui presentes, deputado João Leite, deputado Dalmo, deputada Beatriz Serqueira, deputado Zé Guilherme, deputado Virgílio Guimarães, deputado Zé Reis, deputado Antônio Carlos Arantes. É um prazer estar de volta aqui nessa casa e trazer um pouco das ações que realizamos, não só nesse ano de 2022, mas um consolidado dos resultados obtidos pela Secretaria de Planejamento e Gestão ao longo desses quatro anos de gestão. Pode passar, por favor. Aqui a gente traz o resultado orçamentário. Eu vou focar menos na pauta orçamentária e fiscal, porque o secretário Gustavo trouxe bastante dados, mas eu gostaria de rememorar, chegamos em 2018, o ano anterior ao início do governo, o déficit apurado foi da ordem de 11,2 bilhões. No último ano, fechamos com equilíbrio, algo que não acontecia já há mais de 10 anos. Não, desculpe, há alguns anos, mas com o equilíbrio de 103 milhões. E eu queria ressaltar esse equilíbrio nas contas públicas, que é algo que estamos perseguindo também para esse ano de 2022, porque o equilíbrio nas contas públicas foi o que permitiu que o governo fizesse medidas de valorização dos servidores, que melhorasse a aplicação e prestação dos serviços públicos e que permite ainda que o governo traga mais investimentos para o Estado. Então, o ciclo de responsabilidade fiscal e equilíbrio nas contas públicas é um ciclo virtuoso, que tem como fundamento básico valorizar os serviços públicos mais importantes da sociedade e trazer melhorias para os cidadãos mineiros. Pode passar, por favor. Então, aqui, trazemos o quadro resumo dos resultados fiscais apurados nos últimos anos. Então, percebemos essa situação de desequilíbrio nos anos de 2013, 2014, 2015, e até atingirmos novamente o equilíbrio no ano de 2021. Então, eu tinha falado em dez anos, era desde 2012, nove anos em que o Estado estava em situação deficitária, situação essa que revertemos no ano passado e que temos nos empenhado bastante para manter essa situação de equilíbrio nesse ano de 2022. Pode passar, por favor. Em relação aos mínimos constitucionais, eu gostaria de ressaltar que, neste ano de 2022, nós temos a perspectiva de encerrar o ano com a aplicação de 12,2% nas ações e serviços públicos em saúde, o mínimo constitucional da saúde, e esse percentual nós temos a intenção não só de empenhar, mas também de pagar. Efetivamente, todo o recurso está reservado para isso e todo o empenho para que todos os pagamentos sejam feitos ainda nesse ano tenha ocorrido. Então, nós vamos ter, assim como tivemos no ano passado, um índice de despesas efetivamente pagas de 12%. Da mesma forma... Pode passar, por favor. Na aplicação e manutenção e desenvolvimento de ensino, o mínimo constitucional da educação. A perspectiva nossa é de encerramento do ano de 2022, com 25,9% de execução, então, superando um pouco os 25% mínimos previstos na Constituição. E também, mais uma vez, assim como no último ano, todos os recursos para pagamento das despesas em educação estão reservados e sendo processados. E a nossa perspectiva é que este volume de mínimo constitucional seja também efetivamente pago, como foi no ano anterior. Pode passar, por favor. Esses resultados fiscais que nós obtivemos ao longo dessa gestão são fruto de um planejamento orçamentário e de uma gestão orçamentária bastante séria, e mais do que isso, que se utiliza de uma metodologia inovadora. Minas Gerais foi o primeiro Estado a adotar a metodologia de orçamento base zero. O orçamento base zero nos permite compreender as prioridades de cada órgão, focar naquilo que é mais importante para a prestação de serviços à sociedade e garantir que os principais serviços sejam preservados, priorizados, e, com isso, nós conseguimos, ao mesmo tempo, ter equilíbrio orçamentário, mas preservar e avançar na prestação de serviços públicos. Então, no último ano, nós conseguimos aplicar essa metodologia de orçamento base zero em todos os órgãos e entidades da administração pública mineira. Pode passar, por favor. Para além disso, nós temos trabalhado bastante também na captação e monitoramento de recursos externos. Então, a gente negociou 23 milhões junto ao BNDES, que foram destinados a iniciativas de governo digital e têm sido aplicados em diversos sistemas, sobretudo na melhoria dos sistemas do Departamento de Trânsito, a finalização de seis obras que foram financiadas pelo BNDES nas áreas de segurança pública e infraestrutura rodoviária, elaboramos o portfólio de projetos para captação de recursos, então, a gente tem trabalhado intensamente na captação de recursos de emendas federais, recursos junto ao Ministério Público, outras fontes, e esse portfólio nosso hoje soma 4,6 bilhões, e desenvolvemos o painel de monitoramento de emendas parlamentares federais e de deputados e de... Isso, desculpe, pode passar. Ainda na parte de planejamento e orçamento, nós temos trabalhado as parcerias com o terceiro setor. Ao todo, nós realizamos 108 milhões em parcerias, são sete instrumentos que nós temos assinados, que têm uma média de avaliação de 9,16, ou seja, a gente tem uma avaliação muito boa dos instrumentos da execução de políticas públicas por meio dessas parcerias, o maior volume de parcerias hoje do Estado corresponde à segurança pública no modelo de cogestão do sistema socioeducativo, mas temos ainda parcerias nas áreas de cultura e patrimônio, esportes e meio ambiente. Pode passar, por favor. Passando agora às nossas compras governamentais e aos serviços compartilhados, a gente teve, ao longo de 2019 e 2022, 17,65 bilhões de reais homologados em compras centralizadas, sendo 8,5 bilhões referentes à compra de medicamentos. 50% do valor homologado do Estado é de compras centralizadas pela CEPLAG, então, hoje, a equipe da CEPLAG é responsável por 50% do volume de compras estaduais, o que é feito com uma equipe relativamente pequena e com bastante êxito. A gente tem conseguido muitas economias nesse modelo de centralização de compras e a gente tem 727,6 milhões de reais homologados para compras referentes ao enfrentamento da COVID-19 e ao programa Protege Mais. Pode passar, por favor. A gente tem trabalhado bastante também as ações de desenvolvimento de compras públicas. Minas Gerais liderou a Rede Nacional de Capacitação e Compras em parceria com o Tribunal de Contas da União e, a partir da nossa parceria com o Tribunal de Contas da União, outros estados têm aderido. Então, hoje, Minas Gerais fornece capacitação e compras e ajuda outros estados a construírem trilhas e formatos de capacitação e compras que ficam abertos a gestores públicos, não só estaduais, mas também municipais, federais, todos os servidores públicos ou outros interessados em se capacitar em compras. Têm acesso às nossas trilhas de aprendizagem. Hoje, já temos mais de 3 mil inscritos e 15 instituições de diferentes poderes e esferas de governo aderentes a essa nossa Rede de Capacitação de Compras que começou com o Governo de Minas e Tribunal de Contas da União. Pode passar, por favor. Nós temos ainda nas compras públicas, nos dedicado bastante à nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Essa lei entra em vigor efetivamente em 1º de abril de 2023 e tem representado um desafio enorme a todo o poder público, aos estados, aos municípios, mas eu fico tranquila em falar que, embora esteja sendo um caminho árduo, Minas Gerais é, sem sombra de dúvidas, um dos estados que está mais à frente na sua adaptação, seja de regulamentos, seja de sistemas, para a efetiva implantação da nova Lei de Licitações e Contratos. Então, nós já capacitamos os órgãos e entidades quanto às novas regras de estudo técnico preliminar, implementamos no portal de compras as funcionalidades de dispensa de licitação, pregão e concorrência, adequados à nova Lei de Licitações e Contratos, já realizamos sete consultas públicas e consolidamos seis minutos normativas relativas à nova Lei de Licitações e Contratos, e temos hoje um grupo de trabalho com 124 integrantes de todos os poderes estaduais trabalhando em torno desse tema, que é fundamental. Os estados mais preparados, com certeza, aproveitarão melhor as oportunidades trazidas pela nova Lei de Licitações e Contratos para fazerem compras públicas melhores e, com isso, terem mais economia, maior efetividade nas compras públicas e prestarem melhores serviços aos cidadãos. No que tange à gestão logística e patrimonial, nós tivemos 15,1 milhão de redução pela otimização de gestão da frota oficial, então, nós revisamos o nosso modelo de gestão de frota, reduzimos a frota oficial do governo de Minas e já obtivemos essa economia de 15 milhões, arrecadamos 74,3 milhões com leilões de veículos e de materiais diversos, trabalhamos a logística reversa de 15 mil materiais permanentes e 999 mil materiais de consumo entre órgãos e entidades e fizemos 46 aquisições por desapropriação, dentre elas, a gente destaca a fazenda Marzagão, necessária para se solucionar a questão do Isidoro, com 130 empréstimos, e fizemos ainda 130 empréstimos gratuitos e 141 alienações de imóveis. Em relação à gestão da cidade administrativa, a gente trouxe algumas novidades que trazem mais qualidade no trabalho diário dos servidores que trabalham no complexo, então nós tivemos a inauguração da loja de conveniência, centro automotivo no estacionamento da cidade administrativa, instalação de lixeiras e banheiros públicos que ainda não haviam no estacionamento, inauguração de uma sala de amamentação no nono andar do prédio Gerais, inauguração do novo restaurante no primeiro piso do centro de convivência, que é o restaurante que traz o melhor custo-benefício para os servidores, reduzindo, então, os seus custos com alimentação na cidade administrativa. Além disso, conseguimos ampliar a ocupação da cidade administrativa, então nós fizemos recentemente, ainda nesse ano de 2022, a mudança do DETRAN e da CODENG para a cidade administrativa, totalizando, então, 48 órgãos no complexo. Estamos com as obras para a construção dos abrigos, dos pontos de ônibus e caminhos dos prédios Minas e Gerais, trazendo mais conforto no trânsito diário dos servidores. Elaboramos os projetos executivos para a melhoria e adequação da acessibilidade dos prédios, estacionamentos e áreas externas. Além disso, fizemos a instalação das câmaras do circuito fechado de TV, são 1.600 câmaras, 120 gravadores digitais, e iniciamos o serviço de manejo e castração de capivaras. Pode passar, por favor. No que diz respeito à nossa área de inovação e gestão estratégica, simplificamos, desde 2019, 194 serviços por meio da eliminação de exigências desnecessárias aos cidadãos. Um dos exemplos disso é a certificação do Instituto Mineiro de Agropecuária, que hoje é muito mais facilitada do que era antes. Realizamos 48 ações de disseminação de inovação e simplificação para servidores e alunos. Então, são cursos e eventos, e já alcançamos 1.456 participações nesses cursos e eventos, e concluímos 48 projetos voltados para otimização de processos, transformação digital e melhoria da experiência do usuário dos servidores públicos, como, por exemplo, a nova carteira de identidade, que hoje já é disponível tanto nas unidades de atendimento integrado quanto nas delegacias de polícia civil, onde é feita a confecção de identidades. E o foco muito grande, tanto do nosso laboratório de inovação quanto da nossa equipe de inovação, é sempre melhorar a experiência do usuário no que estange aos serviços públicos, para que o cidadão mineiro seja cada vez melhor atendido. E, além disso, ainda na parte de gestão estratégica, 47 órgãos e entidades passaram a receber ajuda de custo específica, vinculada ao cumprimento de meta, com ampliação de valor dessa ajuda de custo, demonstrando, por um lado, a valorização do servidor e, por outro, o compromisso do governo de Minas com resultados efetivos à sociedade mineira. Pode passar, por favor. Na gestão de pessoas, nós tivemos a nomeação de 16.594 candidatos aprovados em concursos públicos desde 2019. Aprovamos 29 novos concursos desde 2019, sendo sete deles para execução direta pela Secretaria de Planejamento e Gestão e outros para execução pelos próprios órgãos. Realizamos 332 reuniões com sindicatos, comissões de servidores e associações. E mantemos sempre abertas as portas da CEPLAG para o diálogo com todos os sindicatos e grupos de servidores. Temos realizado ações de desempenho e desenvolvimento de servidores. Realizamos agora, no mês de dezembro, a sétima edição do Prêmio 9 Minas Gerais. Foram 117 trabalhos, perfazendo um total de 594 trabalhos inscritos desde 2019 nas categorias Ideias Inovadoras Implementáveis e Iniciativas de Sucesso Implementados. Essas ações são importantes porque, por um lado, valorizam os servidores que trabalham com muito afinco para melhorar todos os dias a administração pública mineira e também porque essas iniciativas que são apresentadas no Prêmio 9 se revertem em melhorias aos cidadãos. A gente tem mais de 10.260 servidores certificados a partir das nossas trilhas de aprendizagem, cursos e webinários que foram ofertados e promoção de seis webinários referentes ao Programa de Qualidade de Vida com a certificação de 1.600 servidores. Pode passar, por favor. Implantamos no governo de Minas Gerais uma política permanente de teletrabalho que já teve adesão de 48 órgãos e entidades estaduais e hoje nós temos 14.417 servidores que atuam em regime parcial ou integral de teletrabalho. E o nosso primeiro ciclo de avaliação do teletrabalho, que se concluiu no mês de setembro, demonstra que os servidores estão satisfeitos e que os resultados também têm sido bastante satisfatórios com este modelo, destacando melhorias no ambiente de trabalho, um incremento na produtividade e na qualidade de vida. A implementação do teletrabalho permitiu ainda uma economia de cerca de 14% das nossas despesas de água, energia elétrica e impressão. Pode passar, por favor. Ainda dentro da gestão de pessoas, eu gosto de destacar o Programa Transforma Minas. O Programa Transforma Minas hoje é reconhecido como o principal programa de formação e desenvolvimento de lideranças em âmbito nacional, por meio do Transforma Minas. Nós realizamos 20 processos seletivos em 2022, totalizando 244 processos seletivos desde 2019. Não há nenhum Estado no Brasil que tenha contratado tantas pessoas para cargos estratégicos por meio de processo seletivo, demonstrando que o governo de Minas tem o compromisso de colocar nas funções estratégicas as pessoas mais aptas a ocuparem aquelas funções. E, na última semana, inclusive, no encerramento do Transforma Minas, tivemos vários relatos de pessoas que falam que nunca chegariam a determinados cargos se não fosse por meio desses processos seletivos. Além disso, nós estamos agora realizando o diagnóstico de engajamento das lideranças e do governo para buscar compreender... Já realizamos o diagnóstico, estamos realizando as ações para compreender o que gera engajamento nos servidores e quais ações podem ampliar esse engajamento para que tenhamos servidores cada vez mais engajados com a administração pública, gerando mais resultados às pessoas. É também uma ação bastante inovadora do governo de Minas, vez que apenas quatro estados no Brasil realizam hoje ações de engajamento com seus servidores. Nós temos, além disso, 54 servidores centrais e 104 servidores regionais atingidos pelos nossos programas de desenvolvimento de lideranças, o PDL, e o PDLR, que é o Programa de Desenvolvimento de Lideranças Regionais. E trabalhamos também, desde 2020, o projeto Valores e Práticas, que busca consolidar o clima organizacional, a cultura do servidor público mineiro. Foram realizados 142 eventos entre equipes, com participação de mais de mil servidores. Desenvolvemos 839 gestores e desenvolvemos as equipes de comunicação e os recursos humanos do governo de Minas. Pode passar, por favor. Em relação ao pagamento dos servidores públicos, esse era, sem sombra de dúvidas, um dos nossos principais desafios no início do governo. Quando chegamos ao governo em 2019, os salários ainda estavam parcelados. E, desde agosto de 2021, os salários estão regularizados, uma pendência que já vinha de mais de cinco anos. O 13º salário também foi pago em dia, no ano de 2021 e em 2022. Nesta semana, todos os servidores públicos receberam o seu 13º salário de maneira integral. Concedemos o pagamento da recomposição de perdas inflacionárias, no montante de 10,06%, e regularizamos o pagamento de férias-prêmio para 33.956 servidores, com montante de pagamento da ordem de 908 milhões, mais um débito muito grande que nós quitamos e que veio herdado de gestões anteriores. Pode passar, por favor. Trazendo agora os resultados referentes às nossas áreas de governança eletrônica e serviços, Minas Gerais alcançou, nesse ano de 2022, um índice de 78,9% de transformação digital dos seus serviços. A gente teve... Iniciou, no ano de 2019, com um índice de transformação digital de 52%. É uma evolução muito grande. Estamos, mais uma vez, na vanguarda entre os estados no que tange à transformação digital. E lembrando que a transformação digital dos serviços torna os serviços mais fáceis a todos os cidadãos mineiros, permitem que eles tenham mais conforto no acesso aos serviços públicos em Minas Gerais. E a gente teve ainda o reconhecimento do nosso MGAPP, que foi reconhecido com o Prêmio Ibest, segundo lugar no Prêmio Ibest, entre os melhores aplicativos. Foi a melhor avaliação entre os aplicativos, a pesquisa do grupo de transformação digital dos estados e do Distrito Federal. E fomos reconhecidos também com melhores iniciativas digitais do governo nos anos de 2021 e top 3 em 2022. Pode passar, por favor. A gente tem o programa Alô Minas. O programa Alô Minas tem levado telefonia celular e internet a distritos de diversos municípios mineiros. Ontem mesmo estive em um município que teve ativação de sinal de celular na data de ontem, Senhora dos Remédios. A gente tem, então, até o momento, serão 157 localidades e distritos atendidos até fevereiro de 2024. Nós já temos 30 localidades e distritos ativados e mais de 25 mil mineiros atendidos. Esse programa, que é uma transformação do Minas Comunica II, foi premiado nesse ano de 2022 na categoria de boas práticas do Prêmio de Excelência e Competitividade realizado pelo Centro de Lideranças Públicas e alcançou, em 2021, o primeiro lugar pelo Prêmio Internacional de Gestão de Resultados para o Desenvolvimento pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Pode passar, por favor. A gente tem trabalhado fortemente pela ampliação das unidades de atendimento integrado no Estado e criamos o programa Why Compartilha, no qual o governo de Minas, em parceria com os municípios, seja com prefeituras municipais ou com câmaras municipais, leva as unidades de atendimento integrado a municípios que não tinham esses serviços. Já são quatro unidades do Why Compartilha. Então, nós temos Leopoldina, Itajubá, Três Corações e Senhora dos Remédios. São as quatro unidades já inauguradas, mas a gente tem já 25 municípios conveniados e 15 municípios que já peticionaram solicitando a abertura de uais. Esse dado é muito importante, porque a gente tinha até então 31 uais em 28 municípios. Já expandimos mais quatro municípios. A nossa meta para a próxima gestão é de pelo menos dobrar o número de unidades de atendimento integrado, facilitando a vida do cidadão mineiro. Ontem mesmo fizemos uma inauguração em Senhora dos Remédios, que atingiu só nessa inauguração cidadãos de oito municípios, 78 mil pessoas que vão ser beneficiadas com encurtamento de distância para acesso a serviços muito importantes, como os serviços do DETRAN, confecção de carteira de identidade, levando mais cidadania às pessoas que moram nos 853 municípios mineiros. Pode passar, por favor. Em relação à resposta a acidentes minerários, eu vou tratar primeiro do desastre de Brumadinho. A Secretaria de Planejamento e Gestão é responsável pela coordenação dos comitês gestores de Brumadinho e do Rio Doce, e nós temos feito as articulações para ter uma resposta rápida e efetiva para esses dois desastres. No que tange às obras e projetos a serem executadas pelo governo de Minas, dos recursos que já ingressaram no Estado, 81% desses recursos já foram empenhados, então nós temos tido a preocupação de sermos muito céleres e efetivos nessas respostas. No que tange às obrigações de fazer da empresa Vale, nós já tivemos ordem de início em 30 projetos de reparação para os 26 municípios que foram atingidos, e, além disso, além das ordens de início, já entregamos, ao longo desse ano de 2022, 63 máquinas e 15 salas de urgência nesses municípios. A gente tem ainda mais de 109 mil beneficiários atendidos pelo programa de transferência de renda, com cerca de 1 bilhão de repasses entre 2021 e 2022. No que tange aos projetos de mobilidade e fortalecimento dos serviços públicos, nós temos mais de 40 trechos rodoviários com obras em andamento ou concluídos, incluindo o início da pavimentação do trecho São José da Varginha Esmeraldas, que foi a ordem de início mais recente que tivemos, e, em 2023, teremos a próxima ordem de início, será da estrada Papagaios-Pompel. Temos o repasse da segunda e terceira parcela aos 853 municípios, que somaram 900 milhões nesse ano e totalizaram 1,5 bilhão de reais entre 2021 e 2022. E destacamos ainda a aquisição da sede definitiva da Academia dos Bombeiros Militares, algo que foi muito importante para nós. Os bombeiros têm um trabalho incansável, embrumadinho, na busca pelas vítimas, e é nada mais do que justo e merecido que eles sejam contemplados com ações efetivas e que possam fortalecer a corporação. Pode passar, por favor. Nós tivemos a participação popular no processo de definição das ações a serem executadas nos 26 municípios atingidos. Então, o processo de consulta popular foi realizado, e, a partir desse processo, é que definimos os 113 projetos socioeconômicos a serem executados nesses 26 municípios. Então, essa execução, ela respeita a priorização dos indicados na consulta popular, e é importante a gente destacar essa consulta popular também, esse modelo que nós implementamos, recentemente foi vencedora de dois prêmios nas categorias Melhor Solução de Governo Digital para Governo Aberto e também Prêmio Valor Público no Prêmio de Excelência e Governo Digital da ABEPTIC. E a gente realizou a consulta popular específica para povos e comunidades tradicionais, também para seleção e projetos de reparação socioeconômica. Pode passar, por favor. Com relação ao acidente, ao desastre minerário do Rio Doce, a gente tem a agenda integrada com investimentos na região atingida pelo desastre. Essa agenda integrada foi estabelecida pelo governo de Minas, em conjunto com o governo do Espírito Santo, ainda no âmbito do processo atual de reparação, e, por meio da agenda integrada, nós viabilizamos a construção de 39,2 quilômetros de estrada no trecho da MG 760, que liga São José do Goiabal à Marliéria, lá em Cava Grande. São 128 milhões da agenda integrada, que têm sido complementados com 41 milhões do Tesouro Estadual. Nós retomamos a obra do Hospital Regional de Governador Baladares, que estava parada também no âmbito dessa agenda integrada. Estamos fazendo a consolidação do Parque Estadual do Rio Doce. São 21 milhões para requalificação do parque e outros 73 milhões que vão servir para a criação de um fundo que vai garantir a sustentabilidade financeira do parque no longo prazo. Nós temos um projeto de fortalecimento da educação, com a modernização e equipamento de informática de 206 escolas na bacia do Rio Doce, com 4.900 computadores, 321 notebooks e equipagem de 191 escolas com mesas, cadeiras e carteiras estudantis, totalizando 44 milhões. A gente fez também, no âmbito da agenda integrada, o fortalecimento do atendimento de urgência, com a aquisição de sete unidades móveis nas áreas de abrangência do SAMU, Leste e Vale do Aço. E temos atuado com protagonismo no processo de repactuação do Acordo do Rio Doce, fazendo uma força-tarefa junto às outras instituições públicas para concluí-lo no prazo mais breve possível, porque nós acreditamos fortemente que o modelo atual de reparação, infelizmente, não levou à reparação efetiva às pessoas e aos municípios atingidos. Nós temos certeza de que um novo modelo é necessário para que a reparação do Rio Doce finalmente aconteça. São mais de 300 reuniões realizadas nesse processo de repactuação. tem sido extenuante, mas nós estamos firmes no propósito de concluí-lo o mais breve possível para que a gente finalmente leve as respostas que as pessoas que moram no Rio Doce tanto merecem. Pode passar, por favor. Passando agora às autarquias e empresas vinculadas à Secretaria de Planejamento e Gestão, falar do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, no Ipseng, no que diz respeito ao atendimento ao beneficiário. Nós tivemos a concessão de seguro e pecúrio para 8.427 beneficiários, regularizamos esses pagamentos, e a previsão da concessão de valores de 159 milhões em 2022. A gente tem o início da obra da portaria principal, do HGIP, do Hospital Governador Israel Pinheiro, e a reforma estrutural do Bloco Cirúrgico e Serviço Médico de Urgência. É importante a gente lembrar que, em 2019, o Ipseng possuiu uma dívida de aproximadamente 300 milhões de reais, sendo 230 milhões com os prestadores da rede credenciada. Ainda em 2019, nós quitamos esse passivo, o pagamento foi regularizado e a rede voltou a crescer. Até aquele momento, ninguém queria credenciar junto ao Ipseng, afinal de contas, o Estado não pagava a sua rede credenciada, e nós saltamos de 1.795 credenciados para 2.135 credenciados no ano de 2022, entre clínicas e consultórios médicos, prestadores de serviço odontológico, hospitais e hospitais-dia e laboratórios. Pode passar, por favor. No que diz respeito à Fundação João Pinheiro, a Fundação João Pinheiro implantou o sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas, o ciclo de 2022, a gente começou esse processo ao final do ano passado, e esse é um processo muito importante, a partir do monitoramento e avaliação das políticas públicas, que nós conseguimos, de fato, ter certeza do que funciona e do que não funciona. Hoje, apenas três Estados fazem avaliação de políticas públicas e, com isso, políticas públicas baseadas em evidência e fazer políticas públicas baseadas em evidência. É um respeito ao contribuinte e ao cidadão mineiro, porque nós conseguimos garantir que os recursos sejam aplicados da melhor forma para gerar mais e mais resultados. Nós, nesse ciclo de avaliação, nós temos o cuidado de avaliar nossas próprias políticas que foram implantadas por essa gestão e de governos anteriores, porque o nosso principal foco aqui é o foco realmente do resultado e não o foco político. Nós temos também a Fundação João Pinheiro trabalhando bastante no desenvolvimento da gestão governamental, seja em parceria com o governo de Minas, por meio do Programa de Desenvolvimento de Lideranças, que eu já citei, seja em parceria com municípios, como, por exemplo, as estratégias de desenvolvimento econômico que foram desenvolvidas pelo município de Lago da Prata, seja em conjunto com entidades de outros poderes, outras esferas. Nós temos, por exemplo, o planejamento estratégico da defensoria pública também do Estado de Minas Gerais. Além disso, a Fundação João Pinheiro executa importantes trabalhos de estatísticas e informações, destacando aqui o PIB mineiro e o PIB do agronegócio, que foi recentemente atualizado. Passando, então, à Prodengia, nossa companhia de tecnologia de informação, nós temos várias soluções tecnológicas desenvolvidas ao longo destes anos, destacando aqui a funcionalidade necessária para a consulta popular do acordo de Brumadinho, que eu já coloquei, a base integrada de segurança pública, o Data Lake, que é algo que, com toda certeza, vai melhorar muito a nossa gestão de dados e inteligência e segurança pública. A gente teve o MG Florestas, com aplicação da tecnologia de blockchain, com módulo de comunicação de colheitas e sub-módulo colheita interna, algo bastante inovador, feito pela nossa Prodengia em parceria com a CEPLAG e com o sistema de meio ambiente. Nós temos o sistema da carteira de identidade para pessoas com transtorno do espectro autista, um projeto em conjunto da Prodeng, com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Planejamento, que tem levado mais cidadania às pessoas com transtorno do espectro autista, o sistema GeraSus PPI, o novo portal MG, que reúne todos os serviços governamentais, o portal IMA Digital, o sistema de apreensão de veículos e protocolo digital do DETRAN e o sistema de fiscalização operacional da Arsai. Pode passar, por favor. Em relação à MGS, em 2022, nós alcançamos a marca histórica de 28 mil empregados. A MGS tem trabalhado com ampliação da sua carteira de clientes. Então, para além de ser uma empresa que presta serviços ao governo de Minas Gerais, tem prestado serviços a outros municípios, inclusive com demanda de prestação de serviços para outros estados, demonstrando excelência na prestação de serviços que a empresa alcançou. Tivemos 28.790 empregados treinados e capacitados, totalizando mais de 260 mil horas de treinamento à distância. E no presencial foram 18 mil empregados capacitados. Nós tivemos os programas de promoção à saúde, que atenderam 1.775 pessoas. Reduzimos os processos trabalhistas em 28%. E, pela primeira vez, a MGS participou do nosso Prêmio Inova e foi premiada com a sua plataforma de capacitação, MGS Educa, dentre as iniciativas implementadas e de sucesso. Pode passar, por favor? Então, fazendo mais uma vez só um breve resumo, nós tivemos grandes evoluções, tanto no que tange à gestão de pessoal, com o reajuste aos servidores públicos, a ampliação da ajuda de custo, o pagamento de férias-prêmio e o 13º salário em dia. Conseguimos melhorar a prestação dos serviços públicos diretamente aos cidadãos, com a abertura de Uai Compartilha, simplificação de serviços, melhoria na gestão de imóveis e com o nosso Aluminas, que tem levado telefonia celular e desenvolvimento a vários municípios mineiros. E tudo isso só foi possível, porque nós retomamos nosso equilíbrio fiscal, quitamos os débitos, cumprimos os nossos índices constitucionais, fizemos o trabalho de arrecadação de recursos por meio de leilões, tivemos ainda repasse aos municípios os recursos da Vale e quitamos 300 milhões de dívida com o Ipseng ao longo desses anos. Muito obrigada e fico à disposição de todos. Agradeço a exposição da secretária Luísa e, quebrando um pouquinho o protocolo, eu deixo aqui uma manifestação de satisfação de tê-la, Luísa. Você que já esteve aqui conosco nessa casa há tanto tempo, assessorando, acompanhando os nossos trabalhos, eu sou muito feliz de ter uma mulher servidora de carreira e que tanto nos orientou, foi tão útil para a gente aqui na casa, como minha colega e como minha assessoria. Muito obrigada por tudo. Você continua brilhando também no Executivo. Obrigada. Obrigada. Nós agora vamos passar a palavra para o excelentíssimo senhor Igor Mascarenhas Eto, secretário de governo, que disporá de até 30 minutos para a sua exposição. Muito obrigado, deputada Celise. Um prazer, deputada, estar aqui, quase que simbólico, participando da última sessão que a senhora preside aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, depois de anos de história e de um legado enorme, de muito trabalho dedicado à casa, e que agora seguirá com o nosso querido deputado Zé Laviola, eleito. Mas um prazer, depois de tanto tempo, de tantas batalhas disputadas juntos, estar aqui, quase que em tom de homenagem, juntos, com a senhora presidindo essa sessão. Seu nome, gostaria também de saudar os nossos deputados aqui presentes, deputado Zé Guilherme, nosso líder de bloco, nosso deputado Sargento Rodrigues, deputada Beatriz Serqueira, deputado Dalmo, deputado João Leite, deputado Virgílio, deputado Zé Reis, os outros deputados que estão aqui, Duarte Bechir, perdão, e os meus colegas, secretária Luísa e secretário Gustavo. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para poder finalizar esse ciclo do Assembleia Fiscaliza, uma medida que nós todos, do governo de Minas, não nos cansamos de louvar, na atitude da Assembleia Legislativa, de cumprir o seu papel, de estar sempre próximo do Poder Executivo, para que nós possamos aqui prestar esclarecimentos à população de Minas Gerais, ao povo de Minas Gerais, como é nosso querido Estado. Então, a minha apresentação aqui é muito breve, ela vem mais em tom de fechamento, passando por todas as áreas. Podemos começar, por favor? Primeiro, começando na saúde. Pode passar. Então, aqui, um breve contexto sobre o COVID do nosso Estado, desde janeiro de 2020 até agosto de 2022. Tivemos momentos muito tensos em relação ao COVID-19 no nosso Estado, mas hoje já estamos em uma situação muito mais estável. Minas Gerais é um dos Estados exemplo de vacinação do nosso povo e de medidas para conter a propagação do COVID-19. Pode passar, por favor? Aqui, mencionar rapidamente sobre, dando exemplos dois programas da saúde de Minas Gerais, a questão de atenção terciária, que é o Proosp, já investidos mais de R$ 693 milhões e o Valora Minas, que é uma inovação do nosso governador Romeu Zema, na política de atenção hospitalar do nosso Estado, que já foram investidos mais de R$ 1 bilhão. Pode passar, por favor? E também temos o Opera Mais e aí um gráfico demonstrando a produção de cirurgias eletivas no nosso Estado. Tivemos um problema muito grande, um efeito colateral da COVID-19 no Estado de Minas Gerais, que foi a suspensão de cirurgias eletivas, em detrimento da atenção total e exclusiva ao COVID-19, mas hoje nós já recuperamos os índices de operação de cirurgia eletiva no nosso Estado e já voltamos em uma marcha até mais rápida e acelerada na operação dos mineiros e mineiras que precisam de utilizar esse serviço. Na educação, eu gostaria de citar o Mãos à Obra na Escola, que são mais de 514 milhões de reais de investimento desde 2019, já são 2.500 obras em mais de 1.400 escolas no nosso Estado, em mais de 580 municípios, provavelmente o maior programa da história de Minas Gerais de fortalecimento das estruturas das nossas escolas que nós sempre temos que preservar. Em manutenção, com o CTE e conservação, já são mais de um bilhão investidos nas nossas escolas e, em manutenção predial, mais de 129 milhões de reais. Na educação profissional, nós temos o Trilhas de Futuro, são 148 mil alunos na educação profissional, em cursos técnicos, cursos de formação, e acho que isso demonstra de forma muito clara a prioridade que este governo dá para a educação, obviamente, para todos os servidores da educação, mas sempre focando no aluno, em cada um dos mineiros e mineiras que confiam na rede de ensino de Minas Gerais para poder desenvolver o seu conhecimento ao longo do tempo. Pode passar, por favor. Aqui eu falei do Trilhas de Futuro, que é um programa que se tornou um sucesso consolidado hoje no Estado de Minas Gerais. São mais de 78 opções de cursos técnicos em instituições credenciadas que são parceiras do governo de Minas, que os estudantes recebem ajuda de cursos para transporte e alimentação. Esse número está errado, já são mais de 100 mil estudantes formados até dezembro de 2022. Pode passar. No desenvolvimento econômico, que é um eixo muito importante para o nosso governo de Minas, para o nosso governador Romeu Zema, de 2019 até agora, já são mais de 271 bilhões de reais em atração de investimentos, atingindo mais de 147 municípios do nosso Estado e gerando mais de 130 mil empregos diretos e 187 mil empregos indiretos, que é a principal atenção, a principal diretriz que o nosso governador Zema nos dá, que é o desenvolvimento econômico, a dignidade e autonomia do povo de Minas Gerais, tendo seu emprego, tendo a sua renda, a sua condição de cuidar da sua família a partir da geração de emprego e renda no nosso Estado. Pode passar. Bom, na infraestrutura, esse ano, no nosso governo, nós já colocamos mais de 2 bilhões de reais de investimentos no Recupera Minas e no Provias. Se você somar a soma do investimento total em infraestrutura no nosso Estado, na última década, esse valor é menor do que os 2 bilhões de reais investidos esse ano na infraestrutura do nosso Estado, que é a maior malha rodoviária do Brasil, demanda muito esforço, demanda muita atenção, muito esforço de manutenção do DR, da Secretaria de Infraestrutura, do governo, de um modo geral, mas estamos conseguindo avançar cada vez mais. A expectativa é que a gente tenha cada vez mais obras em andamento no nosso Estado. Hoje já são mais de 100 obras rodoviárias em andamento em Minas Gerais. pode passar, por favor. Na segurança pública, Minas Gerais continua como o Estado, de acordo com o Ministério de Justiça e Segurança Pública, o Estado mais seguro do Brasil. Aqui um gráfico sobre a taxa de crimes violentos que vem caindo vertiginosamente ao longo dos últimos anos. Pode passar, por favor. Pode passar também. Aqui um número interessante, que são os ataques às instituições financeiras de Minas Gerais, a quantidade de ataques às instituições financeiras, muitas vezes conhecido também como do Grupo do Novo, o Cangaço. Perceba a medida, como é que esse número vem caindo vertiginosamente, a ponto de chegarmos em 2022 com apenas dois ataques às instituições financeiras, o que demonstra o trabalho integrado das nossas forças de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil de Minas Gerais, sempre atuando para proteger aqueles que estão no nosso Estado, os adornos de bens que estão no nosso Estado. De modo geral, na Secretaria de Governo em si, falando até um pouquinho da nossa relação com a Assembleia Legislativa, trouxemos um número aqui de 196 presenças de titulares de órgãos da administração direta, serão secretários, chefes de forças de segurança, titulares de órgãos na Assembleia Legislativa desde 2019. Fazendo uma comparação, em miúdos, imaginem vocês que um ano tem 52 semanas, em quatro anos daria um pouco mais de 200 semanas, com 196 presenças de titulares de órgãos aqui na Assembleia Legislativa para audiências públicas, é como se praticamente toda semana tivéssemos algum chefe de órgão, algum secretário de Estado aqui na Assembleia Legislativa, discutindo, debatendo, dialogando com os nossos deputados estaduais, com o Parlamento Mineiro, com a sociedade civil, de um modo geral, o que comprova, de forma irrefutável, a disposição e a disponibilidade deste governo de estar sempre dialogando com o povo de Minas Gerais e com a Assembleia Legislativa. São mais de 1.024 requerimentos respondidos para a Assembleia Legislativa somente no ano de 2022, é um número recorde, e a nossa atenção sempre às demandas dos parlamentares. Obviamente, natural, não conseguimos atender a todos, mas sempre damos, sempre que é dentro, de forma tempestiva, damos a resposta, a atenção que é devida ao Parlamento Mineiro. Pode passar, por favor. E, do ponto de vista de execução de emendas impositivas, ao longo dos últimos quatro anos, já são mais de R$ 2,640 bilhões em emendas impositivas destinadas às indicações dos deputados estaduais de Minas Gerais. Pegando aqui a porcentagem de execução, em 2019, 2020 e 2021, nós estamos ali muito próximos de 100%, porque sempre tem um probleminha, alguma questão de projeto, tudo mais acontecendo. Mas, em 2022, nós estamos com um número de 89%, chegando na casa de 90%. Obviamente, aqui é importante fazer uma ponderação em relação ao período eleitoral, em que o Estado tinha uma vedação de poder fazer o pagamento das emendas impositivas, mas agora, neste fim de ano, seguimos a todo vapor para que possamos fazer a execução das emendas impositivas dos nossos deputados, chegando a 100% de execução o mais breve possível, mas demonstra que o volume de trabalho é muito grande. Somando, esses últimos quatro anos, são mais de 24 mil número de indicações, de instrumentos celebrados, de planos de trabalho analisados. Então, é um trabalho que demanda muito esforço, que demanda muita atenção da Secretaria de Governo, de todos os órgãos envolvidos. E é importante dar este esclarecimento aos nossos deputados estaduais de que, apesar do grande volume de indicação, estamos lá sempre trabalhando para tentar chegar ao máximo da execução de emendas impositivas, como demanda a nossa Constituição Estadual. Bom, presidente, inicialmente, eram essas minhas palavras. Eu queria, aqui de forma muito rápida, agradecer a todos os deputados da Assembleia Legislativa por mais um ano trabalhando juntos. Agora, renovados os votos do povo de Minas Gerais com cada um dos deputados e com o nosso governador, Romeu Zema, teremos mais quatro anos de muito trabalho pela frente, de muita construção para o nosso povo de Minas Gerais. Cansamos de dizer, ao longo da campanha, que foram quatro anos de arrumação da casa, de colocar a casa em ordem, de trazer a organização para o nosso Estado de Minas Gerais, como os meus colegas aqui, secretário Luiz e secretário Gustavo, puderam apresentar a evolução da qualidade da gestão fiscal do nosso Estado, da gestão gerencial do Estado de Minas Gerais. E agora, passados esses quatro anos e entrando no ano de 2023 para o próximo mandato do nosso governador, Romeu Zema, o compromisso do nosso governador e o compromisso de todos nós do governo de Minas é muito claro. Agora, queremos cada vez mais investir na qualificação da prestação de serviços ao povo de Minas Gerais. O nosso objetivo agora é fortalecer as nossas instituições, fortalecer os nossos órgãos de segurança, de educação, de saúde, a infraestrutura do Estado de Minas Gerais, para podermos caminhar cada vez mais firme, cada vez com mais solidez para o desenvolvimento do nosso Estado, sem nunca se esquecer do equilíbrio fiscal. O Minas Gerais passou por momentos muito complicados nos últimos, vamos colocar, na nossa última década, muitas vezes por ter colocado o curto prazo, a demanda de curto prazo à frente da responsabilidade fiscal e da sustentabilidade fiscal do nosso Estado. Nós precisamos, sim, de desenvolver o Estado de Minas Gerais, nós precisamos, sim, de investir no Estado de Minas Gerais, mas nós precisamos também de manter esse Estado viável e estável e sustentável por décadas. Não podemos trocar a nossa estabilidade e a nossa ânsia, urgência por demandas em Minas Gerais para colher lá na frente momentos como nós colhemos nos últimos anos, de dívidas impagáveis, de salários atrasados, de décimo terceiro salários atrasados. É até um ponto interessante, não sei se meus colegas perceberam, essa semana o nosso governador fez o pagamento do décimo terceiro salário. É interessante que nos últimos três anos isso sempre era assunto no final do ano. A nossa pauta de final de ano sempre era o pagamento do décimo terceiro, como iríamos fazer, como iríamos ter os recursos. E esse ano aconteceu de forma natural. Como é a obrigação, muito obrigado pela palavra, como é a obrigação de todos os governos, mas que, infelizmente, não era cumprido no Estado de Minas Gerais e, graças a Deus, hoje é cumprido, a gente hoje está cumprindo e vamos seguir cumprindo daqui para frente com o nosso compromisso com os 21 milhões de mineiros e mineiras que confiam no trabalho do governo do Estado, nosso governador Romeu Zema. Licença, secretária. A presidência esclarece que, na dinâmica dessa reunião, dessa reunião de comissão, não tem a previsão da participação popular, não é uma audiência pública. Vocês são muito bem-vindos aqui, mas a fala dos secretários e, principalmente, dos deputados deve ser, em primeiro lugar, respeitada, assim como nós respeitamos todos vocês e muito agradecida com a participação de vocês aqui. Pode prosseguir, secretário. Muito obrigado, presidente, mas, como eu diria, já ia encerrando. Agradecer mais uma vez à Assembleia Legislativa pela oportunidade e, obviamente, nos colocar aqui à disposição para as ponderações dos deputados. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos, secretário, a sua fala, a sua exposição e eu quero deixar registrado aqui o meu agradecimento ao deputado Virgílio por me deixar permanecer na presidência e dizer a importância que tem essa data para mim de encerrar de forma tão honrosa com três secretários tão brilhantes e que fizeram parte do meu mandato. Caminhamos lado a lado durante esse último mandato juntos. Então, como é importante e significativo para mim estar aqui hoje junto de vocês, agradeço muito, agradeço as palavras de carinho e agradeço também por fazerem com que o mandato que foi tão, tão às vezes, difícil e pesado para mim tenha sido aliviado no ombro e no carinho de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Virgílio, por essa oportunidade. Eu gostaria de agradecer a presença dos deputados que estão aqui conosco, Virgílio Guimarães, que é presidente da comissão de redação, o nosso querido João Leite, presidente da Proferrovias, nosso querido Dalmo, amigo muito, muito querido mesmo, Beatriz Sergueira, nossa respeitada e admirada presidente da comissão de educação, trabalho que ela realiza com muito afinco, sargento Rodrigues, um exemplo para a gente dentro da segurança, ontem fez uma reunião com uma condução dentro da disciplina que exige a polícia militar e que ele carrega durante todos os mandatos que aqui exerce. Não são poucos, não são poucos, está construindo uma história, não é, deputado? Deputado Zé Guilherme, nosso líder do bloco, também presidente da comissão de esportes, faz um trabalho também reconhecido e também brilha como defensor das pessoas com doenças raras e portadores de deficiências. Parabéns pelo trabalho, Zé, e por nos liderar de forma tão tranquila e nos dar tanta segurança. O deputado Zé Reis está aí conosco, querido Zé Reis, Duarte Bechir, o nosso primeiro vice-presidente da Casa, deputado Antônio Carlos Arantes, e de forma virtual nós temos os amigos Gustavo Santana e Ulisses Gomes, reputados também de grande representatividade aqui na Casa, nos acompanhando, o que mostra o peso dessa audiência de hoje e a importância que têm os secretários que aqui estão, que compõem, vamos dizer assim, a base dura do governo que fazem as coisas acontecerem. seguindo a dinâmica e a ordem devida e respeitando, Virgílio, a sua posição como presidente da Comissão de Educação, mais uma vez agradecendo pela oportunidade que está me dando, eu passo a palavra para você fazer as suas considerações no prazo de três minutos. Muito obrigado, senhoras e senhoras deputadas, minha querida presidenta, essa comissão que me deu a oportunidade de ceder a presidência para a Vossa Excelência, que tenha continuidade aqui, mais um na viola, mas jamais substituirá sua doçura, sua simpatia, espero que na atividade que é diferente, substitua, mas na pessoal, nós seremos eternos saudosos da sua presença, senhores secretários e secretárias. Procurando cumprir os três minutos, o assunto da recuperação fiscal sempre foi um assunto que me tocou muito. Eu não sei, secretário, se foi no primeiro mês, no segundo mês do meu mandato aqui, lá se vão quase quatro anos. O primeiro requerimento que eu apresentei aqui foi para a formação de uma comissão extraordinária da Assembleia para discutir a Assembleia, para discutir uma comissão extraordinária para discutir a questão fiscal do Estado. Eu acho que essa Assembleia devia ter feito, ela própria, ela própria, ter tido a ousadia de construir uma proposta, não é só autorizar ou deixar de autorizar. e aí eu venho a pergunta ao senhor secretário Gustavo. Não deu. O governo depois mandou o projeto de lei, a Assembleia não votou. Se a Assembleia não quisesse, deveria ter rejeitado. A Assembleia, ela seria soberana e falaria assim, não autorizo, ponto. Não teria. A Assembleia optou por não votar. não recusou, não aceitou e, portanto, ficou em aberto. O governo recorreu ao Judiciário, ganhou e parece óbvio que ganharia, é óbvio, a Assembleia não recusou. Então, não houve falta, houve falta de manifestação da Assembleia. E uma parte da minha pergunta, o secretário já me respondeu aqui, porque, com a adesão que foi autorizada, eu quero, até aproveitando em vários servidores públicos aqui, tem um item que eu não entendi como o Judiciário autorizou, que foi a parte relativa aos servidores públicos. E o secretário me disse aqui que houve um decreto que eu não conhecia, então, transmito a todos vocês, que autorizou o governo a fazer sem alterar o regime dos servidores públicos. Então, fico até extremamente feliz, não sabia disso, não sei se os servidores sabiam, mas, talvez até ter que ter recorrido ao Judiciário tenha sido bom nesse ponto, porque o Judiciário autorizou logo passar o regime sem precisar de mexer na questão dos servidores. Mas eu pergunto, secretário, a adesão é só o começo do equilíbrio fiscal. Na verdade, o equilíbrio fiscal é muito mais do que isso. é recuperação da dívida, é evitar o naufrágio. O que precisa mesmo é o equilíbrio fiscal a médio e longo prazo. Como que será? Quais são as metas de desenvolvimento, as métricas fiscais, tributárias? E isso tem que ser construído. Eu acho que esse ano é decisivo, já que ficou-se o tempo todo perseguindo se vai ou não fazer adesão à lei federal. Agora chegou a hora de mostrar que veio. E aí? Como provocar o desenvolvimento, a parte saudável da busca do equilíbrio fiscal? Essa aqui é a questão que eu mais coloco para o senhor, secretário. Porque nós teremos que discutir com o novo governo federal a reforma tributária, a reforma fiscal, tudo isso. A adesão está autorizada. Tudo bem. Não sei se o novo governo vai entrar com algum tipo de retaliação contra Minas, contra o governo de Minas. Espero que não. Mas, de qualquer maneira, há um campo enorme, o principal, que é discutir os fundamentos efetivos da superação da crise fiscal. Para os demais secretários, serei mais telegráfico. Secretária, a questão da... Eu vi os seus comentários, ganhei até prêmio, fiquei surpreso, sobre a questão de Brumadinho. Sinceramente, dois anos do acordo e nada feito. Zero. Pode ter sido um prêmio importante. Creio que o Estado não é responsável por isso, mas, sinceramente, não tem nenhum programa iniciado, zero. Zero. Não tem nada do acordo. O que foi feito, o repasse feito para os municípios. Eu faço questão aqui, secretário, não estou responsabilizando a secretaria, mas eu fiquei surpreso de merecer um prêmio, um prêmio internacional, para um programa que não fez nada em dois anos, sinceramente. Deve ser um programa maravilhoso e tal, mas está faltando, talvez, uma ação mais efetiva. O recurso está lá, a VAR está condenada, o acordo está assinado. Não bateram nenhum prego num tapume de uma obra? O que é isso? Sinceramente. Mas, fica aqui, eu sei da sua posição, sei, sua resposta, mas sei que isso tem os comportamentos, promitentes, mas o governo do Estado também é responsável por poupilha nessa máquina. E, por fim, sendo mais pontual ainda, secretário Igor, eu sei do seu esforço para cumprir as emendas impositivas e tal, mas tem muito empenho feito que precisa ser pago. A promessa que seria depois das eleições, secretário Igor, a eleição já passou, o ano está acabando e tem pendências importantes de compromissos feitos do governo com comissão de participação que está aqui, a deputada Celise também, nós aguardamos ansiosamente, aí, eu refiro só das comissões que participam, mas é uma questão pequena se nós olharmos para o montante que o Estado tem para investir. Vejo que é reivindicação dos servidores, me solidarizo com eles, mas também os compromissos feitos, os empenhos já colocados, as verbas de saúde já prometidas, e isso aí ainda estou aguardando ansiosamente, o ano está acabando, o período para isso ser honrado está chegando ao final, eu espero que ainda nessa semana nós conseguimos pôr em dia esses compromissos que foram públicos. muito obrigado. Eu quero agradecer ao deputado Virgílio mais uma vez, dizer da admiração, do respeito e lembrar que somos colegas, não é, Virgílio? Colegas aqui, servidores da casa também. Nós vamos passar agora para o secretário Gustavo para responder, mas também, Virgílio, as suas questões se estenderam à pasta da Luísa e ela também quer fazer alguns esclarecimentos. Então, cada um terá cinco minutos para te atender nos seus questionamentos. Obrigado, deputado, pela pergunta, acho que é importante esse debate. Inicialmente, é importante colocar que a autorização liminar concedida pelo ministro Nunes Marques, ela não inibe a necessidade de autorização da Assembleia Legislativa. Esse é um ponto muito importante. Ela adianta um processo, mas, mesmo assim, ainda é necessário o debate aqui na Assembleia Legislativa sobre o regime de recuperação fiscal. Com relação aos dois pontos colocados pelo senhor, a diretriz para o equilíbrio fiscal e como isso coaduna com o desenvolvimento econômico, vamos lá. Então, o equilíbrio fiscal, na realidade, é um ajuste financeiro do processo do Estado. A gente vem buscando esse equilíbrio, como a secretária Luísa colocou, já o ano passado, alcançamos o equilíbrio fiscal, com um superávit de 103 milhões, temos expectativas esse ano também desse equilíbrio. E por que isso é tão importante? Exatamente, mais uma vez, pegando carona no que a secretária Luísa colocou, a capacidade do Estado de fazer investimentos. Bom, e isso, e o que tem a ver o regime de recuperação fiscal com isso? Na realidade, o Estado, a partir do momento que ele aderiu ao artigo 23 da Lei Complementar 178, em que ele renegociou as dívidas não pagas sobre liminares, ele tem como obrigação abdicar das ações que ele tem com relação à dívida. Então, ele teria que voltar a pagar, além de pagar a renegociação inerente ao artigo 23, ele teria que voltar a pagar o que a gente chama o estoque da dívida. Além daquilo da liminar não paga, a gente tem um estoque da dívida que supera 100 bilhões de reais. Então, a volta de pagamento dessa dívida, se ela não for feita da forma como está prevista no regime de recuperação fiscal, vai comprometer completamente todo o processo de reequilíbrio que o Estado vem alcançando desde 2021. Ou seja, a partir do momento que eu tenho, só preciso ter uma dimensão, o ano que vem, se a gente fizer, fazendo de acordo com o regime de recuperação fiscal, o pagamento da dívida seria algo como 4 bilhões de reais. Se não fizéssemos o regime de recuperação fiscal, seria próximo a 11 bilhões de reais. Então, essa é a grande questão em que, a partir do... a questão do que fazer, a nosso ver, seria a adesão ao regime de recuperação fiscal sob a ótica de ajuste fiscal, sob a ótica de equilíbrio financeiro e orçamentário, sob a ótica de desenvolvimento econômico, o Estado vem sistematicamente atraindo investimentos, buscando cadeias de áreas importantes, cito aqui o setor cervejeiro, cito o setor de energia renovável, enfim, uma infinidade, o setor de e-commerce, enfim, que o Estado vem se destacando com geração de emprego, atrás de geração de emprego, somando mais de 600 mil empregos gerados nesses últimos quatro anos, enfim, a parte do desenvolvimento econômico, ela também é atacada nesse processo, ela já vem sendo atacada nesse processo. Agora, o equilíbrio fiscal é necessário porque, inclusive, além de tudo isso que a gente colocou, tem a questão da credibilidade de um Estado em uma negociação de atração de investimento. a capacidade do Estado investir em infraestrutura, como o secretário Igor colocou, a capacidade de gerar mão de obra suficiente para atender às demandas das empresas que desejam se instalar aqui no Estado de Minas Gerais. Enfim, acho que era isso. Eu só quis separar em termos de equilíbrio fiscal versus desenvolvimento econômico, que um é importante para o outro, mas que os dois estão sendo atacados dentro do processo que o governador Zema tem colocado desde 2019. Eu agradeço a fala do secretário Gustavo, vou passar agora para a secretária Luísa Barreto e esclareço o deputado Virgílio que, ao final, se for necessário, você tem dois minutos para a sua réplica também. Obrigada pela pergunta, meu caro deputado Virgílio Guimarães. Tenho muito respeito pelo senhor, mas me permita discordar em absoluto de que nada foi feito em Brumadinho. O acordo de Brumadinho, ele é um acordo que prevê uma série de anexos e ações cuja execução se dá de forma diferente e de responsabilidade de diferentes entes. Então, a gente tem as ações de fortalecimento do serviço público, por exemplo, essas são 100% de responsabilidade do governo estadual. Nessas ações, nós tivemos um ingresso de 5,9 bilhões de reais ao governo de Minas e 81% dos recursos estão empenhados. Então, muito foi feito. só de obras rodoviárias, por exemplo, nós já temos 40 trechos com obras em andamento, 40 trechos. Então, as coisas estão andando. Nós temos um anexo que diz respeito às obrigações de fazer da empresa Vale e no qual o governo de Minas, junto com as instituições de justiça, ele coordena a seleção de projetos e de propostas a serem feitos. Esses foram objetos de uma consulta popular que foi coordenada pelo governo de Minas e a que citei, que o governo de Minas foi premiado por duas vezes esse ano, na qual foram apresentadas 3 mil propostas pela população atingida nos 26 municípios. Nós tivemos uma participação bastante intensa e já foram selecionados 113 projetos. Desses 113 projetos, 30 já têm ordem de início. Eu, pessoalmente, estive em diversos municípios entregando salas de urgência que têm colaborado para o atendimento à saúde, entregando máquinas que têm colaborado muito também para a melhoria das estradas rurais e para a gestão dos municípios. Neste anexo, nós temos, sim, alguns atrasos e sobrepreços da empresa Vale, que têm sido lidados por nós, junto com os ministérios públicos e com a Defensoria, na Justiça, para nós revertermos esse modelo, mudarmos esse modelo e trazer um modelo mais célebre, porque o modelo da Vale não é célebre e nós estamos acionando judicialmente. Mas, ainda assim, nós tivemos, só neste ano, 18 salas de urgência desentregues, 63 máquinas. Nós temos o programa de transferência de renda, o programa de transferência de renda, a princípio, o governo de Minas Gerais não era parte dele quanto à sua execução. As instituições de justiça tiveram alguma dificuldade na execução e fomos nós que elaboramos toda a metodologia, o formato de contratação da empresa para fazer a gestão desse recurso e, apesar de não ser uma obrigação do governo de Minas, nós participamos ativamente e nós temos 109 mil beneficiários atendidos pelo programa de transferência de renda com um bilhão de reais já executados entre os anos de 2021 e os anos de 2022. A gente tem, deputado, um anexo específico que é um anexo que fala de participação popular, mas que não é esta participação popular que eu falei. A gente tem um anexo de participação popular que prevê três bilhões de reais em projetos a serem selecionados pelas comunidades atingidas, sendo que, e mais um bilhão de reais em microcrédito, este anexo, especificamente, ele tem, de maneira muito expressa, que o governo de Minas não participa da gestão desse anexo. Esse anexo, ele é de gestão exclusiva do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública do Estado. Nós não participamos da gestão dele. E, de fato, infelizmente, a despeito de todo o esforço, porque, apesar de não participarmos da gestão, acompanha o esforço, os ministérios públicos, a Defensoria têm feito o seu trabalho, têm se esforçado, mas ainda não conseguiram, efetivamente, ter a execução deste anexo. Então, o anexo que hoje tem o menor grau de execução, a despeito do esforço dessas instituições de justiça, que são sérias, que trabalham fortemente, ele realmente não tem execução. Mas este é um anexo que o governo de Minas não participa. Então, me permita realmente discordar. Há muito a ser feito, mas a gente tem trabalhado intensamente e as coisas têm acontecido. A realidade é que nós temos obras em todo o Estado acontecendo, nós temos as pessoas recebendo transferência de renda, a gente tem, a consulta popular foi executada e foi realmente reconhecida como uma prática excelente, tanto pelo formato quanto pelo modelo, é isso, a consulta popular do recurso dos municípios a qual a gente participa. Então, eu acredito, devemos sempre caminhar mais rápido e de forma mais efetiva, porque as pessoas que foram atingidas pelo desastre Brumadinho merecem. Nosso esforço é total nesse sentido, nós vamos sempre nos esforçar para que isso aconteça, mas realmente as coisas andam em caminho. Agradeço a secretária Luísa, indago ao deputado Vistil Guimarães, se ele deseja fazer os dois minutos para a sua réplica. Rapidamente, primeiro, secretário Gustavo, os meus comentários se dirigiram basicamente não só para esses dois ângulos, do equilíbrio fiscal financeiro e o desenvolvimento econômico, mas eu coloquei o foco não só na reforma fiscal, mas na reforma tributária. E eu acho que tem muito o que fazer. Vários entraves no desenvolvimento estão colocados. Eu sei que não é da sua responsabilidade, mas ter 13 bilhões de recursos de ICMS não honrado, isso é veneno na veia do desenvolvimento econômico, então alguma coisa tem que ser feita. Então, concordo com a resposta, mas acho que pulou a parte que eu quero um pouco o meu foco, que era a referência da urgência de fazer os ajustes também tributários. Mas, é uma discussão mais longa, eu acho que a Assembleia, espero que na próxima legislatura, possa votar, inclusive, não só autorizando ou não autorizando, mas dizendo quais os termos, o que tem que ser feito, a Assembleia pode fazer isso. Secretária Luísa, passando para o senhor, eu me referia, claro, eu, na questão das, eu falei que só a parte das transferências que foram feitas das rodovias também, está certo, aqueles 700 milhões de rodovias que estão sendo executados, se não me engano, 700 milhões, é verdade, mas, quando eu falei que não teve nada, eu me referi à parte que foi premiada, a parte dos atingidos. Tem uma parte que é aquela que foi paga para as pessoas, mas já seria, com acordo ou sem acordo, entrou no acordo para embelezar, eu acho, o acordo, inflar o valor total, mas isso já era feito. Eu falo a questão de investimentos, tanto o anexo referente às prefeituras está muito atrasado, e o outro, que eu entendi que era o premiado, repito, eu sei, eu já sabia o que ia dizer que não responde, mas não foi batido um prego, não está por mim, não foi batido um prego, não está por mim, com certeza não foi. Não é responsabilidade do Estado? Eu acho que não, mas alguém tem que fazer alguma coisa, o governo federal, a Assembleia Legislativa, a sociedade mineira, não tem cabimento. Dois anos e não acontecer nada, zero. nessa parte, secretário, eu reconheço que eu errei, eu falo que só a parte da distribuição, reconheço que na parte rodoviária, fora da área, está andando. Tem, inclusive, a ponte de São Francisco, está a ordem de serviço, está dada, a obra está andando, quero reconhecer isso. Mas, muito devagar, mas existe, tem mais do que uns preguinhos, uns tapumes aí, mas na parte que me referi, que ali, no foco, realmente, lamentavelmente, eu acho que alguma providência tem que ser tomada, agradeço a resposta, dizendo que está providenciando uma mudança de critério, porque alguma coisa tem que ser feita. É isso? Fazer uma repactuação, entrar na justiça? Mas alguma coisa tem que ser feita. Eu falo porque participei intensamente disso e saio frustrado da Comissão de Participação Popular, de um esforço enorme e não vê nada acontecendo. Mas, então, conte com a nossa solidariedade, se for para apertar, para entrar na justiça, para fazer qualquer coisa, mas alguma coisa tem que ser feita, não é possível. Eu indago ao deputado Virgílio Guimarães, se ele está de acordo, o secretário Igor Héctor gostaria de complementar a resposta do secretário Gustavo Barbosa. Passa a palavra, então, para o secretário Igor Héctor. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Virgílio. Apenas para fazer um adendo na fala do secretário Gustavo Barbosa a respeito da decisão judicial do ministro Cássio Nunes Marques agora sobre a adesão do Estado de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal, o fato do ministro ter dado andamento ao processo do governo, autorização ao governo do Estado a seguir com o processo do regime, ele não só não exclui a necessidade da Assembleia Legislativa de fazer a homologação, a votação e a discussão aqui no Parlamento Mineiro, como, na verdade, está expresso na decisão do ministro a necessidade da Assembleia Legislativa continuar tendo que dar a sua manifestação em relação ao projeto. E aí, já saindo um pouquinho da questão judicial e entrando no nosso ambiente, que é o ambiente político, o governo do Estado considera essencial a discussão do Parlamento Mineiro sobre a adesão ao regime de recuperação fiscal do Estado de Minas Gerais, que é algo que irá englobar todo o Estado de Minas Gerais, todo o ecossistema público do Estado de Minas Gerais, e, para nós, é fundamental que haja discussão no Parlamento Mineiro, democrática, livre, aberta, à exaustão, para que a gente possa construir a adesão ao regime de recuperação fiscal no nosso Estado, que acabou que o governo de Minas adotou a postura de ir ao judiciário por pura necessidade fiscal no nosso Estado. A realidade fiscal de Minas Gerais impôs ao governo do Estado essa medida. Mas nós não só temos a obrigação expressa pelo ministro Nunes Marques de discutir na Assembleia Legislativa, como temos o real desejo e o interesse de fazer essa ampla discussão aqui no Parlamento Mineiro. Apenas para esclarecer. Obrigada, secretário. Eu gostaria de agradecer à assessoria aqui presente por estarem aqui participando, também pela parceria desse mandato, pela importância que vocês têm para cada pasta que está aqui hoje, pelo serviço que foi prestado por quatro anos de serviços reconhecidamente aprovados pelo cidadão mineiro. Eu cumprimento o Juliano, chefe de gabinete da Secretaria de Governo, o Felipe, a gente já mola bem pouquinho lá, não é, Felipe? Samir, que está aqui acompanhando todo esse tempo conosco, a Tatiana, o Rodrigo, a Silvia e a Edilene. Vocês têm sido fundamentais no trabalho que vem sendo realizado e cada secretário sinta-se cumprimentado através da sua equipe. Vocês têm sido a diferença. A gente experimentou quatro anos diferentes na história de Minas. e eu tenho dito sempre aqui, agora é a hora da minha fala, eu tenho sempre dito isso, que já em clima de despedida, não é, Bia? Mas sempre agradecendo a parceria que foi, a diferença que foi para mim participar desde o primeiro dia do envolvimento com o comprometimento, a eficiência e a vontade de fazer Minas acontecer, de voltar Minas para o cenário nacional. Eu sou muito grata e me sinto parte dessa equipe. Eu tenho brincado com o Samir, que às vezes, aqui na hora da minha fala, as pessoas olham meio assim, é porque eu me sinto meio parte da Segovia, sabe? Mas é devido à caminhada da forma como ela foi. Eu gostaria de dizer, secretário Gustavo, que a perspectiva, que o senhor detalhasse para a gente um pouco as perspectivas dos investimentos futuros, considerando o cenário posterior à quitação dos passivos com os municípios e com o poder judiciário, que foi um ponto fundamental nessa caminhada do primeiro exercício do governo atual, a adesão ao regime de recuperação fiscal e como pretendemos caminhar com relação a isso. E eu gostaria de ver também, destacado pelo senhor, os investimentos na educação. Com a CEPLAG, eu gostaria que você, Luísa, falasse um pouco mais sobre o orçamento base zero que você apresentou aqui, o esforço em buscar o equilíbrio fiscal. Seria legal você mostrar para a gente mais diretamente a correlação desse esforço com a valorização dos servidores, seja como causa, e eu te cito como exemplo, como mulher, como servidora de carreira, com a escolha através do processo seletivo e o acerto do nosso governador em colocar frente a CEPLAG valorizando nós, servidores de carreira. Não é, Virgílio? Nós, servidores de carreira. E nós, mulheres, Luísa. Viu, Bia? A importância que isso tem e como isso foi feito, que a gente sentiu ser feito no decorrer do governo. E também como é feito. Pagamento em dia, décimo terceiro em dia, recomposição inflacionária, nomeação de concursados com destaque para a segurança e educação. E ainda, querida Luísa, eu queria te agradecer pelo seu esforço na repactuação do nosso desastre do doce. Eu tenho falado aqui sempre que eu moro na beirada do Rio Doce, eu moro a 100 metros do Rio Doce. Então, a diferença que tem feito você ser firme, ficar a pé e ter acompanhado o nosso problema desde o início. Estar por dentro dos problemas da bacia, estar por dentro de tudo o que está acontecendo e se comprometer com as causas coletivas. Sabe? Que era um esforço que a gente até então não percebia estar acontecendo. Então, eu quero te agradecer por isso e te pedir. Eu estou despedindo, estou deixando um representante do doce aqui, mas eu estou me despedindo. Não se esqueça de me deixar sempre à par de tudo que está acontecendo como você tem feito. Receber lá nossos advogados, os nossos atingidos, da forma como você tem feito, do carinho como você tem feito. Eu sou muito grata porque esse foi o maior sofrimento que nós tivemos na nossa região. Você abraçou como se da região fosse. Viu? Muito obrigada mesmo. Secretário Igor, é muito difícil para mim falar da Segov, porque parece que eu estive lá dentro, acho que de tanto trabalho que eu dei para essa turma que está aqui e para o senhor também, secretário. Mas, assim, eu vi a diferença de relacionamento. E eu falo com muita tranquilidade, gente, porque muito antes desse jovem menino, que poderia ser até meu filho, que eu tenho tanto carinho quanto se fosse por ele, foi envolvido com o meu mandato e eu com ele onde estivesse no governo desde o início, antes dele ir para a Segov, como ele já me atendia, como a gente já trocava ideias, como a gente já buscava participar via Igor de tudo que pudesse vir a acontecer. Então, gratidão, muito feliz de estar aqui, que deve ser a minha última reunião de presidência, de comissão, e estar aqui, ao seu lado. Eu fico muito honrada, muito orgulhosa e não vou delongar nessa fala, não, porque eu já tenho ficado muito emocionada durante toda essa semana. A presença do governo, secretário, nas audiências da Assembleia, mostrou a nossa... Eu digo nossa porque eu me sinto muito com o governo. A nossa vontade de diálogo. A vontade de diálogo do Executivo com o Legislativo. É fácil? Não é fácil. Mas a tentativa ficou clara, a abertura do Executivo ficou clara. E isso com a Casa Legislativa é incontestável. Por quê? Nós apuramos mais de 200 presenças de titulares dos órgãos da administração direta, sem contar presenças dos titulares da administração indireta também e de representantes do segundo e do terceiro escalão aqui nessa Casa. Durante as reuniões, de comissão, toda vez que foram convidados e algumas convocados, e confesso que acho, continuo achando sem nenhuma necessidade de que houvesse alguma convocação, porque vocês nunca se furtaram de estar aqui presentes, de prestar para nós as informações. Era o que nós queríamos ouvir? Às vezes, sim, e às vezes, não. Mas vocês estiveram sempre presentes, sempre não se negaram ao diálogo. Então, nós somos grátis por isso, sou grata a Segovia, por esse comportamento, por esse envolvimento do governo executivo com o legislativo. Então, minhas falas são essas, eu passo para os secretários, para as suas ponderações, e, mais uma vez, agradecendo e dizendo da minha alegria de ter caminhado com vocês nesse período. Obrigado, deputada Celise Laviola. É uma honra realmente estar aqui. Eu queria só, só pegando a fala do deputado Virgínio Guimarães, eu concordo totalmente com ele no sentido da reforma tributária, eu acho que isso é extremamente necessário, e, pelo que eu entendi, vai ser uma pauta muito debatida no Congresso Nacional, agora no próximo ano. Com relação, a senhora pediu uns cenários, em função do desenvolvimento econômico versus o regime de recuperação fiscal, nós temos uma questão importante, eu vou falar novamente sobre a aprovação das leis complementares 192 e 194, em que ela afetou este ano o Estado em uma redução, uma expectativa reduzida de 5,8 bilhões de reais de arrecadação do ICMS, e, no ano que vem, 11,8 bilhões de reais de perda de arrecadação. Isso, sim, faz com que o Estado tenha uma necessidade de se readequar à sua bautica de gestão financeira, e isso mostra a necessidade, reforça a necessidade de adesão ao regime de recuperação fiscal. Por quê? Com ele, como eu expliquei anteriormente, se não houver a adesão ao regime de recuperação fiscal, o Estado, o ano que vem, teria que pagar uma dívida de mais de 11 bilhões de reais, e que não tem capacidade de fazer isso. Com a adesão ao regime de recuperação fiscal, esse valor cai para 4 bilhões de reais. Então, essa junção de perda de arrecadação futura versus adesão do regime de recuperação fiscal é o equacionamento para que a gente não tenha um comprometimento de toda a evolução que o Estado fez com relação às contas públicas. O ajuste que ele vem buscando ao longo desses últimos quatro anos, ele fica comprometido se a gente não conseguir fazer isso, e mais ainda em função das aprovações da Lei Cumprimentar 192 e 194. A senhora perguntou com relação aos investimentos na área da educação. Aqui o Estado vem... A senhora tem uma ideia, o Estado, lá em 2018, o investimento foi de 11 bilhões de reais, esse ano a gente fecha com 19 bilhões de reais de investimento na educação. Isso quer dizer que há um aumento de quase 80% do valor desses últimos quatro anos. Então, eu acho que é importante o trabalho que vem sendo feito no sentido de... Mais uma vez, a organização das contas públicas, ela permite que o Estado busque o melhor aproveitamento dos recursos no sentido de direcionar para áreas fins, como educação, como saúde, como segurança. Não sei se responde, deputada. Obrigada. Secretária Luísa. Deputada Celise, em primeiro lugar, eu queria começar falando que, para mim, pelo menos, é uma honra estar aqui na sua última presidência de comissão. Você, sem sombra de dúvidas, deixa um legado nessa Assembleia, de alguns mandatos, de muito trabalho, de muita dedicação ao povo mineiro, ao povo do Rio Doce, de um empenho sempre de trazer coisas melhores para o nosso Estado. Eu tenho uma admiração, um carinho, um respeito enorme por você. E tenho certeza que o Zé Laviola continua esse legado e que ele pode contar conosco também. Você foi uma grande parceira nossa para ajudar a melhorar Minas. E foi sempre, 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 sempre atuando com as melhores intenções, com os melhores propósitos, com muita garra e com muita força. E você falou muito bem. Nem sempre é fácil para nós, mulheres, estarmos em algumas posições. A gente enfrenta alguns desafios adicionais. E você sempre foi uma guerreira. Assim como é também a deputada Beatriz, que está aqui. Deputada, você me pediu para falar um pouco sobre o equilíbrio fiscal, o orçamento base zero. Esse é um ponto que é muito importante para nós. A gente chegou ao Estado realmente com um cenário catastrófico. Além de 11 bilhões de reais em déficit, nós tínhamos diversas dívidas, as principais delas somavam, cada uma, 7 bilhões. Os números são até coincidentes, mas eram 7 bilhões de dívidas na saúde, 7 bilhões de dívidas de CMS, Fundeb, aos municípios. A gente tinha outros 7 bilhões de dívidas com o Tribunal de Justiça, em relação aos depósitos judiciais. Fora 2,5 bilhões de dívidas de mínimos constitucionais não cumpridos na saúde e na educação, 1 bilhão de reais de férias-prêmio em atraso, enfim. E a gente foi quitando tudo isso e organizando a casa, porque a gente tem a certeza que o papel do Estado não é fazer equilíbrio fiscal por fazer equilíbrio fiscal. É fazer o equilíbrio fiscal para que a gente tenha um Estado sustentável para a prestação de serviços públicos aos cidadãos. Quando a gente começa, na Secretaria de Planejamento, um processo de orçamento base zero, como você colocou, é para entender o que é mais prioritário, o que gera mais resultados à sociedade, e sempre preservar isso. Então, quando nós buscamos equilíbrio fiscal, nós nunca fizemos equilíbrio fiscal suprimindo os serviços públicos, reduzindo a prestação de serviços. Nunca. O nosso foco foi como nós podemos perseguir esse equilíbrio fiscal cortando excessos, cortando aquilo que não é importante, cortando gastos desnecessários com a própria máquina, que podem ser revertidos em melhorias para todos os cidadãos mineiros, que é o que nós temos conseguido fazer. E, a partir do momento em que nós fomos arrumando a casa, nós, felizmente, conseguimos equacionar algo que para nós também é fundamental, que são as dívidas e débitos com os servidores. Ainda temos alguns poucos que serão em breve quitados, mas nós tínhamos salários parcelados que impeçavam. Ninguém consegue planejar a sua vida sem receber em dia, recebendo de forma parcelada. O décimo terceiro, que era devido do ano de 2018, foi integralmente quitado por nós em 2019. Então, em 2019, nós tínhamos dois décimos terceiros a pagar. Em quatro anos de governo, nós pagamos cinco décimos terceiros, e agora pagamos dois de 2021 em 2022 pagos em dia. E nós queremos valorizar o servidor, conseguimos fazer a recomposição de perdas inflacionárias no último ano. Não havia recomposição de perdas inflacionárias no governo, o reajuste geral da base, desde 2012. Então, fizemos esse ano, dez anos depois. Nós sabemos que os servidores merecem cada vez mais, e merecem cada vez mais porque os servidores são a base da prestação de serviços públicos. Então, nós valorizamos o servidor também para melhorar a prestação de serviços públicos, porque nós temos certeza do papel dos servidores. É claro que nós temos o papel, e é um papel que não é simples, de olhar o todo, de entender que a política pública, que ela é prestada ao cidadão, ela depende dos servidores, depende de insumos, nós precisamos de material didático nas escolas, nós precisamos de medicamentos nos hospitais, nós precisamos de combustível nas viaturas para rodar. E o nosso intuito sempre foi tentar equilibrar tudo isso para melhorar a prestação de serviços públicos ao cidadão mineiro de forma muito efetiva, porque nós queremos e vamos valorizar os servidores, mas todos nós, eu sou servidora de carreira, assim como você é, nós trabalhamos para o público, nós trabalhamos para as pessoas, elas são sempre o nosso foco, é o cidadão mineiro. E, deputada, você acompanha tão bem a questão do Rio Doce, a questão do Rio Doce se tornou, para mim, uma questão muito, muito importante, desde que retornei ao governo em 2019, ainda em 2019, assumi como representante do governo no Comitê Interfedorativo, que é a instância que delibera as questões atinentes ao Rio Doce, e me revolta o quão pouco foi feito, me revolta. É um descaso o que acontece com as pessoas do Rio Doce, e nós temos trabalhado muito, muito para reverter esse descaso e trazer melhorias efetivas para as pessoas do Rio Doce. Eu acompanho todas essas questões, minha equipe trabalha já há alguns meses, todos os dias da semana, sete dias por semana, nós temos reuniões aos sábados, aos domingos, aos feriados, para tentar trazer um novo modelo. E você tem sido uma parceira nossa, pode ter certeza, vou te manter atualizada, mas, mais do que tudo, pode contar com o governo de Minas para trabalhar até o limite, para que a gente consiga ter um novo modelo que traga uma reparação justa, efetiva, célere, focada nas pessoas que moram na região atingida, nos municípios que estão na região atingida, para que, finalmente, o Rio Doce tenha a resposta que merece. Obrigada. Obrigada, Luísa. Eu vou, antes de passar para o secretário Igor, registrar a presença do deputado Sábio Souza Cruz, também acompanhando virtualmente aqui a nossa reunião. Secretário. Bom, presidente, eu, por mim, eu já faria das minhas palavras exatamente as palavras da secretária Luísa Barreto sobre o Rio Doce, sobre a questão fiscal do Estado, também sobre a sua pessoa, o seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa, mas não poderia deixar de tecer também algumas palavras nesse sentido, sobre a nossa parceria, sobre tudo que construímos nos últimos quatro anos. A senhora deputada aqui foi eleita de forma completamente independente do trabalho do nosso governador Romeu Zema na eleição de 2018. Nos conhecemos aqui na Assembleia Legislativa e, por conta de puro encontro de ideias, encontro de propósitos, de compromisso com o povo de Minas Gerais, os nossos laços foram ficando cada vez mais próximos, cada vez mais firmes e mais apertados, de fato, em nome do povo de Minas Gerais. Então, impossível a gente simplesmente passar por esse momento sem deixar uma palavra de agradecimento, uma palavra de parabenização pelo seu trabalho, que, graças a Deus, foi reconhecida mais uma vez nas urnas, agora, em nome do nosso Zé Laviola, que, com certeza, seguirá o seu caminho, mas que não, de forma nenhuma, substituirá o legado de Celise Laviola. Ao contrário, irá criar seu próprio legado da família Laviola, de tanta tradição, na política de Minas Gerais. Sobre o ponto que a senhora me perguntou a respeito do diálogo do governo de Minas, eu tive a oportunidade de, na minha apresentação, demonstrar os números, que são mais de 196 participações de chefes, de secretários e órgãos do Estado em audiências aqui na Assembleia Legislativa, o que daria aproximadamente, em média, um secretário por semana na Assembleia Legislativa, nos últimos quatro anos, discutindo com o poder legislativo do nosso Estado e com a sociedade civil todas as demandas do nosso Estado. E fazemos isso, deputada, porque essa é a nossa forma de governar. É assim que o governador Zema nos orienta, porque nós estamos lá no governo do Estado para fazer o que nós acreditamos ser o melhor para Minas Gerais. Não há agenda oculta, agenda paralela no governo do Estado. A secretária Luísa Barreto disse muito bem, e, pegando o gancho dela, o governo do nosso governador Romeu Zema, de um modo geral, ele é muitas vezes vinculado... É um governo de empresários, é um governo de empresários, que pensa como empresa. Caminhando por essa linha, o lucro do Estado é boa prestação de serviço para a população. não faz sentido para governos acumular caixa, simplesmente. E não é essa a política que o nosso governo do Estado realiza. Ao contrário, a nossa política é sempre de gerar a melhor prestação de serviço à população de Minas Gerais. E nós sabemos que isso passa por valorização dos servidores, isso passa por reforço nas estruturas dos órgãos do nosso Estado, passa também por contratação de servidores para poder prestar os serviços para a população, isso passa por investimento em tecnologia, enfim, passa por toda uma gama de serviços que nós temos o dever de investir, pensando no bem-estar dos 21 milhões de mineiros e mineiras que todos nós, que estamos no ambiente público, queremos servir. Então, este é o nosso verdadeiro lucro. Porém, não adianta a gente querer fazer isso com prejuízo. Em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Foram anos, os últimos anos, de muito esforço, como demonstrado aqui anteriormente, para colocar ordem na casa. Eu estou vendo aqui a comissão dos excedentes da Polícia Civil, queria agradecer a todos pela presença, os escrivães, aos investigadores, muito obrigado pela presença. Eu me recordo que, no ano de 2020, eu tive uma reunião com o grupo de excedentes, e aí eu disse a eles o seguinte, olha, hoje é segunda-feira, e vocês estão aqui pedindo para o governo do Estado contratar, chamar os excedentes da Polícia Civil. Se a gente fizer isso, amanhã, na terça-feira, vocês vão vir aqui nos pedir para a gente parar o parcelamento de salários de vocês e começar a pagar os salários de forma integral. Se a gente atender vocês, na quarta-feira, vocês vão voltar aqui e vão nos pedir a recomposição salarial da carreira que tem mais de 10 anos que não é reajustada. De modo que nós temos que ir resolvendo os problemas estruturais do nosso Estado antes de a gente pensar em ir avançando e aumentando o nosso contingente. Foi a explicação que eu dei lá em 2020, e muita coisa evoluiu no nosso Estado desde então. E agora, a nossa perspectiva, não quero frustrar ninguém, mas não cabe a mim aqui fazer o anúncio, não é o meu papel, não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, agora a casa está arrumada, não faz sentido você querer pensar em imobiliar uma casa que está sem telhado. O que eu quero dizer é que nós viemos fazendo um trabalho estrutural muito grande e as perspectivas para o futuro de Minas Gerais, não só para a segurança pública, mas para todo o Estado, é sim de pensar na melhoria da prestação de serviços, de forma sempre responsável, de forma sempre estável e de forma sempre sustentável. É assim que nós vamos fazer. A gente entende, compreende completamente as demandas, acima de tudo, do povo de Minas Gerais, que é para quem todos nós aqui desejamos trabalhar e já trabalhamos hoje. E é assim que nós queremos seguir. Mas este governo nunca irá abrir mão da responsabilidade fiscal, da estabilidade e sustentabilidade fiscal, assim como também nunca abriremos mão da nossa prioridade, número zero, do nosso foco total no cidadão de Minas Gerais. Equilibrando essa balança, nós vamos transformar e desenvolver cada vez mais o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Agradeço, secretário Igor, e sei que sua fala não poderia ser diferente. Nós estivemos lá, eu e o deputado federal Marcelo Aro, e te entregamos um pedido dessa reivindicação da turma aí e te ouvir. Ainda que não com o anúncio, já é uma mostra do que eu sempre disse para cada um deles, que a boa vontade e o comprometimento nunca faltou a esse governo. Muito obrigada aos três secretários. Eu vou passar agora para o nosso querido deputado Dalmo Ribeiro também fazer as suas considerações. E aproveito para registrar a presença do nosso líder de governo aqui, deputado Robert Andrade. Muito obrigado, deputada Celise Laviola. Quero cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar todos os deputados aqui que fazem parte dessa importante reunião. Deputada Beatriz Serqueira, quero cumprimentar também todos os presentes, vereadores de Itutinga e os nossos secretários que hoje nos dão imenso prazer para estar conosco, com a nossa querida amiga secretária Luísa Barreto, nosso secretário Igor, nosso secretário Gustavo. Muito obrigado pela presença de vossas excelências. Eu não tenho nenhum questionamento porque eu estou satisfeito perfeitamente com tudo que já foi dito. O secretário, de forma ampla, sincera e correta trouxeram importantes dados do governo Zema que tem enfrentado o nosso estado de Minas Gerais. Eu quero dizer a vossa excelência, secretário Igor, para transmitir ao governador que essa semana aqui na Assembleia Legislativa, sem dúvida alguma, todos os secretários e secretárias que puderam passar aqui trouxeram, acima de tudo, a palavra séria, verdadeira, que contemplou todos os parlamentares, todos os presentes, pelas informações corretas. Nós sabemos perfeitamente a dificuldade que o governador Zema iniciou o seu governo. Vejo aqui a deputada Celis, o deputado Zé Reis, quando nós estávamos fazendo parte da Comissão de Constituição e Justiça, a comissão tão importante, quando pudemos receber os projetos do governador, sempre preocupado no restabelecimento, em primeiro lugar, do crédito do governo aos servidores, aos fornecedores e, principalmente, ao próprio nome do governo de Minas. O secretário Gustavo nos faz realmente lembrar as dificuldades que o município estava enfrentando, os municípios praticamente sem nenhum recurso, sem Fundeb, sem saúde, sem IPVA, nada. E, realmente, secretário Gustavo, Vossa Excelência, foi muito importante para o restabelecimento desta página de crédito, de pagamento junto aos municípios, o que ensejou, sem dúvida alguma, o pagamento de um acordo importante celebrado no Poder Judiciário com a participação de todo o governo. Da mesma forma, a nossa secretária Luísa Barreto, tão competente que é, tem conhecimento perfeito do planejamento e, principalmente, das ações estruturantes do governo. Trouxe, sem dúvida alguma, algumas posições importantes na valorização do servidor. E, falar em servidor, secretário Igor, devo dizer a Vossa Excelência de todos os secretários também esta semana, todos foram elogiados. E, particularmente, o secretário Igor Alvarenga, secretário da Educação, que esteve esta semana aqui, do qual, sem dúvida alguma, por tudo que falou, foi elogiado e aplaudido pelos servidores da educação. Porque, sem dúvida alguma, o governo Zema preocupado de resgate para a valorização do servidor. Então, nós estamos no caminho certo. Estamos para entrar, inclusive, nos eixos. Resgatamos, inclusive, o crédito dos municípios, dos fornecedores e aumentamos a autoestima de todos os servidores, com pagamento em dia, com décimo terceiro e, principalmente, as coisas caminhando o andar. Hoje, o governo do Estado é aquele que mais recebe do aporte de indústrias, de empresas do Brasil, graças a essa política importante, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para atrair novos investimentos e geração, inclusive, de grandes ações para o desenvolvimento econômico do Estado. Então, nós temos muito a festejar, sim, essa semana, com todos os depoimentos que foram prestados. Eu tenho certeza absoluta que a Assembleia Fiscaliza está completando mais esse ciclo, o encerramento das suas atividades. De minha forma, secretário Igor, devo dizer também da sua fala, eu gostaria de acrescentar um dos projetos mais cobiçados, mais difíceis, para que o governo possa encorajar e, como encorajou e acertou, foi, inclusive, ao acerto quanto às rodovias do Estado. Essa decisão do governador em retomar, inclusive de uma vez corretamente, quanto à privatização, quanto à garantia da recuperação da malha viária, sem dúvida alguma, foi um grande marco do seu governo, além de tantas ações que tem feito, junto à recuperação de hospitais, de escolas, inclusive de todo esse ordenamento para a garantia do desenvolvimento do Estado. Então, eu quero que vossas excelências, na pessoa do secretário Igor, levem ao nosso governador a nossa gratidão de ter tido o privilégio de estar com ele esse mandato, dois anos na Comissão de Constituição e Justiça, agora, nesses dois últimos, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para dizer que valeu a pena. E como valeu? Teremos mais quatro anos, quatro anos que, com certeza, será efetivamente dentro desse contexto tão sério, conforme os nossos secretários colocaram aqui o plano de governo para os próximos anos. Então, fica aqui a minha homenagem, a homenagem do Sul de Minas, porque, mais de 25 anos, estavam buscando uma solução para as nossas rodovias. E, graças à decisão do nosso governador, do secretário Marcato, da participação do secretário Igor, tivemos, com certeza, a concessão das rodovias. São 455 quilômetros de estradas de todo o Sul de Minas. Razão pela qual faço aqui em um agradecimento muito especial em nome de toda a região. Muito obrigado a todos, senhores secretários, e tenho certeza que o ano que vem será um ano abençoado, como foi esse ano, com todas as dificuldades, mas, vossas excelências, com a capacidade e, principalmente, com essa articulação de responsabilidade, puderam trazer mais autonomia, mais segurança e mais espaço social para o governo, para o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, sejam felizes. Obrigada, deputado Dalmo, sempre tão atencioso, tão carinhoso. Suas palavras vão fazer falta aqui nessa casa, viu? Sua atuação, como foi na CCJ, a força que deu e como fez acontecer. Muita coisa que o governo precisava aqui no primeiro bienio dessa nossa legislatura. Eu indago ao secretário se querem fazer alguma fala sobre a ponderação do deputado Dalmo. Secretária Luísa. Queria apenas deixar aqui minhas palavras de agradecimento ao querido deputado Dalmo, que, no próximo ano, deixa a casa, mas deixa a casa com o imenso legado de entregas a Minas, ao sul de Minas, ao desenvolvimento econômico mineiro, pautas que sempre foram tão caras. Agradecer por toda essa parceria nos últimos anos. Nosso grande parceiro das UAS compartilha. Várias entregas ainda serão feitas, deputado, pela CEPLAG, a partir do seu esforço de trazer mais municípios para esse novo trabalho que a gente propõe. É só realmente um agradecimento e o meu carinho por você. Obrigada, deputado. Obrigada. Apenas corroborar com as palavras da minha colega secretária Luísa Barreto, ao nosso deputado Dalmo, de tanta tradição e de enorme legado na Assembleia Legislativa, de tantas batalhas que lutamos, deputado Dalmo, de tanta defesa aos servidores que o senhor tantas vezes fez ao lado do nosso governador Romeu Zema. Me recordo até de uma batalha em que o senhor foi um dos grandes protagonistas que era a retomada do pagamento das férias-prêmios dos professores, que era uma dívida, se não me engano, de mais de 500 milhões de reais que o governo do Estado tinha com os servidores e que hoje, graças ao trabalho de muita gestão, mas de muita articulação do trabalho do senhor, já estamos prestes a quitar essa dívida, já estamos até quase que em dia já com os nossos servidores, mais uma dívida que o governo do Estado assumiu para poder pagar e parabenizá-lo por todo o seu trabalho, por todo o esforço e dizer que os nossos laços não se encerram ao final desse ano. Na política, é sempre muito importante a gente estar ao lado de quem está do nosso lado, independente do campo de batalha. É importante sempre estarmos juntos, o futuro será, com certeza, muito promissor para todos nós e pode contar conosco no governo do Estado, pode contar comigo, pessoalmente, à frente da Secretaria de Governo, com o nosso governador Romeu Zema, de estarmos sempre trabalhando juntos e construindo caminhos para que o nosso grupo, para que o seu trabalho continue sendo desenvolvido por muitos anos e gerações no nosso Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado. Obrigado, senhor. Só endossar aqui as palavras da secretária Luísa, do secretário Higdo, e é uma palavra de agradecimento, deputado Dão, agradecer todo o apoio que o senhor nos deu aqui sempre, é só isso, endossando todas as palavras aqui, muito obrigado por tudo. Obrigada. Obrigada aos secretários. Indago para o deputado Dalmos, que quer fazer uso da réplica. Então, vamos passar a palavra agora para a presidente da Comissão de Educação, nossa querida deputada Beatriz Serqueira. Beatriz, registrando aqui o que já foi dito essa semana, já dissemos várias vezes, estivemos em várias reuniões juntas e no plenário, que o diálogo que formamos e a amizade que construímos estando de lados diferentes, mas sempre lutando pelo que é melhor para Minas, cada uma no seu ângulo, na sua ideologia e da sua forma, mas o respeito que sempre houve, que sempre aconteceu e a admiração que vou levar, além do carinho que você já sabe, já te contei que é muito especial. Com a palavra para as suas considerações. Obrigada, presidenta. Nós já tivemos a oportunidade de celebrarmos essa jornada dessa legislatura que se encerra. Então, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os colegas parlamentares que participam desse Assembleia Fiscaliza, cumprimentar os secretários, a secretária de Planejamento e Gestão, de Governo, secretário de Fazenda. Quero cumprimentar os trabalhadores que estão aqui fazendo a justa manifestação pela nomeação de concurso público, a área de investigadores, a área de... Vamos bater palma. Acho que pode, não é, presidente? Pode. Então, reafirmar meu compromisso com a valorização do serviço público e com a cobrança de realização de concurso. Perito também, perito também. Realização de concurso público e nomeação de concurso, porque é assim que fortalecemos o serviço público. Da mesma forma, deixar o meu abraço aos profissionais da educação que historicamente acompanham todas as edições do Assembleia Fiscaliza, presentes, cumprindo essa tarefa de sindicato cidadão. Sabem da importância na estratégia do legislativo, eu os cumprimento através da coordenadora Geraldo Sindhuti, professora Denise Romano, que acompanha os trabalhos aqui nesta sexta-feira. Cumprimento feitos. A população que está aí nos acompanhando também nesse importante Assembleia Fiscaliza. Presidenta, eu vou fazer pergunta para os três, vou separar didaticamente com a boa professora primária que sou. A primeira questão, eu queria dirigir então à secretária de Planejamento e Gestão, a Luísa CEPLAC. Secretária, a minha pergunta é muito, muito objetiva. Eu nunca trago novidades na Assembleia Fiscaliza, eu sou muito previsível. Eu estou aqui com o relatório resumido de execução orçamentária demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, orçamento fiscal, aqui está em janeiro, outubro de 2022. Aqui, secretária, a senhora sabe que o saldo financeiro conciliado está em, do Fundeb, saldo quer dizer que tem dinheiro na conta, esse saldo que eu estou lendo, 2,540,247,128 reais. Fundeb, 2,540,247,128 reais. Do salário e educação, também tem um saldo considerável, 3,129,871,734 reais e 78 centavos. O governo tem, sistematicamente, se recusado a fazer o rateio dos recursos do Fundeb aos profissionais da educação. Minha pergunta é o que vocês vão fazer com o dinheiro? 2 bi de Fundeb, o dinheiro está na conta, eu ouvi atentamente toda a explanação, todo mundo fala da educação, o que eu acho fantástico, porque significa que a gente está pautando, e aí a gente ouve respostas no sentido da disputa, da narrativa. Ouvi do secretário de Educação que vocês vão comprar mais uns tablets que dessa vez vão funcionar, que vocês estão fazendo trilhas do futuro com convênio de mestrado para o professor que não vai receber pelo mestrado, porque a carreira, como está, não recebe pelo mestrado, mas vai poder fazer mestrado, provavelmente, numa escola particular paga pelo Estado. O que vocês vão fazer com o dinheiro? Essa é a minha pergunta objetiva, porque o dinheiro tem, o fato de vocês investirem 70% dos recursos do Fundeb não anula a obrigação de fazer o rateio, porque o Fundeb não é para fazer caixa. Então, essa é a minha pergunta. Quero lembrar, o governo contesta o direito do pagamento do piso salarial integral, está contestando judicialmente o direito dos profissionais da educação de receber o adverb, está contestando judicialmente o direito à opção remuneratória das diretoras apostiladas? Qual é a política de valorização? Eu falaria essa segunda pergunta, mas é isso. O que vocês vão fazer com 2,5 bilhões de recursos do Fundeb? Secretário de Governo, eu acompanhei atentamente a apresentação do senhor e fui lembrando que, na verdade, presidente, é meio que um balanço esse assembleia fiscaliza, é o último, está acabando, então, a gente consegue ter uma memória. Eu me lembro que a assembleia legislativa, votou a reforma administrativa que o governo Zema quis em 2019. No final de 2019, se eu não me engano, vocês também solicitaram a autorização para antecipação das questões unióbio, inclusive vinculando ao 13º salário na oportunidade. Nós votamos. Em 2020, nós votamos aqui algo que eu lutei muito contra e outros colegas, foi a reforma da Previdência. Quando veio a Covid, a primeira legislação foi aqui construída na Assembleia para dar toda a proteção e um arcabouço jurídico para o Estado ter as ações necessárias no enfrentamento à Covid. Foi um grande guarda-chuva, não só na área da saúde, mas na área da administração pública, a recuperação econômica. Depois, nós votamos o Acordo da Vale, que foi feito sem a presença da Assembleia, de porta fechada, veio para cá, tiveram algumas alterações, mas a Assembleia votou. E aí, continuando na minha memória, o governo do Estado recorreu ao Judiciário no dia 15 de dezembro de 2021 contra a Assembleia Legislativa. O assunto é que o abuso de poder. Foi a primeira ação. Depois, 31 de janeiro de 2022, o governador do Estado foi ao STF para, arguindo, descumprimento de preceito fundamental contra atos lesivos praticados pelo presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Depois, o Partido Novo, em 31 de março de 2022, ajuizou uma ação no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais contra o presidente da Assembleia Legislativa e contra a Assembleia Legislativa, questionando a política de comunicação institucional da Assembleia Legislativa, argumentando que era a propaganda eleitoral antecipada e negativa. Depois, dia 5 de maio, o governo foi ao STF pedindo uma medida cautelar contra novos atos lesivos praticados pelo presidente da Assembleia Legislativa. depois, 14 de junho de 2022, o governador do Estado foi novamente ao STF propor a guição de descumprimento de preceito fundamental contra atos lesivos praticados pelo presidente da Assembleia Legislativa. Eu li, em um curto espaço de tempo, em menos de 12 meses, cinco vezes que o governador ou o seu partido recorreu ao judiciário contra a Assembleia Legislativa e ou contra o presidente da Assembleia. Então, minha pergunta para o senhor, hoje foi publicado um decreto dando sequência à adesão ao regime de recuperação fiscal sem autorização da Assembleia, autorização legislativa. Minha pergunta para o senhor também é muito simples. Vocês pretendem trabalhar com a Assembleia Legislativa? em menos de 12 meses, cinco judicializações? Qual é o futuro? Porque, se está tudo na justiça, podemos fechar? Podemos fechar o poder legislativo? Qual é a relação? É judicial, não é política que o governo Zema quer estabelecer com o poder legislativo? Porque eu fiz um histórico, secretário, de dois anos em que as pautas que o governo quis nessa casa foram aprovadas, pautas que eu sou contra, foi contra a maioria delas aqui, inclusive, no seu conteúdo, na sua forma, e a Assembleia cumpriu o seu papel. Não cumpriu, talvez, exatamente como o governador queria, não sei, mas a Assembleia não se furtou ao processo. De repente, em menos de 12 meses, cinco judicializações com multas pessoais contra o presidente. A decisão do dia 15 de dezembro, que nós estávamos no plenário, multa, 100 mil reais, se não me engano, lembra, Rodrigues? Contra o presidente da Assembleia Legislativa. Então, essa é a minha pergunta. Como é que vai ser o nosso futuro? A gente teve a menor renovação do último período, então, em grande parte, seremos nós mesmos. É o mesmo governo e seremos nós mesmos. Como é que vai se dar esse processo no próximo período? Então, pergunta para o senhor. Para o secretário de Fazenda, eu quero, na verdade, secretário, discordar só um pouquinho de vossa excelência na análise que vossa excelência trouxe aqui das questões financeiras do Estado. Nesse caso, não vou nem fazer uma pergunta, porque são pontos de vistas muito diferentes. Nós temos quatro anos de governo Zema, então, nós temos condições de fazer uma análise da política econômica adotada, fiscal adotada pelo governo numa outra perspectiva. Então, eu acho importante registrar que o ajuste fiscal realizado pelo governo Zema foi ancorado pelo lado da receita, sendo viabilizado principalmente pelos seguintes fatores. é importante que a gente debata isso. A receita tributária cresceu acima da inflação e da variação do PIB mineiro entre 2018 e 2021, acumulando uma alta de cerca de 3% em relação ao PIB e de quase 34% em termos nominais. O caixa do governo contou com reforço adicional de receita tributária de 19 bilhões e o ICMS foi uma principal fonte de financiamento do Estado com uma ampliação de 16 bilhões. Segundo, a receita de transferências também teve desempenho significativo e acumulou a expansão nominal de mais de 28% no mesmo período, representando uma ampliação de recursos superior a 8 bilhões. Vai notar que, durante o governo do PT, a receita de transferências acumulou perda absoluta, menos 13% em termos nominais e relativa a menos 27% em proporção ao PIB, explicitando o cerco financeiro a que foi submetido pelo governo federal ilegítimo do Michel Temer. Terceiro ponto. O caixa do governo estadual também foi reforçado por receitas extraordinárias advindas do acordo de reparação do crime, porque foi um crime, da Vale em Brumadinho. O acordo judicial envolveu nos caixos do Estado montante pouco mais de 11 bilhões, sendo que parcela de 3 bilhões ou 0,4% do PIB foi aprovado no orçamento fiscal de 2021. No primeiro quadrimestre de 2022, outra parcela de 1,4 bilhão foi incorporada ao orçamento do Estado, somando aí um ganho extraordinário de receitas de mais de 4,5 bilhões. O quarto ponto, estou finalizando que são só cinco, tá, presidenta? O não pagamento integral do serviço da dívida viabilizado por meio de oito liminares obtidas junto ao STF em ações civis ordinárias. Com isso, o governo estadual deixou de desembolsar em juros, em cargos e amortizações de dívida mais de 10 bilhões em média, nos anos de 2019 a 2021, abrindo espaço no orçamento para a sustentação de outros gastos. E o quinto e último ponto, a ampliação de despesas inscritas em restos a pagar processadas. Ampliou, que abrangem os pagamentos que encontram pendentes. Trata-se, portanto, de um mecanismo precário de autofinanciamento do governo. Na gestão do Zema, os restos a pagar processados foram ampliados em quase 26 bilhões, passando de 3,3% do PIB para 5,7% do PIB. Então, essas questões proporcionaram uma melhora do fluxo de caixa, mas também evidenciaram, e agora nós estamos fechando os nossos mandatos na Assembleia, e o governo do Zema. Então, nós conseguimos fazer uma leitura mais estrutural, que foi uma política calcada em fatores não recorrentes e precários. O Zema não encaminhou nenhuma medida visando reorganização das finanças estaduais. Poderíamos dizer que foi uma inação a característica da gestão do Zema, na medida em que a decisão estratégica foi de jogar parado, aproveitando melhorias temporárias e extraordinárias de fluxo de caixa para amenizar certos impasses em relação a componentes fiscais e financeiros. A adesão ao regime de recuperação fiscal vai provocar da mesma forma uma melhoria do fluxo de caixa temporária. A reorganização estrutural da questão fiscal de Minas Gerais continua sem ser enfrentada. Então, só queria posicionar, eu provavelmente serei uma das poucas que farei um posicionamento diferente aqui, mas, por ser parlamento, esse posicionamento diferente é necessário. Não existe pensamento hegemônico na sociedade e V. Exª, secretária da Fazenda, sabe que eu cumpro exatamente esse papel de trazer um outro ponto de vista. Então, eu gostaria de compartilhar um outro ponto de vista em relação às finanças do Estado, de forma que nós temos um balanço estrutural. Mas, em relação à Segov e em relação à CEPLAG, eu gostaria, a presidenta, se possível, que os nossos secretários pudessem me responder. Obrigada. Querida Bia, a presidente da comissão hoje se despedindo está de coração aberto para que vocês falem todo o tempo que for necessário. Eu vou passar primeiro para a secretária Luísa, que foram as primeiras indagações. Obrigada, deputada Beto de Serqueira, pelos questionamentos. Acho que é importante fazer aqui os devidos esclarecimentos. De fato, no relatório resumido de execução orçamentária do quinto bimestre, há apuração de um saldo financeiro do Fundeb de R$ 2,540,000,00,00, como a senhora bem colocou. Só que precisamos esclarecer que o saldo financeiro ali colocado, boa parte dele, na verdade, já tem despesas empenhadas e comprometidas. Então, esse saldo, embora ele apareça, conforme as demonstrações contábeis exigem, A gente tem, desses R$ 2,540,247,128 mil, a gente tem, já empenhados com despesas desse ano, e ainda não pagos, por conta dos trâmites naturais de execução da despesa, R$ 776,319,902. A gente tem ainda despesas que foram inscritas em anos anteriores em restos a pagar, no montante de R$ 873,833.622. Portanto, hoje, quando a gente olha a disponibilidade líquida do saldo financeiro do Fundeb, a gente está tratando de um volume de R$ 890,093.604, cuja perspectiva nossa, dada a nossa previsão de execução de despesas ao longo do ano, e também o restante de receitas que temos até o final do ano, é de fecharmos esse ano com o saldo de Fundeb de R$ 848 milhões em conta. Só que esse saldo, deputado, é muito importante a gente colocar, ele, parte dele, e a menor parte, advém de receitas deste ano. Neste ano, até agora, a gente tem uma execução dos recursos da receita de 2022 do Fundeb, de 99,76%. A nossa perspectiva é de chegar até o final do ano com a execução da receita de 2022 do Fundeb, de 99,94%. Esse saldo, então, ele decorre de saldos de anos anteriores acumulados, uma parte mais substancial dele, inclusive, de uma correção contábil feita pela Secretaria de Fazenda, não me lembro se no ano de 2020 ou 2021, de despesas de Fundeb que tinham sido executadas em despesas de pessoal e que não tinham sido efetivamente pagas por questões de execução, e isso de um somatório de vários anos que criam esse saldo contábil. E, neste ponto, quando a gente trata do rateio das despesas do Fundeb, e a senhora conhece muito bem a legislação, a gente trata do rateio de despesas do Fundeb, a lei, o que a lei prevê, é o rateio de despesas do Fundeb referentes à sobra dos recursos da receita arrecadada naquele ano. A lei não prevê o rateio de despesas de saldo de exercícios anteriores. O governo não pode fazer nenhuma despesa, seja ela de custeio, de investimento, ou, principalmente, de pessoal, que não tenha previsão legal da sua execução. Então, a gente não existe a previsão legal de rateio de despesas de Fundeb de saldos financeiros de exercícios anteriores. Até nesta semana, estivemos reunidos com o Sindiúti, e o Sindiúti me perguntou se a gente não poderia, então, criar um instrumento legal de rateio das despesas de saldos de exercícios anteriores do Fundeb, no que eu respondi que o Estado, por estar acima dos limites da lei de responsabilidade fiscal, desde setembro de 2015, ele não pode criar nenhuma despesa nova de pessoal, sob pena de o governador e a secretária de planejamento incorrerem em crime de responsabilidade fiscal. Não há possibilidade de criação de novas despesas de pessoal que não haja prevista. Ano passado, quando fizemos o rateio do Fundeb, do que faltava para complementar os 70%, a lei federal já previa a possibilidade de rateio, por isso, pudemos fazer pela primeira vez. Nós não poderíamos, hoje, mandar um projeto de lei de criação de uma nova despesa de pessoal por estarmos acima dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Mas eu reconheço aqui que, ao final do ano, teremos aproximadamente, é claro, isso são perspectivas, cerca de 848 milhões de reais, mas que advém, em especial, de anos anteriores. Com relação à quese, realmente é algo que vem de anos, a não execução de quese, e nós estamos buscando reverter isso. Nesse ano, a nossa receita de quese foi de 640 milhões de reais. Nós empenhamos, neste ano, 1 bilhão e 400 milhões de reais em quese, ou seja, nós estamos executando 800 milhões de saldos de exercícios anteriores, com despesas diversas de educação. A intenção do governo é justamente que a gente consiga executar todo esse passivo de quese, a gente já vem fazendo isso e continuará a fazer. Então, toda a quese desse ano foi integralmente empenhada, e empenhamos ainda 800 milhões de saldos de exercícios anteriores. Obrigada. Agora, agradeço ao secretário Luiz, agora ao secretário Igor Eto. Deputada. De forma muito objetiva, como foi a sua pergunta, a expectativa do governo em relação à Assembleia Legislativa é que os projetos do governo sejam votados, discutidos, debatidos, apreciados pela Casa. É isso que o governo espera da Assembleia Legislativa. E, aliás, acho que esse é o núcleo de atuação da Assembleia Legislativa. Não há, por parte do governo do Estado, nenhum interesse de acionar a justiça. E nos próprios documentos que a senhora trouxe, a senhora pode sempre ver o histórico de que o governo do Estado envia seus projetos à Assembleia Legislativa com a intenção de discutir os projetos na Assembleia Legislativa. Mas, uma vez que os projetos não são pautados, não são discutidos, não são debatidos e não são votados, a realidade do Estado, do Poder Executivo, vai se impondo, de modo que o governo do Estado passe a ter que buscar outros caminhos, alternativas, para poder exercer a sua função de Poder Executivo. Então, o que nós esperamos da Assembleia Legislativa, como a senhora mesmo disse, já estamos aqui quase que em clima de balança, em clima de encerramento de ano, e, nesse caso específico, encerramento até de legislatura, é que, na próxima legislatura, a gente consiga construir, na Assembleia Legislativa, e, de forma nenhuma, aqui, deputado, estou eximindo o governo dos seus erros de articulação política, ou seus erros de diálogo com a Casa, mas o que eu espero, de forma bastante sincera e esperançosa da Assembleia Legislativa, é que, nos próximos quatro anos, sejam quatro anos de intensas discussões e debates de projetos de autoria de deputados, mas também de autorias do governo do Estado, que a gente possa discutir, que a gente possa debater e que a gente possa votar. Algumas vezes, dando a vitória ao governo do Estado, outras vezes, derrotando projetos do governo do Estado, como é previsto da Assembleia Legislativa a sua total independência para analisar os projetos do governo do Estado. Então, em suma, o nosso desejo sincero e a nossa expectativa em relação à Assembleia Legislativa é que a gente possa votar os projetos do governo nos próximos quatro anos, sempre de forma democrática, republicana, à exaustão, com transparência. Esse é o nosso objetivo e desejo em relação à Assembleia Legislativa. Agradeço ao secretário Igor. Antes de passar para o secretário Gustavo, eu gostaria só de destacar também a presença do deputado Gustavo Mitre aqui conosco e agora o deputado Noraldino, nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente. Secretário Gustavo. Deputada Beatriz Serqueira, com respeito mesmo, muito respeito mesmo pelo trabalho que a senhora faz, a senhora efetivamente busca entender as questões, realmente temos visões diferentes, mas isso, como a senhora falou, faz parte do processo da democracia, cada um pensar da sua forma, enfim, mas com muito respeito, que a senhora sempre me tratou e eu espero sempre tratar a senhora também da mesma forma. Com relação ao ajuste fiscal ser ancorado pela receita, eu não vejo problema. O ajuste fiscal, ele tem o ataque à despesa e a melhora da receita. Isso faz parte de um processo de ajuste fiscal. Então, isso mostrou que o Estado, mesmo não tratando de aumento de impostos, ele tem sido efetivo na sua arrecadação, ele foi mais efetivo no processo de arrecadação nesses anos. Não houve aumento de impostos e, mesmo assim, a arrecadação tributária melhorou. Nós, inclusive, estamos hoje com uma participação maior do que tínhamos no passado com relação à arrecadação geral de CMS no país. Então, eu acho que isso daí é uma coisa bastante importante e é muito trabalhosa. Não ficou parado fazendo o processo. E aí eu vou emendar, como só coloquei, não houve nenhum encaminhamento de medida de ajuste fiscal. Vamos lembrar, a senhora mesmo disse que não concorda, mas a reforma previdenciária foi um ajuste fiscal, só o ano passado gerou mais de 800 milhões de receita de redução de despesas e, esse ano, mais de 1 bilhão. Então, isso acho que mostrou estruturalmente um processo de ajuste fiscal. Com relação ao caixa do Estado ter recebido o Acordo da Vale, como todos sabem, o Acordo da Vale é blindado. O caixa do Estado não pode, para as despesas correntes, utilizar recursos da Vale. Ele tem lá demonstrado o seu caixa, mas esse caixa não pode ser tocado, porque há determinação de como deve ser utilizado. Então, isso não entra para qualquer processo de pagamento de despesa corrente. E a senhora tem razão, o não pagamento da dívida foi realmente importante para o Estado fazer o equacionamento de todo o processo que vem de passivos anteriores. Foi isso que permitiu, por exemplo, equacionar o acordo da AMM com relação aos municípios. Foi o que permitiu começarmos a equacionar tanto o depósito judicial quanto o acordo de convênios da saúde com os municípios. que permitiu colocar o salário em dia, foi o que permitiu colocar o 13º em dia, pagar a férias-perma. Então, todo esse processo de não pagamento, sim, ele foi utilizado em benefício desses equacionamentos. O que ocorre é que agora, esses equacionamentos foram feitos, nós precisamos ter uma reentrada de pagamento de dívida com relação da forma prevista no regime de recuperação fiscal. E aí, buscando a questão que a senhora colocou, e concordo com a senhora, o regime de recuperação fiscal é pontual, ele é pontual, ele é uma forma de atacar, naquele momento, a dívida, o equacionamento da dívida. O Estado hoje não tem capacidade de atacar de forma, como é, voltar a pagar a dívida plena com as finanças. Então, eu concordo com a senhora, ele é pontual e tem que ser, porque ele é um regime financeiro. A ideia dele é essa, é fazer equacionamento de dívida. Então, concordo com a senhora, a senhora tem toda a razão. Com relação à ampliação do RP, sim, é verdade, houve uma ampliação de restos a pagar, até esse bimestre, a partir desse segundo semestre, nós já reduzimos, caiu para 14 bilhões de reais. Por quê? Desculpa, 14, é, total de 14 bilhões, sendo que desses 14 bilhões, nós temos acordo, vale, nós temos acordo do convênio, do convênio de saúde da AMM. Então, hoje, se você tirar esses dois, dá menos de 5, entre 4 e 5 bilhões de RP. Por quê? Ele aumentou a partir do momento, e isso ocorreu com o fenômeno, a partir das liminares concedidas a partir de 2018, que a dívida entra para o resto a pagar. A dívida não paga, ela entra e resta a pagar. Então, isso traz, infla o resto a pagar. E com o acordo que nós assinamos, o artigo 23 da Lei Cumprimentar 178, essa dívida foi equacionada, então, vamos ser pagada em 30 anos, conforme previsto nesse artigo 23. Então, houve a redução dos restos a pagar, conforme eu coloquei no slide aqui, em que o resto a pagar caiu de 58,9 bilhões, no total, para 14,4 bilhões no quinto bimestre desse ano, em função exatamente do equacionamento da dívida. Era isso, muito obrigado. Agradeço, secretária, indágua, a deputada Beatriz. A presidência vai te conceder a réplica. Peço só que seja um pouco mais breve. Com a palavra, a deputada Beatriz Sergueiro. Na questão das relações políticas do governo Zema com a Assembleia, secretário, vocês são maioria, eram em 2019, permanecem como maioria, na maior parte das comissões de mérito da Casa. Eu fiz essa pergunta à deputada Laura Serrano em um debate na Rádio Itatiaia. Por que o projeto de lei do regime de recuperação fiscal, que foi protocolado em 2019, nunca saiu da CCJ? A oposição não é maioria na CCJ. Nunca foi, continua não sendo. Que é a primeira comissão. Eu tentei aqui ver qual é a tramitação, não deu tempo de ver em quais outras comissões o projeto de lei do regime de recuperação fiscal tramitaria. Mas o governo tem base aqui na Casa, preside comissões de mérito. De fato, o comando da pauta do plenário é do presidente da Assembleia Legislativa. Assim como o comando da pauta nas comissões é do presidente de cada comissão. Eu sei porque eu sou presidenta de comissão e eu tive que, muito rapidamente, aprender regimento interno aqui da Casa. Por que não tramitou nas comissões onde o governo tinha uma base que pudesse dar condições a essa tramitação? Eu já fiz esses debates, inclusive, com deputados. Nós ficamos dois anos debatendo o regime de recuperação fiscal. Não teve ausência de debate. Só eu, só eu, deputada de oposição, promovi duas audiências públicas em comissões aqui na Casa. Só eu promovi. Fora outros debates que, com certeza, aconteceram por parte de outros colegas parlamentares. Eu fico, secretário, com a mesma pergunta. E quando a tramitação não atender os interesses do governo? Vai judicializar de novo? Em menos de 12 meses, cinco ações? O presidente da Casa, diretamente atacado, com multas, ações judiciais do Estado contra a Assembleia e contra o presidente da Assembleia Legislativa. Porque, de fato, pode ser que o interesse do governo, vocês queriam que acabasse com a escola de saúde pública, no projeto de lei que vocês enviaram para cá, em 2021. Nós tivemos um entendimento diferente. E, no processo, não conseguimos caminhar. O governo tinha um posicionamento, outros parlamentares tinham outro posicionamento. Então, o fato de nós não chegarmos a um denominador comum vai ser tratado como o quê no próximo período? A judicialização? Como é que o governo se sentiu tão à vontade de questionar a política de comunicação institucional da Assembleia? A petição inicial, eu trouxe toda, vocês sabem que eu sempre trago a fonte das informações. Estão aqui os prints do Instagram da Assembleia, do site, do portal da Assembleia Legislativa. Eu quero entender como é que isso, questionar a política institucional de comunicação da Assembleia, se enquadra em não ter tido os interesses, os projetos do governo tramitando na dinâmica que o governo acha que era a necessária. Minha última observação. Luísa, eu acho que vocês perderam uma grande oportunidade de ter feito da educação uma pauta estratégica. Muitos servidores votaram no Zema em 2018, na expectativa de uma nova política. E os servidores se confrontaram com uma velha política do choque de gestão. Vocês trazem nos PowerPoints o antes e o depois, que, com certeza, aquela escola aconteceu isso mesmo, mas a gente vive profundas desigualdades no Estado. Eu visito escola em cada canto desse Estado. As desigualdades são reais, são concretas. Você tem menino que come muito bem sentado no refeitório, e você tem menino que está comendo pelos cantos em uma escola que não oferece refeitório. Em 2014, eu visitei essa escola tem um mês. Acho que vocês perderam a oportunidade de construir uma política de valorização dos profissionais da educação. Porque você falou que todo esse recurso não é exclusivo de 2022, mas vocês fecharam 2021 com mais de 3 bilhões na conta do Fundeb. O recurso existe. O recurso existe. E aí há uma série de justificativas, inclusive restos a pagar. Você não pode fazer o rateio, porque a justificativa é que parte dessa receita não é desse ano, mas o resto os a pagar, que não é desse ano, vocês vão fazer com o recurso do Fundeb. Acho que o governo perdeu uma grande chance de tratar com dignidade os profissionais da educação. Não é verdade que o secretário de Educação foi aplaudido pela educação aqui na segunda-feira, como o colega parlamentar disse. O secretário foi aplaudido pelos cargos comissionados que vieram acompanhar o secretário de Educação. Os cargos comissionados. Muitos, inclusive, estavam corretamente identificados com o crachazinho. Superintendentes, assessores, cargos comissionados, o que está plenamente legítimo. Mas a educação não está aplaudindo esse governo. Nós estamos disputando versões e deveríamos, em um próximo mandato do governo Zema, parar de disputar a versão. Vamos discutir a realidade da escola. Ela está cruel. E a categoria se dedicou tanto, tanto a manter a escola de pé e não teve nenhum retorno de valorização. A categoria, finalizo, presidente, a categoria da educação olha para o governo Zema e enxerga o quê de futuro? Todos os seus direitos judicializados. Piso, advebe, direito das diretoras aposentadas, está tudo judicializado. Carreira, vocês pagam mestrado para professora que não vai receber pelo mestrado enquanto estiver trabalhando, enquanto estiver viva, porque a política de carreira você conhece melhor do que o plano de carreira. Qual é a perspectiva? Tem dinheiro do Fundeb? Vocês poderiam ter construído uma política de rateio desses recursos, considerando a realidade, a necessidade, e ter dinheiro em caixa. Eu lamento que nós tenhamos este balanço na educação. E tenho esperança de que nós conseguimos alterar essa realidade, porque a realidade da escola está muito difícil. Não está essa realidade de plenas satisfações e de emojis, de carinho e de corações, não. A realidade está difícil e nós temos o dever de alterá-la. Agradeço, presidente, a sua gentileza na condução dos trabalhos. As minhas falas, em geral, são falas de minoria, nessa casa, mas elas são necessárias, no sentido de trazer um olhar que também precisa ser trazido. E estou dentro da escola cotidianamente. Sei que a realidade está difícil e precisava ter respostas melhores do governo. Sigo cobrando que o governo deveria fazer o rateio dos recursos do Fundeb. Obrigada. Está bem. Obrigada, deputada Beatriz. Nós vamos agora passar a palavra para o deputado Duarte Bechir. Ok, senhora presidente, senhores secretários, secretárias, meus pares aqui nessa casa e os demais visitantes que estão conosco nesse momento tão importante. Eu queria ressaltar, na minha fala, e serei breve, que nós temos nos próximos quatro anos, Deus nos dando vida e saúde para que possamos estar aqui. E quando nós pedimos vida e saúde, nós lembrando daqueles que nos deixaram, muitas das vezes, no meio do mandato, já não estão mais conosco aqui, e que Deus nos dê primeiro vida e saúde para que a gente possa estar trabalhando aqui. Esse é o meu desejo. E o retrato que a gente quer fazer, muito rapidamente, eu fui vereador e era campeão de indicação na Câmara de Campo Belo. E quem foi vereador sabe do que eu estou falando. Ao vereador cabe fazer as indicações, e não cabe ao vereador medir se o recurso está pronto para atender às suas indicações. Então, é a função legislativa, você não tem acesso, acesso, até porque a própria Constituição define que os regimes, governo e legislativo, eles devam ser harmônicos, mas são independentes. E, numa dessas situações que eu vi que a Beatriz trouxe na Casa Dia de Hoje, eu participei dela e, em determinado momento, eu não sabia se eu estava agindo, respeitando a legislação, ou se eu queria, como uma grande maioria fez, dar uma resposta ao servidor. Eu estava em Itaiandu, o deputado Zegueresme estava lá comigo, e fui abordado por um grande grupo de servidores da educação que me perguntou, o senhor vai votar a manutenção do veto ou vai derrubar o veto do governador? Eu os convidei para uma conversa e disse a eles, olha, presta atenção, o veto tem tudo para ser mantido, derrubado, melhor dizendo, o governador vai perder. Mas, uma semana depois, ele vai ao judiciário e vai dizer, olha, a Assembleia está tirando a minha capacidade, porque quem sabe do problema, se eu tenho ou não tenho, em condição ou não em condição, de pagar o que a Assembleia está me impondo, sou eu, porque nós somos poderes diferentes, somos harmônimos, mas somos independentes. E aí uma delas chamou a representante que estava mais alta, falou, o que o deputado está dizendo? Que nós vamos ganhar, mas não vamos levar. Eu falei, sim, está claro que não vai levar. É uma satisfação, é uma posição política, é um ano eleitoral, e esse ano eleitoral, às vezes, ele pode ser ingrato com algumas pessoas, eu quero dar o exemplo aqui do deputado da minha esquerda, deputado João Leite, juntamente com outros, um dos deputados mais trabalhadores dessa casa, que não estará conosco, não por falta de trabalho, dedicado, correto, pontual. Mas, as circunstâncias que nos envolvem, cada um no seu trabalho em campo, são diferentes. Então, o governo imediatamente foi ao judiciário, olha, a Assembleia pautou aqui esse projeto, e eu não tenho capacidade de pagar, não teria que ter ido? Teria. Porque nós rompemos a barreira da independência que afasta os dois poderes, e que cada um tem que saber a sua. Então, foi um momento justo, assim como os demais. Eu estava na FFO, e lá a deputada Beatriz tem assento comigo, não tivemos a situação pública, mas eu estava na FFO, e eu alertei o doutor Eli, falei, doutor Eli, se nós aprovarmos esse relatório, dizendo que está correto ir para o plenário, a derrubada do veto do governador, nós estamos, nós, da comissão, estamos dando um parecer sem base para o resto dos deputados. E eu disse a ele aquele dia, o senhor que tem um discurso aqui de construir pontes, o doutor Eli gosta muito de falar em construir pontes, essa ponte vai quebrar. Ela não se sustenta na travessia, e foi o que aconteceu. Então, o que eu tiro de exemplo desse mandato? Eu quero aqui fazer essa fala porque, se hoje o Estado paga e se estão comemorando o recebimento do 10 terceiro, sem nenhum parcelamento, é porque algo de importante foi feito pelo governo, segundo o secretário de Fazenda, sem sacrificar o contribuinte. E algo que está sendo feito, se a gente procurar, nós vamos encontrar nas economias desse governo. Agora, se nós, deputados estaduais, não partilharmos a responsabilidade e dar ao governo a condição de pagar os aumentos, e se nós cobrarmos do governo tão somente os aumentos, as nomeações, nós estamos pedindo que ele faça o exercício sozinho, que ele busque a receita onde ela estiver, e nós só queremos brigar pela despesa. Então, nós temos que, parceiros, na discussão de projetos, como fomos na Previdência, aprovamos, para que nós possamos dar ao governo a condição de pedir a ele aquilo que nós achamos que está correto. Então, eu faço essa menção, na certeza de que, senhor secretário, da Fazenda, nós temos pela frente o projeto de responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, nós temos para discutir. Ela ficou por muito tempo paralisada na comissão, na CCJ. O presidente distribuiu a outro parlamentar, e esse parlamentar utilizou o seu tempo máximo. É verdade que a Beatriz Serqueira, nesse período, propôs as audiências, foi grande a participação dela, mas aonde o projeto tinha que caminhar mais rápido, ele demorou a caminhar. E, quando ele chegou no plenário, o governador se vendo acuado, porque o Banco Central, a todo momento, falava, nós vamos receber a dívida e nós vamos parar Minas Gerais, porque se recebe a dívida, para Minas Gerais, para. Nós não vamos para lado nenhum se for executada a dívida de imediato, nós não temos capacidade de pagar essa dívida. Então, o exercício que eu quero pedir aos meus pares é que nós sejamos cúmplices de todos os mineiros, de todos. Sou servidor público de origem, de origem. Mamãe era professora, meu pai também do Estado. Quando a mamãe recebia, e o deputado João Leite dizia aqui, nos nossos debates, mamãe está triste porque o salário dela vai ser parcelado. Mamãe está triste porque vai receber o 10 terceiro parcelado. É uma realidade. Quando foi promulgada a PEC, que garantia o pagamento do piso em 2018, o deputado Rogério Corrêa foi o autor, eu também assinei. Eu assinei, está lá meu nome. Ele era o primeiro signatário. E foi uma festa. Governador Pimentel, a Beatriz esteve presente no momento da assinatura, da promulgação. Foi uma baita de uma festa. Agosto. E nem um mês para frente conseguiu pagar. Por que não conseguiu pagar? Nem um mês. Embora ela tenha sido promulgada em agosto de 2018. Não se tinha dinheiro. Você cria a lei e você não tem o dinheiro. Não, não foi. O governador Pimentel, nós estávamos aqui, não conseguiu pagar porque o Estado não tinha caixa. Então, você criar leis que vão versar em despesas e você não topar discutir as leis que versem aumento de receita para fazer jus às despesas, então, eu não consigo descobrir ou nós vamos achar que essa conta vai fechar. Eu não consigo, ainda não achei. Então, o que eu quero e deixo aqui pedido ao secretário Igor, ao secretário da Fazenda, à Luísa, nós sabemos que as divergências que ocorreram aqui, ela se deveu muito, sargento Rodrigues, vossa excelência, que é um dos deputados mais preparados dessa casa, regimentalista, sabe de cor, de trás para frente, frente para trás, o nosso regimento interno, nós sabemos que o governo realmente teve muita dificuldade nessa casa, e isso é notório. Quem falar que o governador teve facilidade aqui, nós estamos sendo injustos conosco mesmo. Ele teve muita dificuldade. Aliás, muito mais dificuldade do que possível facilidade. E o que nós queremos agora? Nós temos que procurar os deputados eleitos. E a Beatriz disse certamente, nós somos a maioria, o governo é o mesmo. O que nós temos que procurar? O caminho do entendimento e da responsabilidade. Porque, em uma casa onde o pai permite os filhos gastarem mais do que ele sozinho trabalha, o pai vai ser condenado. Vai para o SPC. Então, nós, como responsáveis parlamentares, nós temos a responsabilidade de legislar, de acompanhar o sentimento que move o governo, porque, se o governo parar, nós também vamos parar. Então, eu quero deixar aqui, secretário, e eu deixo só essa fala para o secretário, e que ele possa ir em um breve relato, dizer do sentimento que também a própria Secretaria da Fazenda, porque o secretário Igor já foi claro, que quer paz, que é harmonia, quer que os projetos sejam avaliados, a Luísa fez uma explicação, da grande importância de nos dar, de submeter à Assembleia da nossa responsabilidade pela apreciação do regime da Lei de História Discal. Eu queria pedir, tão somente, essa fala, e me sinto, nesse momento, compreendido de que nós não podemos esquecer que esse mandato foi o primeiro da história do Legislativo Mineiro, em que os secretários tiveram que vir aqui a cada seis meses, e nós tínhamos, todos nós tínhamos aqui, um compromisso, a gente está aqui, pode reforçar, deputado João Leite, de não convocar secretário. Nós eximimos os secretários de serem convocados. E que os secretários vieram aqui, ou para ser vaiado, ou para ser censurado, ou para ser criticado, duas vezes por ano. Foi a primeira vez, o primeiro governador que colocou os seus secretários para vir à Assembleia. Nunca aconteceu. Eu sou a favor da manutenção, mas nunca tinha acontecido, Celise. Nunca. Então, acho que tudo que nós fizemos nesses quatro anos, as lições que nós temos que tirar, os acertos, e nós nos unirmos. Não quero aqui prejuízo eleitoral para nenhum companheiro ou companheira. Valorizo o trabalho da Beatriz, que ela foi que me antecedeu aqui. Mas, nos momentos que tivemos que aceitar o governo recorrer à justiça, foi porque, em algum desses momentos, nós extrapolamos o nosso limite e entramos na seara dele, que não era da nossa permissão. Secretário, eu queria ouvir. Obrigado, deputado. Passo para o secretário. Está com a palavra. Desculpe, deputada. Bom, deputado, é isso. O senhor colocou muito bem. Eu acho que o debate tem que acontecer aqui. o Estado, o governo do Estado, não está fechado no RRF, sendo a única solução. Nós enxergamos essa solução. Mas, se for apresentada também soluções que são viáveis, o Estado não tem nenhum problema em redirecionar a sua avaliação quanto ao regime de recuperação fiscal. A nossa análise na Secretaria de Fazenda, na Secretaria de Planejamento, é que temos que buscar efetivamente o equacionamento da dívida através do regime de recuperação fiscal. Mas, se tivermos outra alternativa que seja factível, em que o responsável pela dívida, que é a União, aceitar, nós não temos problema nenhum. Não há nenhuma questão de se agarrar ao regime de recuperação fiscal. Então, eu endosso o que o senhor falou, acho que o debate aqui na Assembleia vai ser muito importante para a gente explicar e tirar qualquer tipo de dúvida e partir para a votação. O que quer que seja, seja o resultado negativo para o Estado ou para o governo, seja positivo, o que quer que seja, enfim, mas que seja debatido. Agradeço a oportunidade, deputado. Obrigada, secretário. Satisfeito, deputado Duarte Peixi? Ok. Agradeço, deputado Duarte Peixi, também pela participação. Lembrando aqui, como se ressaltou aqui o deputado Sargento Rodrigues, nós aprovamos para que a Assembleia Fiscaliza acontecesse. Foi um ato, uma emenda constitucional para que tivéssemos, foi aprovada, hoje faz parte da Constituição. Mas lembrando também, deputado Duarte Peixi, que está sendo cumprido o que determina a lei, coisa que nós até então não assistíamos. Falou aqui, baixinho aqui. Não, mas vieram de muito bom grado e foi cumprido. Nós até então não assistíamos o cumprimento do que se era determinado aqui nessa casa. Então, nós ficamos satisfeitos com essa postura dos secretários e do governador. Nós vamos passar agora para o deputado Antônio Carlos Arantes, nosso primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. Gostaria de cumprimentar a pessoa da Serviço, diante da grande quantidade de deputados, cumprindo a sua pessoa, cumprimentar todos os nobres parceiros, deputados, deputadas, também nossos secretários aqui presentes, Gustavo, secretário Igor e Aguilza, e demais presentes. Diante dos números, o que nós temos que analisar é que quatro anos do mandato do governador Romeu Zema, realmente a evolução é muito grande. Isso, e é bom sabermos que a evolução poderá ser maior ainda, porque a estruturação, ela é real e ela é sustentável. Não é números maquiados, não é, como é que eu posso falar, fogo de pago, é coisa sustentável e verdadeira. E os números, então, os gráficos, nada melhor do que os gráficos que mostram a evolução positiva. E isso nos tranquiliza e buscamos fazer com que isso realmente seja muito, como eu posso dizer, continuar neste gráfico positivo, ascendente, porque temos uma equipe no governo Romeu Zema, tem uma política que não faz malabarismo, é pé no chão. Então, não anda a 200 por hora nem a 120, mas todo dia, o dia de hoje está melhor do que o de ontem, e o dia de amanhã será melhor do que o de hoje. Eu não tenho dúvida disso. E nos tranquiliza, então, o nosso povo mineiro a saber que o sonho de vocês, não tenho dúvida, que está no caminho, e que, se Deus quiser, acontecerá, porque é necessário e o governo pensa desta forma. Então, as ações são tão sustentáveis e confiáveis que abriu todo esse espaço, esse VEC grande de grandes investimentos no Estado. São mais de 250 bilhões que estão sendo aportados no Estado, de recursos de empresas, investidores no Estado, e isso, automaticamente, vai se transformar em arrecadação, em novos recursos que possibilitará não só a recomposição dos quadros, como de salários, como também de empregos para o povo mineiro, que Minas tem sido, não sei se foi o momento em que eu saí, mas talvez não tenha sido abordado, que os números mineiros são bem melhores do que a nível nacional, em todos os sentidos, inclusive na geração de emprego. Então, é mais para cumprimentar e dizer da nossa expectativa de mais um grande mandato. Eu, Luiz, cumprimentar pelo trabalho sério no planejamento, o Gustavo, o secretário Igor, lá na parte política também, na parte de governo, a vida do lado do governador Romeu Zema. E nós sabemos as divergências, a oposição está nos fazendo bem o seu papel, não tenho dúvida, mas quando tem números para mostrar de forma transparente, quando tem gráficos que mostram com muita clareza que o Estado está no caminho certo, eu não tenho dúvida que isso nos possibilitará buscar novos sonhos e novas ações, inclusive, secretária, o nosso sonho é dar a estrada Pimenta-Guapé, porque ela é uma estrada fantástica, não só para Pimenta-Guapé, mas para toda a região. Sonhar também em um programa de rodovias com baixo custo, de qualidade, como estamos fazendo já na nossa região. E hoje são mais de 150 municípios, ligando distritos e povoados, regiões de mais movimento nos seus municípios, nas parcerias com as prefeituras, que hoje é um projeto vencedor e que nós iniciamos lá em São Sebastião do Paraíso, o governador Romeu Zema esteve lá conosco, o Paraíso Guardinha, e que serviu de espelho hoje para muitos e muitos lugares. Então, enfim, são muitas ações aí, os hospitais que estão, os hospitais regionais, que estão já em fase de avanços também, para que consigamos terminar neste mandato e ter esses hospitais. As escolas, que hoje vem escola para todo lado sendo reformada, sendo ampliada, as quadras, as recuperações de rodovias, que hoje é um projeto, ficou tempo necessitando, hoje está para todo lado do Estado, tem projetos bons acontecendo, e outros, assim, visitação. Enfim, então, o Estado, a forma do governador Romeu Zema, a gestão dele, ele impôs, inclusive, no seu secretariado e nos seus comandados, este perfil de não falar alto, de falar mais com calma, e muitas vezes as pessoas até não percebem, mas é um Estado em movimento constante e sem, como se diz, sem patinar. E aquilo que vai em movimento constante, com combustível, e tem esse combustível, vocês propiciaram isso, eu não tenho dúvida que nós não vamos muito longe, se Deus quiser, e teremos mais quatro anos vitoriosos aí no nosso governo. Muito obrigado. Estamos juntos aí para continuar essa luta, essa batalha. Obrigado. Agora. Eu agradeço o deputado Antônio Carlos Arantes, a secretária Luísa quer tecer comentários sobre a colocação dele. Caro deputado Antônio Carlos Arantes, queria, primeiramente, agradecer as suas palavras sempre tão gentis e falar que realmente são quatro anos de muito trabalho, quatro anos que vêm pela frente com muito trabalho, mas sua parceria tem sido fundamental para que a gente avance. Você deu um exemplo muito importante das rodovias de baixo custo, um projeto seu que tem sido muito exitoso e que tem nos inspirado, inclusive no Acordo da Vale, a transferir a pavimentação de algumas rodovias para os municípios, que, de fato, têm conseguido fazer rodovias com custo menor do que o nosso no DR. Vamos batalhar muito pela rodovia Pimenta Guapé para que ela possa ser concluída. E o tema de recuperação das rodovias está no nosso foco prioritário. A gente sabe que tem muito trabalho a ser feito. Contamos com o seu apoio sempre. Muito obrigada. Você tem sido, realmente, um parceiro essencial nosso. Obrigada, deputado. Obrigada, secretária. Obrigada, deputado Antônio Carlos Arantes. Sempre muito prudente e assertivo nas suas colocações. Nós agora vamos passar para o deputado João Leite, meu irmão João Leite. Muito obrigado, querida irmã, deputada Celis Laviola. Queria saudar as deputadas, os deputados. Também minha querida, como uma filha, tão querida que... Vou falar do coração, não é, gente? Era do coração. Luísa é do coração. Coordenou e fez meu plano de governo para Belo Horizonte. Eu perdi, não foi por causa dela, não. Nosso plano era bom demais. Foi por minha culpa, não foi culpa dela. Então, muito querida, secretário Gustavo, muito obrigado pela presença aqui. Também o secretário Igor Eto. Eu aproveito para lembrar nosso, meu querido deputado Sargento Rodrigues, que antigamente não era assim, não. O secretário não vinha aqui, não. O comandante da Polícia Militar não vinha. Na Comissão de Segurança, a gente fazia convite, eles não vinham. Aí Rodrigues convocava. Não vinham também com convocação, não. O governo do PT, eles não vinham aqui na Assembleia Legislativa. Era um negócio impressionante, diferente dos secretários atuais e do governo, que o tempo todo vem a Assembleia. e ontem mesmo nós tivemos a presença do comandante da... Foi antes de ontem o comandante da PM, não é? Antes de ontem o comandante da PM, tivemos o comandante dos bombeiros, o chefe da Polícia Civil, o secretário de Segurança Pública. Queria saudar aqui os investigadores. Sonhando que eles estejam lá, viu, Luísa? Que eles estejam lá, Igor. Que eles estejam lá. Por que eu trato os investigadores assim? Meu pai foi um investigador. Eu lembro quando meu pai morreu e mandaram para mim o atestado de óbito dele. Estava escrito no atestado de óbito do meu pai. Não deixe herança. Eles é que pensam, não é? Deixou a honra dele. Para entrar em casa, tinha uma revista. Não podia trazer nada da rua. Ele passava a mão nos bolsos da gente, dos cinco filhos dele. E foi um tempo difícil. Teve um tempo que ele foi transferido para juiz de fora. Ficou cinco meses e minha mãe cuidando de cinco filhos. Sozinha. Então, a vida do policial, especialmente naquela altura, não era fácil, não. Então, eu queria saudá-los. É importante porque vocês já fizeram o concurso. Não precisa nem contratar mais um concurso para vocês poderem trabalhar. Desejo que vocês sejam muito felizes nessa carreira tão nobre que é a carreira do policial. O primeiro defensor dos direitos humanos é o policial. A vida dele está na rua, defendendo a população. Queria também aqui, Luísa, especialmente, Luísa, queria falar da minha alegria. Em 2003, você não tinha nascido ainda, eu era o secretário de Desenvolvimento Social e Esporte de Minas. E quando eu fiz o levantamento dos Jogos Escolares de Minas Gerais, tínhamos, naquela altura, 58 municípios nos Jogos Escolares. E o governo dava dinheiro para clubes profissionais, clubes de lazer, e eu peguei todo o recurso e coloquei nos Jogos Escolares de Minas Gerais. Esse ano, o governo fecha... Eram 58 municípios em 2003, secretário Igor. O governo fechou esse ano com 839 municípios nos Jogos Escolares. Sabe o que é uma final dos Jogos Escolares? 20 mil pessoas numa cidade, secretário Gustavo. Então, eu queria parabenizar o governo por isso. Outra coisa importante desse governo é o investimento no xadrez da escola, que ajuda a inteligência das crianças, dos nossos estudantes. Recentemente, veio uma professora para agradecer de governador Valadares. Por quê? Valadares foi Valadares, Celise. Porque as crianças estavam com problema com a matemática. Entrou com o xadrez, resolveu. O xadrez é algo, assim, fundamental. Por fim, eu queria parabenizar esse governo também pelo pagamento de algumas coisas que doeram demais. Eu adoeci, e Luísa me ajudou demais, me dando dados que me fizeram adoecer mais. Os depósitos judiciais, o dinheiro da mulher que foi abandonada pelo marido, esses maridos, fujões, deixa a mulher com os filhos, o dinheiro do alimento das mulheres. O governo passado, junto com o Tribunal de Justiça, tirou R$ 7 bilhões do depósito judicial. Gerente de bancos presos, porque chegava lá e não estava o dinheiro. Foi um negócio impressionante. Agora, o que mais me doeu, eu orientava a minha mãe com 90 anos, mãe, não pegue empréstimo, mãe. Não pegue empréstimo consignado, porque o governo não vai pagar. Nós vimos aí policiais, policiais, policiais com o nome do Serasa. Policial com a dignidade dele, com o nome do Serasa, porque o governo pegava o dinheiro na fonte, na fonte, no dinheiro que o servidor recebia, pegava o dinheiro para o governo, mas não pagava a dívida. Essas coisas doeram demais. E, como eu já falei aqui, os convites que fazíamos para ouvir o chefe de polícia, ouvir o comandante da polícia militar, dos bombeiros, eles não vinham, eles ignoraram a Assembleia Legislativa nos quatro anos de governo deles, fora o parcelamento do salário. A gente fazendo vaquinha para ajudar a minha mãe para comprar os remédios dela. Doente. Então, eu queria agradecer muito por isso a esse governo e queria agora, rapidamente, uma pauta, que é a pauta das ferrovias, caríssimo secretário Igor Eto. Nós estamos aqui com o relatório final, o senhor vai receber o relatório final da Comissão de Ferrovias. Entreguei a locomotiva, e o nosso relatório demonstra algumas coisas de duas empresas que já receberam autorização de renovação da concessão das ferrovias em Minas Gerais para mais 30 anos, a Vale e a MRS. Secretário, queria chamar a atenção e o deputado Noraldino, fiquei, eu vendo o relatório, acompanhando, ficava lembrando dele, que ele lutou muito para ter mais estruturas em Juiz de Fora e ganhou só um viaduto em Juiz de Fora. Mas ele não precisa ficar triste, não, porque uma cidade que nós gostamos muito, Santos, recebeu muito mais. Da Vale, tem um quadro, secretário, depois eu queria que o senhor visse, esse quadro demonstra o seguinte, na renovação da concessão da Vale para mais 30 anos, a Vale investiu em Minas Gerais, vai investir em Minas Gerais, 8% de toda a outorga que ela tem que pagar. No Espírito Santo, 2%. Minas Gerais tem 70% da malha ferroviária da Vale e o Espírito Santo tem 30%. Mato Grosso e Goiás recebeu 78,57% do dinheiro da renovação da Vale. E a Bahia, 10%, mas a Vale não está na Bahia. O que foi isso? Trilhos que foram comprados pela Vale e colocados na Bahia para a ferrovia de Caetité até Ilhéus. Então, nós vamos agora para a MRS, que recebeu também autorização para operar por mais 30 anos. A obra de vulto definida para Minas Gerais é um terminal multimodal de cargas em Igarapé. As demais obras consistem apenas em algumas travessias em desnível. vem adulto ou passagem inferior. O grande problema que nós temos é na região metropolitana de Belo Horizonte, onde, inclusive, por conta da lentidão do comboio, do trem, nós temos uma situação de roubo de ferro gusa. A segurança de Minas Gerais está sofrendo com o roubo de ferro gusa porque o tráfico de drogas está ganhando um grande dinheiro com esse furto de ferro gusa. O ferro está muito caro e crianças estão sendo cooptadas pelo tráfico de drogas na região Oeste de Belo Horizonte para subir nos vagões e jogar o ferro gusa para fora. Nós estamos falando em toneladas de furto. Quem é que paga? A polícia paga esse custo. porque a ferrovia tinha que ter uma polícia ferroviária federal. Não existe. Então, é a polícia militar, a polícia civil que tem que trabalhar nisso. Quanto que Minas Gerais recebe por isso? Zero. Se eles pagassem esse gasto que Minas Gerais tem com acidentes em rodovias, acidentes em ferrovias, eles imediatamente, Luísa, podia chamá-los imediatamente. Nós teríamos uma estrutura mais forte. Então, só terminando, para dar os dados então da renovação da MRS. Para Minas Gerais, a outorga paga pela MRS, 9%, 9,47%. Para o Rio de Janeiro, 9,08%. Para São Paulo, 81,48%. uma das obras de São Paulo é a seguinte, a drenagem do centro da cidade de Santos. A MRS, que tem a maioria dos seus trilhos em Minas Gerais, vai investir na drenagem do centro da cidade de Santos. E, por fim, investirá também R$ 2 bilhões para o trem intercidades, 100 quilômetros de trem de São Paulo até Campinas. Aquela conversa nossa antiga, doutora Luísa, de que nós não podemos deixar que Brumadinho fique sem trem. Temos que ter um trem. A MRS passa dentro de Brumadinho, deixa o barulho e a poeira do minério. mas, eu lembro, marcamos com o Luiz Otávio uma reunião, viria o prefeito de Sarzea, de Birité, de Brumadinho e também lideranças locais, reunião marcada da cidade administrativa 9 horas da manhã e eles chegaram 11, 11, por causa do engarrafamento que existe. Então, você imagina, a MRS passa ali e foi fazer uma ferrovia de São Paulo Santos, trem de passageiros intercidades. Por fim mesmo, agora, secretário Igor, queria chamar a atenção para isso, que é muito importante. Ou está havendo agora a renovação da concessão da VLI, que é o maior trecho ferroviário dentro de Minas Gerais e a VLI. A VLI já fez uma audiência pública obrigatória, só que depois da audiência pública eles mudaram o plano de negócio todo. E o que está no novo plano de negócio da VLI? Abandonar 1.400 quilômetros de ferrovia em Minas Gerais. Vão abandonar de Corinto até Salvador. Então, eu queria deixar essa contribuição, essa alerta, vamos ver quem é que vai segurar essa guerra, essa luta, porque é impossível aceitarmos isso. Então, na verdade, eram coisas mais de coração, eu não tenho uma pergunta, tenho só esse reconhecimento e esse pedido para acompanhamento permanentemente, essa Assembleia deixou para o governo uma contribuição na reforma administrativa, foi criação da superintendência ferroviária, da subsecretaria ferroviária. Eu queria parabenizar a superintendente ferroviária, escolhida pelo governo, doutora Vânia Cardoso Silveira, ela é brilhante, ela foi da inventariança da rede e agrada toda a frente ferroviária de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Agradecemos o deputado João Leite, que fez um trabalho reconhecido por toda a casa e eu acho por todo o Estado por brigar por Minas Gerais nesse posicionamento, considerando a nossa vasta malha ferroviária e a necessidade que temos do transporte mais barato. Obrigada, João, por tudo que você fez. A secretária Luísa quer fazer algumas ponderações sobre as suas considerações. Meu caro deputado, amigo, pai, João Leite, eu vou ficar até emocionada aqui, se me desculpa. Primeiro, eu queria agradecer suas palavras. Você deixa essa casa, depois de alguns mandatos, de muita entrega, de muito legado e de uma dedicação incansável a todas as causas às quais ele se dedicou. Você deixa um legado no esporte, deixa um legado no desenvolvimento social. Para as ferrovias, a gente ainda tem muito legado para construir, tem muita demanda ainda, mas nós vamos correr atrás juntos. E, sabe, deputado, eu sempre falo que conheço poucas pessoas com seu coração. Então, saiba que você tem aqui a filha, a amiga, e que queria só reconhecer seu tempo, você me desculpa pela emoção, você encerra sua participação no legislativo da melhor forma possível. Minas agradece por todo o seu trabalho. Obrigada, secretária Luísa, até a gente se emociona porque o João Leite é um irmão e nós dois seguiremos numa mesma causa, com certeza, numa mesma luta, não é, João? Seguiremos juntos, não é, irmão? Como irmãos que somos. Eu vou, então, agora passar a palavra para o deputado Zé Reis. Minha querida presidente, meu muito bom dia, Celise, e na sua pessoa cumprimentar todos os demais deputados dessa mesa e da mesma forma os que estão de forma online, cumprimentar toda a assistência e na mesma hora cumprimentar esses três secretários de referência do governo, Romeu Zema, que carrega com todas as agruras e dificuldades, o Gustavo, a Luísa, e da mesma forma o Igor. Quero aqui abraçar os nossos líderes, Zé Guilherme, e da mesma forma o nosso querido vovô, que ainda há pouco estava aqui. Toda a base de governo, todo o trabalho realizado nesses últimos quatro anos, que assim posso dizer, trabalho com as que assumimos, com todos os cenários de dados, de financeiros, aos destroços, todas as certidões ao descrédito total perante o governo federal. Então, é uma gestão que a gente conseguia olhar com todos os bons espíritos e altivez, ainda olhávamos para o fim de 2022 com os dados que talvez não chegaríamos a 30% do que é apresentado por esses relatórios que aqui vejo. Nenhum gráfico, nenhum gráfico demonstrando que o Estado regrediu, reduziu ou diminuiu o investimento ou o desenvolvimento. Então, terminando essa legislatura, a gente fica um tanto quanto feliz naquela ocasião onde pairava dúvida, onde pairava a possibilidade de uma gestão que, até então, naquela ocasião, se falava que iria dar errado, que não iria avançar, que não iria crescer, e nós apostamos, mesmo que na dúvida, mas acreditando no potencial do governador Romeu Zema, acreditando no potencial do Estado de Minas Gerais, acreditando no potencial de trazer o Estado para os trilhos e hoje estamos aqui comemorando esses dados tão importantes. Quando, mais cedo, o secretário Igor falava que, até então, o fim de ano parecia fim do mundo. a pauta principal era, dentre elas, era que 13º não se tinha, não se falava de outros, mas o mais simples e básico de responsabilidade, que era o 13º, já era quase uma assombração. E hoje estamos falando de outros assuntos, de outras cobranças, de outras perspectivas, mas sabendo que o básico está garantido, sabendo que a obrigação do governo foi feita, sabendo que o investimento está chegando, sabendo que as coisas estão acontecendo. Então, minha querida Celise, nesse dia de hoje, o que eu tenho para fazer, mais do que os parabéns, mais do que o agradecimento, é trazer a oportunidade de ter servido o governo, ter servido mais do que o governo, o Estado de Minas Gerais, perante as comissões, especialmente as comissões temáticas. Eu que estive nesses quatro anos lá, na Comissão de Constituição e Justiça, vendo as tramitações, vendo muitos dos projetos que poderiam, que inclusive estão aí nas gavetas, que poderiam estar transformando vidas, transformando a nossa sociedade, mas que, infelizmente, por um fato de sermos uma minoria nessa casa, muitas vezes o governo tem que fazer outros, ou ver as coisas passarem, ou ver outros, ou usar de outros mecanismos para fazer o governo andar. Quero aqui, de forma pública, trazer os parabéns pela forma humana, clara, de coração aberto, conversando com todas, com todas, com todos os segmentos da casa na representação, quando o secretário Igor Reto, esse rapaz, quase menino, assumiu. Nós que víamos daquela ebulição do governo Zema com diversos secretários e nunca conseguimos encontrar alguém que conseguisse conversar com diversas alas, e ele, na sua forma simples, juntamente com toda a equipe da Segov, que externos, porque, afinal de contas, tem que ter as pessoas que carregam o piano, que executam efetivamente a ideia, o planejamento, que conseguem escrever efetivamente. Portanto, Igor, deixo aqui externar mais do que a minha gratidão, a minha admiração por esse trabalho agregador, esse trabalho de juntar, mesmo quando necessário, e preciso dizer um não, se ouve, se escuta, se chama, se abre a oportunidade para o diálogo, e esse trabalho do diálogo construindo dentro das suas possibilidades e limitações, falando o sim, e, da mesma forma, ao menos também dando a oportunidade para o dizer para o lado A, o lado B, o lado C, seja qual for a ideologia, falando o não, e por que das razões desse não e dessa impossibilidade. Então, retransmitam o meu abraço e a minha gratidão de ter servido nesses quatro anos ao nosso governador Romeu Zema e, da mesma forma, extensivo a toda a equipe do governo, a toda a equipe da administração, a todos os nossos servidores, e que já que estamos, nesses quatro anos, colocando o nosso Estado de Minas Gerais como referência de crescimento, de gestão, de transparência, não tenho sombra de dúvidas, que a dúvida que eu estive, que nós tínhamos no início de 2019, não terá, não terá no início do ano de 2023. E tudo isso só foi possível graças a secretários técnicos, dedicados, comprometidos, sem hora e sem dia para poder atender, sábado, domingo, madrugada, sempre disposto na ideia de poder servir à sociedade e não se servir de um segmento do Estado. Portanto, minha querida Celise, aqui termine fazendo a minha despedida da oportunidade de ter ladeado a Vossa Excelência nesses quatro anos aqui pelos corredores da nossa Assembleia Legislativa. Forte abraço, sucesso a todos e quem não encontrarmos, Feliz Natal, inclusive aos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo meu sertão, lá da minha querida Januária, de onde lá venho. Forte abraço a todos e parabéns. Queridos Zé Reis, não nos despedimos, encerramos uma etapa, mas temos ainda muito o que fazer e, com certeza, você, com seu espírito amigo e conciliador, ainda vai servir muito às nossas minas e às nossas gerais. O secretário Igor Eto quer fazer algumas considerações sobre a sua fala. Eu vou lá, porque eu estou aqui. Obrigado, presidente. Eu estou aqui todo dia. Deputado Zé Reis, te agradecer, acho que só nós sabemos o que nós passamos aqui nos últimos quatro anos nessa Assembleia. te agradecer pela sua lealdade, pela sua parceria, pela sua... A minha mãe me criou com uma frase que é amor exigente. A gente ama, mas a gente cobra também, a gente exige algumas coisas e você sempre teve uma relação de amor exigente com o nosso governo, com o nosso governador Romeu Zema. Nunca colocou um questionamento à sua parceria, à sua lealdade ao governador Zema. Por outro lado, também nunca deixou de defender as suas bandeiras, de cobrar do governo medidas, especialmente para o nosso Norte de Minas, para o nosso sertão, para a nossa Januária. Eu que sou quase um filho de Januária também, deputado. Então, te agradecer muito por tudo que nós passamos aqui e dizer que, como a deputada Celise Laviola falou, nós estamos encerrando em uma etapa, mas a nossa luta vai longe ainda, temos muito a fazer pelo nosso Estado e o nosso grupo, o nosso time, ele só se fortalece, só cresce e teremos muitas batalhas para vencermos juntos ainda nos próximos quatro anos. E, de forma alguma, sua energia, sua garra, sua força será dispensada do nosso governador Romeu Zema. De forma alguma, seguiremos juntos aí, trabalhando pelo nosso Estado de Minas Gerais, porque precisamos, temos muito a fazer ainda, não mais agradecê-lo pelas palavras, agradecê-lo pelo carinho e que nós vamos juntos aí construindo o nosso Estado. Obrigado, deputado. Obrigada, secretário. Nós agora vamos, a presidência, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno, prorroga a presente reunião por duas horas. Agora nós vamos passar a palavra para o presidente da Comissão de Segurança Pública, Sargento Rodrigues, e eu aqui, Rodrigues, como estou presidindo e não estou muito de despedida, quero deixar registrado o que você já sabe, porque, por muitas vezes, já disse na comissão. A admiração que eu tenho, a forma aguerrida como você luta pela sua bandeira e o que você representa, isso mostra por que você está há tanto tempo no Legislativo e continua. Porque, além de defender a sua bandeira, você estudou a nossa casa, aprendeu a conduzir os trabalhos aqui e faz a diferença. Você sabe da admiração, do respeito e do carinho que eu tenho por você e pela comissão que você preside. Muito obrigada por ter me deixado participar tão ativamente, ainda que não membro da sua comissão. Queria, senhora presidente, primeiro agradecer a gentileza. Eu vou evitar aqui prolongar a minha fala nesse sentido, pelo menos nessa linha, até para evitar que a gente fique também emocionado. O João já me fez ser, me provocou emoção aqui por tabela. Então, o João consegue fazer isso assim com a sua simplicidade, com a sua serenidade e sensibilidade, que é muito peculiar a ele. fico muito grato pelos elogios, pelo reconhecimento do nosso trabalho. E a senhora sempre nos ajudou muito lá na comissão de segurança pública e deu uma enorme contribuição, até porque também sempre quis discutir o tema e contribuir com o tema. Então, registra aqui também os meus agradecimentos, a fala da senhora e a contribuição que a senhora sempre deu para nós na comissão de segurança pública e aqui também no nosso plenário em dezenas, centenas de projetos que pudemos apreciar junto nesse período. Registro aqui, agradeço a presença, aliás, agradeço a presença de todos os parlamentares que aqui se encontram, já todos devidamente nominados, dos ilustres secretários e da secretária. E tentando ser objetivo para que a gente não delongue muito mais, já que nós temos outros oradores também, agradeço aqui ao deputado Zé Guilherme por ter, inclusive, gentilmente concedido aqui a sua vez, ficado para depois da minha fala, então, quero agradecer ele também pela gentileza. O primeiro requerimento que eu elaborei, ele é dirigido aos membros da COFIM, ao secretário de Fazenda, à CEPLAG, ao secretário de Governo e à Secretaria-Geral de Estado. Na verdade, o requerimento está pronto, mas eu faço aqui a minha primeira solicitação. Na verdade, é um apelo, vai mais do que uma solicitação. Eu tenho participado aqui, efetivamente, a própria deputada Celise, o deputado Duarte Bechia, que já tiveram oportunidade de trazer aqui um pouco do meu perfil enquanto parlamentar, de ser uma pessoa muito dedicada ao processo legislativo. E isso eu faço com orgulho, faço com prazer, até porque me confiaram nas urnas este papel. E, nos últimos quatro Assembleias Fiscaliza, nós recebemos aqui, de forma muito cordial, muito respeitosa, os chefes de polícia. E a gente atravessa, secretário Igor Eto, um dos momentos dificílimos com a questão do efetivo das Forças de Segurança Pública. Na seguinte ordem, e ela não mudou desde a primeira vez, secretário Igor, quando o senhor nos consultou, perguntando qual era a força policial que, naquele momento, em 2019, mais necessitava, onde a gente pedia ao secretário o chamamento dos excedentes do concurso de delegado, em número de 69 e número de 152 de escrivão da Polícia Civil. E eu fui claro, a força policial mais necessária da recomposição é a Polícia Civil e continua sendo o maior déficit. Hoje, em torno de 45,5, o déficit geral de toda a Polícia Civil. E, em seguida, vem a Polícia Militar, depois o Bombeiro e, por fim, a Sejuspe. É pouco notório, até pelas respostas que a gente recebe, que a COFIN, os quatro secretários, os três secretários e a secretária, quando nos respondem, a gente nota que os apelos que os chefes de polícia estão sendo feitos à COFIN, eles não estão conseguindo se inserir a usar. Mas a situação é grave. E eu disse isso aqui na última reunião, tratando esse tema com os representantes da CEPLAG e da Fazenda. A situação é muito grave. tem um histórico, é bom que os senhores e a senhora entendam, o episódio da reforma da Previdência, de duas reformas que impactaram decisivamente, dos servidores civis e dos militares. Então, a dos militares, todas as duas ocorreram em 2019. E isso, o governo Romeu Zema deparou com essa situação. O governo não tem culpa de ter feito reformas lá em Brasília e elas impactadas e com isso, porque vocês não podem, os senhores e a senhora, não podem perder de vista. Quando o deputado, o coronel Giovanni Gomes da Silva pede ao governador, olha, eu preciso que seja inserido lá em Brasília um dispositivo na Lei 13.954 de 2019, precisamente, 17 de dezembro de 2019, para que dê um lapso temporal de dois anos. Os dois anos venceram em 2021. Então, a saída dos nossos militares, ela foi provocada pela reforma com medo de sofrer mais e permanecer mais tempo. Grande evasão. Na Polícia Civil não foi diferente com a reforma aprovada em 2019, com os servidores civis. Então, considerando essas reformas, o buraco ficou muito maior do que aquele que seria um processo natural de concursos anualmente. Então, você teria, na Polícia Militar, a exemplo, 800, 900, mil, a evasão. Já teria essa evasão com as reformas, o policial ou o bombe militar falando, eu tenho tanto tempo de férias-prêmio, eu tenho esse tempo fora, eu vou contar meu tempo e vou embora. Então, os senhores e a senhora da COFIM precisam botar isso na balança. Duas reformas. fez com que tivesse uma evasão muito grande. Segundo momento, o governo teve culpa? Não. O governo teve que acatar as reformas. Mas se os senhores e a senhora não olhar isso com o devido zelo, se apenas vier com o carimbo do não, muitas vezes, para dizer não e mandar o chefe de polícia embora da reunião, não vou conseguir enxergar o buraco que nós estamos entrando e a dificuldade que será muito maior. Porque ao nós tivermos uma retração desse efetivo, há uma sobrecarga de trabalho em quem fica. A sobrecarga de trabalho provoca o que nós chamamos do absenteísmo. É aquela doença que ele adquire por excesso de trabalho. E isso é um círculo vicioso muito ruim. O doutor Samir está calejado de ouvir isso aqui e eu não vou mudar porque é a realidade. O deputado só fala a mesma coisa. Eu falo a mesma coisa porque eu enxergo isso com muita clareza. Afinal de contas, eu presido a Comissão de Segurança Pública há 12 anos, pelo sexto biene. Eu tenho o dever de mostrar isso com clareza para os secretários. Então, antes de bater o carimbo, antes da COFIM, porque o carimbo do não venha da COFIM chefe de polícia não tem autonomia. Essa COFIM não foi criada pelos senhores e pela senhora. Foi criada lá no governo Aécio. Eu estava aqui. E foi uma forma de filtrar muitas coisas que vai até o próprio governador. Então, criou a COFIM e falou, não, vamos resolver aqui porque esses quatro secretários são secretários de postos-chave do governo. Mas, no tocante às forças policiais, tem uma atenção especial, secretária Luísa Barrela. A senhora sabe perfeitamente da nossa postura séria, coerente e, acima de tudo, republicana com essas matérias. A coisa está ficando preta. E eu disse aqui para o coronel, o coronel Rodrigo, comandante, a responsabilidade de efetivo é do senhor até o senhor chegar e entregar o governo. Daí em diante, é do governador. Não queira escalar policial sozinho. Se escalar policial sozinho, eu vou convocar o comando aqui porque a Polícia Militar, secretária Igoeto, tem mais de 200 anos chamados cadernos doutrinários de monografias, centenas, feitas para os oficiais superiores, que diz o seguinte, não há a mínima possibilidade de ação policial sem supremacia de força. Não fui eu que escrevi. Foi muito, décadas e décadas antes de eu ingressar na instituição, eles já vinham apregoando isso. E estão começando a escalar policial sozinho. Há poucos dias atrás, nós tivemos um policial civil dentro da delegacia tendo sua arma tomada. Por quê? Porque você tem um efetivo tão reduzido. Nós estamos tendo um gargalo hoje com o chamado plantão digital que o doutor Joaquim insiste, teimoso, em bancar uma política pública equivocada, errada. Já falei isso para o secretário Goeta, já falei isso para o Samir várias vezes. Esse plantão digital vai acabar de azedar a população com quem? Com o governo. Porque o prejuízo maior é do cidadão. O dia que um secretário de Estado necessitar ficar 20 horas numa fila do plantão virtual por causa de uma ocorrência que ele foi vítima, aí vai falar assim, esse trem tem que mudar e agora. Então, isso está acontecendo no Estado. Ah, mas por quê? O doutor Joaquim tentando remediar levar para o plantão digital o efetivo. Ele teria que ter a coragem de mostrar para o governo. Falar, olha, não tem efetivo e eu preciso de efetivo. Eu recebi, secretário Goeta, segunda-feira, dois promotores lá de Viscô, do Rio Branco. deputado, o delegado está lá agora, está respondendo por o plantão lá em Moriaé. Então, em Moriaé não, Viçosa, nós estamos desesperados. Falei, é bom você falar isso, Viçosa é terra do líder de governo. Então, essa questão do efetivo, essa questão do efetivo, eu peço aqui, secretário Goeta, um apelo, um apelo sincero, um apelo de quem dedica ao tema, 24 anos nessa casa. Eu não faço audiência pública para ficar atirando pedra no governo. Eu faço audiência para cobrar do governo, para exercer o papel que me foi confiado. Então, eu faço apelo à COFIM. Não adianta dizer que é o chefe de polícia responsável, porque a autorização vem da COFIM. Viu, secretário Gustavo Barbosa? A autorização vem da COFIM. Sem o recurso, comando não chama excedente. Não chama excedente, não há o novo concurso. E, obviamente, que haja um planejamento há quatro anos, porque assim fica melhor a gente tratar o tema. O segundo assunto já foi objeto de três audiências públicas, secretário Goeta. Essa vai ser direcionada ao senhor e ao secretário de Fazenda, pedindo, mais uma vez, ajude os nossos servidores da segurança pública a ter o seu objeto de trabalho com uma redução do ICMS, objeto de uma lei aprovada e sancionada pelo governador Romeu Zema. Como é que o secretário de governo pode ajudar? Pediu o governador Romeu Zema, governador Romeu Zema, na próxima pauta do CONFAS, meu secretário, um apelo que estou fazendo ao senhor, na próxima pauta do CONFAS, porque você vai ver lá a diferença que é, impacta muito positivamente para o servidor e para o governo. É algo irrisório. Você está ali descontando 25% na curva de arma e munição, do mesmo jeito que é feito com o taxista. Por que que isentou o taxista de ICMS e IPI? É o instrumento de trabalho. Policial que não anda armado não é polícia. Ele é um mero executivo, ele é um mero servidor do executivo. Não é polícia. E disso eu entendo bem demais, mas muito bem. Então, arma é instrumento de trabalho. Munição é instrumento de trabalho. Então, não custa, dentro de uma lógica do secretário Igor Eto, pedir o governador para, junto à reunião do CONFAS, fazer esse empenho para que, na votação, falaram, deu ok, porque o secretário de Fazenda disse que tem que ser unânime. E, na última, deu duas, dois secretários votaram contra. Mas uma ligação do governador Romeu Zema pesa demais fazendo esse pedido. Por quê? Porque, de vez em quando, também vem pedido inverso. A gente sabe. Então, fazer esse apeiro ao secretário Igor Eto. Essa é a quinta vez que eu faço esse apelo. É a quinta. Duas audiências públicas com a presença do secretário Gustavo Barbosa. A outra secretária, também não menos importante, a secretária de Planejamento e Gestão, a doutora Luísa Barreto, pedir de providência para que sejam publicadas imediato as férias-prêmios ainda devido a servidores públicos, civis e militares, mas, de forma muito especial, os da Polícia Civil. Ainda, a CEPLAG está em débito com essa questão. É direito do servidor. É direito. Avançou muito, viu, secretária? Vamos deixar isso claro. Avançou bastante. Então, vamos deixar isso aqui consignado. Também, o cumprimento do artigo 7º da Emenda Constitucional 111, nós aprovamos, que diz respeito, secretária Luísa Barreto, ao aproveitamento do ADE, que ele trouxe de outra carreira. Então, ele é da área de educação, passou em um concurso da área de segurança. Ele tinha dois ADEs, agora permite, está na emenda constitucional. Se alguém achar que a emenda ou dispositivo é inconstitucional, primeiro, argüe no judiciário. Com a emenda constitucional que nós aprovamos aqui, cuja relatoria, inclusive, coube a este deputado. Então, cumprir o que está no dispositivo do artigo 7º da Emenda Constitucional 111. O cidadão tinha dois ADEs, saiu da Polícia Militar, veio para a Polícia Civil um cargo de delegado, como muito acontece, um sargento passar no concurso lá, que ele leva os dois ADEs dele e que a CEPLAG nos ajude a concretizar isso. Com relação ao plano de recuperação fiscal, eu tenho duas intervenções. O primeiro pedido de providências, que está aqui consignado o requerimento, para que apresente com maior brevidade possível o plano de recuperação fiscal que será apresentado ao Ministério da Economia, para que os poderes e órgãos e instituições da administração pública e seus servidores civis e militares conheçam as medidas a serem implementadas, bem como o cronograma de implementação, os seus impactos nas carreiras dos servidores públicos, civis e militares. É preciso que a gente conheça isso. Conheça. Porque, senão, se o governo não falar, é princípio da administração pública, legalidade, publicidade. São princípios, esses princípios precisam chegar até, até para tranquilizar se o governo está buscando aquilo que é melhor. Eu disse ao secretário Igor Eto, e repito aqui publicamente, eu até aceito fazer o debate se esse regime não prejudicar as carreiras dos servidores. Porque não adianta você falar assim, amanhã eu tenho um coronel com seis quinquenos e o trintenário e amanhã eu tenho um coronel sem isso. Você vai ter disparidade entre carreiras abissais em termos salariais. Serve para a educação, serve para a segurança, serve para o servidor do legislativo que está aqui nos assessorando, que tem um concurso em andamento desta casa. Serve para todos os servidores, públicos, civis e militares de todos os poderes de órgão. Então é algo muito complexo para que o Executivo não traga essas informações. Então traz aqui para a gente, até porque nós já tomamos conhecimento aqui, já foi dito, do decreto 48.540 de 15 de dezembro publicado ontem. Teve vigência a partir de hoje com a publicação, porque é assim que a administração pública funciona, fica, a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a celebrar com a União um contrato de refinanciamento de dívida e se faz a decisão agora recente do ministro do Neymar. Então, por fim, secretário, eu quero fazer, o secretário Igor Eto, quero fazer um apelo ao senhor, um apelo. Se o governador Romeu Zema baixou esse decreto, se o STF já tem três, três decisões agora caminhando a direção sem precisar do aval da Assembleia, eu, no que eu estudei de direito, é uma heresia, uma heresia. Isso aqui viola todos os pactos, viola pacto federativo, viola tudo aquilo que os próprios ministros deveriam defender em termos constitucionais, mas não é o debate aqui, não é o debate, nós não vamos debater aqui direito constitucional. Por mim, eles já violaram tudo, jamais eles poderiam autorizar a adesão ao regime sem passar pela casa a aprovação, ou aprovação ou reprovação, mas sem o projeto ser votado, jamais. Mas fizeram, fizeram essa, como tem feito tantas lambanças lá em cima, mas fizeram. Eu queria aqui fazer um apelo, secretário Igor Eto, um apelo. Nós temos vetos importantes para ser votados, temos projetos importantes para ser votados, e eu não vejo mais sentido do pedido de urgência no regime de operação fiscal no PL202. Olha aqui, olha o decreto, o decreto é de hoje, a data de ontem, mas a publicação ganha efeito hoje, o decreto é de hoje, nós não temos mais necessidade, necessidade, o apelo que eu faço ao secretário Igor Eto, retire o pedido de urgência, porque nós temos coisas importantes para ser votada na casa. Temos vetos, temos outros projetos, inclusive o interesse do próprio governo. Vamos tirar? Tira o pedido de urgência? Ah, depois achou necessário? No dia 1º de fevereiro, apresenta de novo, o governo pode tirar e pode colocar. Então, é um apelo, um apelo ao secretário Igor Eto. Retire, retire. Olha aqui o avanço que já está tendo aqui. E eu admito, secretário, o que eu não tenho como, eu não tenho autorização do meu eleitor, é votar matéria que prejudique as carreiras de servidores para o Estado. O meu eleitor não me autoriza a fazer isso. Mas se o governo encontrar um mecanismo mais condizente com a realidade que respeita os direitos dos servidores e que realmente, porque nós não podemos ficar aqui, por exemplo, sem a reposição da inflação. O regime permite a inflação. Está claro isso lá? Eu não sou aquele deputado que vai fazer um debate sem ter percorrido, sem ter o cuidado de ler. Já li a lei complementar um 5.9 a um 7.8 diversas vezes. E a lei de responsabilidade fiscal, no regime de recuperação fiscal, permite a reposição da inflação. Agora, reposição da inflação, uma destruição da carreira também não serve. A gente também não serve. Então, o apelo que eu faço, peço desculpa, deputada Celise, pela minha delonga. Acabei fazendo, no mesmo tempo que a vossa excelência teve ontem na comissão, foram 10 minutos. Mas é aqui, é muito mais, as minhas intervenções aqui, secretários, é mais de apelo aos temas que foram colocados. Apelo ao governo, porque o governo pode resolver algumas questões aqui de forma muito mais fácil. Eu disse aqui aos servos de polícia que estiveram aqui ontem, olha, quando vocês resolvem os problemas, viu, secretário Luiz Barreto? Falei aqui ontem para o Rogério Greco. Olha aí, secretário, tem ninguém aqui. Audiência tranquila, por quê? As promoções pararam de bater o carimbo do não, pararam de usar uma lei que o general viu usando e prestou um desserviço. O Greco foi lá e melhorou a questão da resolução da carga horária. O servidor tem direito, resolve. Então, a CEPLAG, a CEPLAG e o SEJUS fez a carga horária, bacana, sossegou, entregou a carteira deles, resolveu o problema de uniforme, pronto, cria um ambiente completamente favorável, tranquilo, para o servidor. A polícia civil, mesmo o doutor Joaquim, tem hora que ser muito, muito, eu diria, inflexível com as suas posições, resolveu o problema também, desde a última vez que a secretária esteve aqui com o doutor Joaquim, as promoções passaram a andar, resolveu, mais um gargalo, avançou sem problema nenhum, bombeiro, tranquilo. então, quando o governo ouve os apelos quem está do lado de cá falando, olha, aqui tem um ruído, isso é igualzinho dente de engrenagem, secretário Igor Eletro, que se um dente está quebrado, ela fica capenga, ela não anda. Então, tem hora que os servidores trazem demandas para a gente, que se a gente não faz a audiência pública, expõe, essa questão do efetivo, se os senhores não buscaram fazer um planejamento, os senhores e a senhora, de quatro anos, terão expectativa para repor, o buraco só vai aumentando e a coisa só vai piorando. Então, pelo amor de Jesus Cristo, eu estou aqui diante da CEPLAG, da Fazenda, do secretário de governo, façam planejamentos agora com as outras forças, da PM já foi feito, a PM já foi feito, está resolvido o problema da PM, em planejamento de governo nos próximos quatro anos, 10 mil, 3.170 agora, está resolvido. Não vai acontecer mais desespero e o governo tem passo para trabalhar e a gente não precisa trazer a audiência pública um atrás da outra para cobrar o mesmo assunto. Quero, secretário, vou falar isso aqui publicamente, para depois o senhor poder me cobrar também se o caso desejar. Eu quero ser parceiro do governo aqui no plenário. Eu quero ajudar o governo a votar propostas importantes. mas desde que haja também sintonia do governo com o parlamento. Eu vou deixar aqui de fazer observações que eu ouvi aqui para trás até para não, para o clima continuar respeitoso e amistoso. Mas se um lado provoca, resposta vem, ação e reação. Então, como o parlamento foi provocado, essa questão da Assembleia Fiscaliza, eu quero aqui deixar e eu não vou poder deixar de falar isso, o presidente desta casa fez algo que é exemplo para o país. Então, onde o presidente Agostinho Patruso estiver, eu vou sempre lembrar do nome dele de forma brilhante por ter enaltecido o parlamento, torná-lo mais independente, mais forte, mais pioneiro no país e, acima de tudo, podendo exercer aquilo que nós aprendemos logo no início. na nossa faculdade de Direito. Chama-se freios e contrapesos, porque um poder que tem uma Assembleia Fiscaliza, que tem emenda e positiva, melhora muito a sua condição de relação. Eu não tenho esse problema, não fico batendo a porta do secretário Igor Eta, libera isso para mim, libera para mim. Não, não tem, não. Acho que o que está aqui para mim já é suficiente demais da conta, vamos trabalhar, vamos resolver. Eu concordo com parte da fala do Arbechi, nós também temos que trabalhar para buscar as condições, mas nós fizemos isso lá no passado. Fizemos com a autorização do Niópio, fizemos com a reforma da Previdência, fizemos várias vezes, que permitiu o governo ter avanço significativo. Ah, deputado, falei com o Roberto Andrade, o governo quer atualizar o salário dos secretários, manda aqui, se quiser mandar agora, eu sou relator. não existe a possibilidade do cara ser secretário de Estado e ganhar 10 mil, não. Não existe esse lugar nenhum na face da terra com a inflação que nós estamos vivendo, não existe. Ah, não, já falei, eu sou relator lá, pode me escalar lá na fiscalização, sou suplente do Brau do Braço, pode me colocar com o relator, eu mesmo sou relator para atualizar o salário dos secretários. Estou falando isso aqui publicamente, porque se não votar agora, pode me chamar no ano que vem. eu estarei aqui para ajudar. Agora, eu espero que o governo nos ouça com mais atenção, nos ouça. Efetivo, pelo amor de Deus, nós temos uma força aqui, pronta. Aí eu faço outro requerimento, eu faço outro edital, dois anos, para esse edital falar assim, ingressou, prova, teste físico, psicotécnico, exame de saúde, aquele monte, eu passei por isso várias vezes, eu sei. Ah, o governo quer economizar, o governo precisa economizar. Está bom, então chama. Chama os excedentes da Polícia Civil, chama os excedentes da Polícia Penal. São várias carreiras, já que eu disse aqui, continuo repetindo, a Polícia Civil, secretário Gué, não mudou ainda não, desde 2019, continua sendo a instituição mais prejudicada na questão do efetivo. Peço desculpas aos meus colegas deputados e deputadas pela delonga, aos secretários aqui, espero o secretário Igor Eto, espero que a secretária Luísa Barreto, secretário de Fazenda, continue fazendo o melhor possível, o melhor, o governo tem grandes avanços, reconheço, o governo acertou em várias áreas, avançou bem e pode melhorar. Não significa que não tem falhas, não tem erro. Tem falhas, tem erros, mas quando a gente apontar aqui, nos deu ouvido, porque não tem jeito da secretária Luísa Barreto sair e visitar um soldado lá em Presidente Olegário e falar assim, olha, esse soldado está sendo escalado sozinho, não tem jeito, porque o volume de trabalho que ela tem não permite ela, não permite nem compartilhar tempo mais com a família, porque isso é no Zé Tirado. Então, o secretário está lá 12 horas, como é que ele vai visitar? Mas nós não. Nós, por dever da essência do exercício do munos parlamentar, nós temos que ir, nós temos que ouvir, nós temos que receber, porque essa é a característica, mais, eu diria, mais genuína do parlamento, ser voz e poder do cidadão. E ninguém é voz e poder do cidadão sem ouvir. Por isso que a gente é muito afeita à audiência pública, por isso que nós nos lapidamos, nos treinamos para poder fazer esse exercício. Não é, Celice? Então, parabéns, a Vossa Excelência, pela condição do trabalho. Desculpe mais uma vez aos colegas deputados e fica aqui o apelo aos temas que aqui coloquei e os requerimentos estão sendo apresentados para deixar aqui registrados e materializados os nossos apelos. Eu que parabenizo o deputado Sargento Rodrigues pelo seu trabalho, pelo seu comprometimento com essa Casa de Leis. Eu quero registrar a presença do deputado Charles Santos, que nos acompanha de forma virtual e vou passar para os secretários poderem responder as questões. Vamos começar com o deputado Gustavo, com o secretário Gustavo. Está ok. Boa tarde, Sargento Rodrigues, deputado Sargento Rodrigues. Com relação à questão do pedido, eu, como o senhor falou, participei da audiência pública com relação à redução do ICMS para os equipamentos da segurança. Conforme o compromisso assumido com o senhor, foi levado novamente, como o senhor colocou, a terceira vez de forma ordinária na reunião, foi um pedido que o senhor fez de forma ordinária e ele foi negado. Como eu coloquei na audiência pública e reafirma que o Estado apoia essa ação, mas, como eu coloquei também, o CONFAS, ele é soberano por lei federal, não é uma lei estadual. Então, a partir do momento que não há consenso, que não há consenso, eu não consigo superar, mas o Estado sempre estará à disposição no sentido de, novamente, eu acho que a gente pode tentar em um outro momento, novamente... Vai mudar o governo? Exatamente, é isso que eu ia falar. Nós temos um... Teremos uma renovação de secretário de Fazenda, enfim, e assumo o compromisso com o senhor de levar novamente para o CONFAS. Com relação ao regime de recuperação fiscal, o senhor está certíssimo, eu acho que tem que ser apresentado, já há a exigência, nós publicamos já no site do... O site da STN e o nosso site têm já as trocas de informações que a gente tem, que é o STN, é o que a gente chama nesse momento que se chama cenário-base, ele já foi enviado, ou seja, é o primeiro momento do cenário-base, só para todos entenderem, é o cenário que, se não for nada feito, o Estado caminhará naquele caminho. Ele estará... Então, isso está disponível já no site, mas a gente pode enviar, não tem, o senhor está mandando decremento, a gente manda... Mas salva os servidores. Então, eu queria pegar exatamente isso. O Estado vem sistematicamente negociando com a STN a questão exatamente dos servidores, porque o ganho de qualquer reforma nesse sentido seria marginal perto de todo o tamanho do processo de ajuste fiscal exigido pelo regime de recuperação fiscal. E isso foi atendido através de um decreto, eu não tenho de cor aqui o decreto, mas me comprometo a mandar para o senhor, um decreto em que a questão do triênio, quinquênio, trintenário, ela foi superada. Então, o que eu quero dizer ao senhor, que hoje não há mais a necessidade de acabar com o quinquênio e trintenário existente, tanto o servidor civil quanto o servidor militar. Então, isso eu afirmo aqui, a audiência pública aqui na Assembleia Fiscaliza, que isso foi superado. Então, na lógica de negociação que a gente conseguiu. Então, isso não estará, não estará nas propostas de negociação do regime de recuperação fiscal. Eu afirmo isso para o senhor. Enfim, então, o cronograma eu coloquei para o senhor e estamos abertos, deputados, na questão da discussão do regime. Legítimos, tudo o que o senhor está colocando é muito legítimo no sentido da discussão. E a gente está aberto. O que for necessário, a gente apresenta todos os dados, enfim, a abertura total para isso. Acho que é isso. Não sei se o senhor está satisfeito ou quer mais alguma... Obrigado. Boa tarde, meu caro deputado Sargento Rodrigues. Queria começar falando nosso papel, deputado da Cofim, ele nem sempre é simples, ele sempre é um papel complexo e, da nossa parte, não há nenhuma vontade nem intenção de ter o carimbuno, não, mas sim de buscar uma forma devida, correta, de viabilizar as necessidades do Estado a partir de uma lógica estruturada, planejada, que faça sentido. E, desta forma, já temos buscado evoluir. O senhor citou, por exemplo, os pleitos feitos por você de nomeação de excedentes da Polícia Civil em 2019 e 2020, que foram atendidos, com nomeação em 2019 de 425 investigadores e 25 delegados, em 2020, de 152 escrivãs e 65 delegados. E nós já temos hoje buscado, como coloquei aqui da última audiência pública que participei, fazer um processo constante de renovação dos quadros da segurança. Hoje, nós temos 9.966 vagas de concurso que foram autorizadas desde 2019 e 5.150 nomeações feitas desde 2019 apenas na segurança. Então, o governo tem, sim, um compromisso permanente de realizar concursos públicos, de fazer nomeações, mas, como coloquei, dentro de uma lógica planejada, estruturada. da última reunião, inclusive, estive aqui, ainda não tinha havido a nomeação dos candidatos aprovados no concurso da Polícia Civil. Naquela ocasião, nós tratamos a nomeação, anunciei o que seriam feitas, foram realizadas, foram alguns excedentes nomeados. E a gente, deputado, tem, sim, a perspectiva de fazer novas nomeações. Só que essas novas nomeações, a gente precisa ainda delas planejadas. Como o senhor bem disse, na Polícia Militar, nós já temos um planejamento de todos os próximos quatro anos, como ocorreram os concursos. Na Polícia Civil, esse planejamento ainda não foi concluído. Já, inclusive, me reuni com algumas das comissões que estão aqui, se não me engano, estão aqui comissões de investigadores, peritos, escrivães, delegados. Eu tenho certeza que falei isso com a comissão de delegados na reunião online que tivemos, de que a gente precisa fechar esse planejamento para fazer novas nomeações. Eu sabia, inclusive, falei na ocasião que, neste ano de 2021, de 2022, esse planejamento não estaria concluído. A gente espera que esse planejamento se conclua. E, no caso da Polícia Civil, em alguma medida, esse planejamento é um pouco mais complexo, porque a gente sabe que tem uma série de mudanças estruturais da Polícia Civil que têm sido debatidas com essa casa, que ainda não foram concluídas, não foram transformadas em lei. Mas, tão logo, a gente tem um planejamento. Claro, porque esse planejamento acaba impactando, inclusive, em quais vagas têm que ser chamadas, eventualmente, uma vacância. A vacância é tida sempre quanto ao quantitativo financeiro dela. Então, você pode, eventualmente, em um planejamento da Polícia Civil, trazer um quantitativo maior de determinado cargo ou de outro, enfim, nós estamos fechando esse planejamento junto à Polícia Civil e teremos, sim, mais nomeações. A gente vai fazer o anúncio efetivo de quantas nomeações, em quais cargos, no momento devido, mas podem ficar tranquilos que o governo não é insensível, o governo, ele sabe da necessidade de recomposição das forças de segurança pública e tem atuado desde 2019 para que elas aconteçam de maneira devida. com relação às férias-prêmio, deputado, a gente fez a quitação de férias-prêmio de 33.956 servidores, foram 908 milhões de reais que foram gastos para esse intuito. E o que acontece muitas vezes é que os órgãos têm que fazer os devidos lançamentos das férias-prêmio. E não consta para mim aqui hoje um passivo de férias-prêmio já lançadas pelo órgão a pagar. Hoje, o passivo que eu tenho para janeiro de férias-prêmio a pagar é só de 25 servidores. Então, eu não tenho já lançadas para mim este passivo, que não quer dizer que ele não exista. É uma questão procedimental. Uma informação que eu tenho aqui da nossa assessoria é que as férias ainda não publicadas, pagas após o cronograma de pagamento. Não publicadas. É porque eu não consigo fazer pagamento se ela não for publicada. E a publicação depende do trâmite interno no órgão. Então, a CEPLAG, que operacionaliza a fase final de pagamento, eu só consigo fazer aquilo que já foi publicado. Então, o que acontece? Inclusive, quando a gente anunciou as férias-prêmio, o volume inicial de recursos que nós anunciamos era bem menor. E a gente acabou tendo um volume de recursos bem maior justamente porque várias férias-prêmio não tinham sido lançadas em sistema, porque, como havia um passivo muito grande, os órgãos priorizaram outros lançamentos. Mas nós temos o compromisso que todas as férias-prêmio que forem lançadas e publicadas serão quitadas. Mas aí, secretário, nós precisamos... O pedido é no sentido de agilizar a publicação. E eu reconheço que avançou, porque nós fizemos uma audiência pública, a senhora estava aqui junto com o chefe da Polícia Civil, tinha um passivo enorme, enorme. Agora, esse passivo diminuiu muito. Então, o atraso, a demora na publicação é que a pessoa tem direito, o direito dela existe. Então, ela está pedindo, olha, pede para agilizar a publicação, porque se não publicasse, ela não vai pagar, não vai pedir a Fazenda, libera o recurso. Então, o pedido é nesse sentido. Mas o passivo era enorme quando da primeira audiência pública que nós fizemos, e isso já deslanchou bastante. Agora, é puxar mais um pouquinho que a coisa fica em dia. Para deixar que eu farei os alinhamentos, inclusive, com a própria Polícia Civil, porque realmente o trâmite para a publicação ele corre no órgão. Então, a nossa fase é o final de liberação para pagamentos, mas pode deixar que não há, da nossa parte, nenhuma retenção, nem de publicação e nem depois de pagamento, porque o nosso intuito é quitar tudo. A gente não quer ter nenhum passivo com o servidor público. A gente sabe ainda da existência de alguns passivos de verbas retiras, que a gente está buscando as fontes para equacionar, mas, da nossa parte, o nosso intuito é encerrar a próxima gestão sem nenhum, nenhum, nenhum passivo com os servidores públicos. e, por fim, deputado, o senhor perguntou das ADES, pedi já a minha assessoria desde que a lei foi aprovada para que se organizasse e entendesse os trâmites, porque há uma questão de lançamentos que precisa ser melhor compreendida e, por isso, isso ainda está em avaliação interna, técnica, e espero que, da próxima vinda, que já esteja devidamente solucionado. Muito obrigada. secretário Igor. Muito obrigado, presidente. Deputado Sargento Rodrigues, prazer, mais uma vez, estarmos aqui debatendo e dialogando. O senhor, como tantos outros disseram, é um especialista no regimento da casa, especialista no debate do legislativo. deputado, em relação ao mérito dos seus pedidos e das falas dos meus colegas que me antecederam, eu faço... Primeiro, quero dizer que concordo com o mérito das reivindicações do senhor. Segundo, que eu também concordo com as falas dos meus parceiros aqui, dos meus colegas secretários, mas eu queria só fazer uma ponderação no sentido de que os meus colegas vão até rir de mim, porque agora eu quero fazer uma defesa da COFIN. E por que eles vão rir de mim? Porque eles sabem dos membros da COFIN, e aqui nós temos a maioria da COFIN aqui, já está aqui nessa mesa, eu sou o membro que menos gosta de fazer as reuniões da COFIN, porque é a tarde inteira de reuniões da COFIN, debatendo, discutindo. Porém, a COFIN tem a função de ser o ponto de equilíbrio da balança fiscal do Estado, porque, no fim do dia, a conta tem que fechar. O senhor ponderou muito bem de que a questão da segurança pública, da convocação dos excedentes, que é o que está em tela aqui, por exemplo, não é mais uma questão com os comandantes das forças. O senhor está coberto de razão. Os comandantes das forças, eles têm canal aberto para ir até a COFIN e fazer a mesma defesa que o senhor acabou de fazer aqui. A única parte que eu vou me permitir discordar do senhor, deputado, é quando o senhor diz que a COFIN tem o carimbo do não, a função da COFIN é ser o carimbo do não. Na verdade, eu vou pegar as próprias ponderações, as próprias demandas que o senhor trouxe aqui, só para poder fazer uma análise de exemplo, longe de fazer uma análise de mérito e até de comparar uma coisa com a outra. Mas qual é a função da COFIN? O senhor trouxe aqui duas demandas. Primeiro, convocação dos excedentes. Qual é o efeito da convocação dos excedentes? Pelo amor de Deus, estou se filmando aqui, não estou entrando no mérito dos excedentes, mas é obviamente que a convocação dos excedentes irá acarretar em aumento das despesas do Estado. Logo depois, o senhor trouxe uma demanda pedindo redução dos impostos para a compra das armas. Qual é o impacto disso? O impacto disso é a redução da arrecadação do Estado. Pedidos como esses, deputado, chegam na COFIN a cada reunião que nós fazemos. E a função da COFIN é justamente encontrar o equilíbrio entre os pedidos de aumento de custo com os de redução de despesa. Por quê? Porque, como foi dito reiteradas vezes aqui na nossa audiência hoje, este governo não abre mão da responsabilidade fiscal. E, por mais que isso possa parecer um problema para vocês agora, para aqueles que estão para os servidores, enfim, no longo prazo é o que garante a estabilidade e sustentabilidade do Estado. E disso nós não vamos abrir mão. E até me chama a atenção porque os servidores passaram por isso, aqueles que já estão no Estado. Mas nós, que assumimos o governo do Estado em 2019, na situação que nós assumimos, a gente viveu na pele o que é um Estado desequilibrado do ponto de vista fiscal. E nós, o governador Romeu Zema, ele não vai passar por isso de novo. Este risco ele não vai correr. Então, a secretária Luísa muito bem disse aqui, a secretária Gustavo Barbosa também, nós estamos 100% compromissados com o reforço das estruturas do Estado de Minas Gerais, seja na segurança pública, seja na educação, na saúde, em qual esfera for. Mas nós nunca faremos isso de forma não planejada, não organizada, não estruturada e que não tenha garantia de longo prazo dessa duração. O deputado Duarte Bechir disse nas suas falas, ele relembrou bem de uma medida tomada pelo governo anterior, do nosso governador Romeu Zema, em relação aos professores, se não me engano, deputado Duarte Bechir, e ele disse que, um mês depois, já não foi possível cumprir o que tinha sido acordado um mês antes. Nós, que trabalhamos, ao lado do governador Romeu Zema, este risco nós não assumimos. Quando o governo, quando este governo diz que sim, é sim, essa segurança eu gostaria que vocês levassem para casa. Quando esse governo disser sim a vocês, é sim de hoje até o fim da carreira de vocês. Então, essa paciência eu gostaria de pedir a cada um de vocês, porque, do lado de cá, a nossa função não é ser carimbador de não, do lado de cá, a nossa função é manter o equilíbrio da balança sem perder o foco na prestação de serviço de qualidade ao cidadão, e nós não temos nenhuma dúvida de que não há investigação sem investigadores, não há justiça sem escrivão de polícia, nós não temos... Aí está longe, não é? Aí não apertou. Sem perícia, não há justiça, nós não temos nenhuma dúvida disso, mas nós temos que encontrar o equilíbrio, é essa a reflexão que eu gostaria que todos nós tivéssemos aqui, de que o nosso compromisso é pelo bem do povo de Minas Gerais, naquilo que está ao nosso alcance, obviamente, mas sem nunca perder o foco também no equilíbrio fiscal. Falando em equilíbrio fiscal, para terminar a minha fala, deputado Sargento Rodrigues, a questão do regime de urgência do RRF, como eu disse mais cedo aqui, está explícito na decisão do ministro Castro Nunes Marques, que o fato do Poder Judiciário, do STF, ter autorizado o Estado a avançar na adesão ao regime de recuperação fiscal, não exime, não exclui a necessidade da pauta ser discutida de forma totalmente urgente na Assembleia Legislativa, como é o caso e é o interesse do Estado de Minas Gerais, do governo do Estado de Minas Gerais, e é o que nós esperamos fazer no mais breve possível, junto ao Poder Legislativo, uma discussão democrática, aberta, republicana, à exaustão, como eu já disse aqui antes, visando o bem do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Indago, deputado Sargento Rodrigues, se deseja fazer a sua réplica. Não será uma réplica, será só mais um pedido, não gastarei 30 segundos. Secretário Igor Eto, secretária Luísa Barredo, secretário Gustavo Barbosa. É direito dos servidores públicos, é assegurado, pelo menos é assim que a lei trata, no seu inciso 10, artigo 37, é assegurada a revisão geral anual, ou seja, o IPCA, a inflação. E é um pedido, um apelo que eu estou fazendo, para não esperar que a gente leve os servidores públicos para a porta da cidade administrativa para cobrar o direito, para cobrar o direito que é a reposição da inflação dos servidores. Então, por favor, durante as reuniões da COFIN que ainda acontecerão esse ano, não se esqueçam. Então, faz parte do planejamento entre CEPLAG e Fazenda fazer uma previsão, falar, olha, isso é direito do servidor, então nós temos que botar isso aqui na pauta. Não adianta querer fugir, tapar, colocar uma venda no olho e falar assim, olha, eu não quero ver isso. Porque essa é uma cobrança que ela não vai deixar de existir, o servidor tem direito, porque o aluguel sobe, a comida sobe, a gasolina sobe, então as despesas sobem, tem que pagar o IPVA, tem que pagar a escola, tem que comprar material escolar. Então, qualquer cidadão sabe disso. Por isso, secretário Igor Eto, que eu disse aqui claramente, se precisar ser relator aqui para atualizar o salário dos secretários, eu estou disponível. Pode me pedir que eu sou relator e dê o parecer favorável. Por quê? Porque necessita. Então, que os senhores e a senhora da COFIN lembrem o governador, os servidores precisarão de, no mínimo, a recomposição da perda inflacionária no ano que vem. Muito obrigado. Obrigada, deputado Sargento Rodrigues. Nós agora vamos passar para o último orador inscrito, nosso querido líder de bloco, deputado Zé Guilherme. Obrigado, deputada Celise Laviola, a quem cumprimento pela condução dos trabalhos. Como a vossa excelência diz, poderá ser o seu último trabalho aqui em frente de comissões. Desculpe também, mas a minha avó já foi embora ontem, falei demais. Mas, cumprimentando a todos os colegas presentes, deputado Atto Bechir, deputado João Leite, deputada Beatriz Serqueira, deputada Celise Laviola, deputado Zé Reis, deputado nosso líder, Roberto Andrade, e aos secretários, Gustavo, Luísa e Igoretto. Deputada Celise, serei breve, mas, ao final dessa nossa reunião, eu me sinto muito feliz, porque os debates aqui apresentados, todas as posições colocadas, demonstram que nós estamos chegando a um fim de um ciclo, o ciclo do primeiro mandato do governador Romeu Zema. E, por tudo que foi feito, por todos os números, por tudo que foi dito aqui, eu tenho certeza absoluta que foi um período muito exitoso para Minas Gerais. E, tanto isso é verdade, que o resultado das urnas... Nós tivemos eleições. O resultado das urnas mostram claramente isso. houve um recado para essa casa, que é a casa do povo. O governador Romeu Zema, numa eleição polarizada a nível nacional, em todos os grandes estados, mas o governador Romeu Zema, demonstrando para a população aquilo que ele fez durante o período que ele esteve à frente do governo de Minas, foi levado a uma reeleição no primeiro turno. Isso quer dizer tudo. A população de Minas Gerais avalizou o trabalho do governador Romeu Zema e de todo o seu governo. A população de Minas Gerais disse que queremos que esse governo continue à frente dos destinos de nós todos mineiros. E isso aí me deixa muito tranquilo de saber que os próximos quatro anos serão ainda muito melhores na vida de cada cidadão mineiro, impactando na realidade da mudança de vida dele. São fatos que parecem corriqueiros. Pagar o salário em dia, pagar o 10º em dia, pagar as férias-prêmios que estão atrasadas. Sim, é obrigação do governo, sim. Mas eu tenho um ditado, meu caro e nobre e jovem secretário Igor Eto. Eu tenho dois filhos. E já disse isso aqui. Eu sempre disse para eles, falar é muito fácil. Nós temos é que fazer. Nós temos é que dar resultado. Então, foi isso que o governo Zema, o governador Zema e todo o seu secretariado, fez durante esse primeiro ciclo dele à frente do governo de Minas. Ele fez, ele mostrou como se faz e é uma realidade. Então, os mineiros o reconduziram a um segundo mandato, acreditando nessa força do trabalho, nessa serenidade, nessa transparência e em tudo aquilo que ele realizou. Tenho certeza absoluta de que os quatro anos que se iniciam no ano que vem serão muito mais felizes para o nosso povo. Tenho certeza que vocês vão atingir o objetivo de vocês, que é justo e que é necessário para o nosso povo de Minas Gerais. Então, contem com essa Assembleia, contem com esses deputados que aqui estão. Então, como o nobre deputado Arte Bestir disse, temos que ter responsabilidades. Nós temos que falar a verdade para o povo mineiro. E esse governo, ele fala a verdade para o povo mineiro. Foi um período muito bom. Os deputados, os secretários estiveram aqui e falaram com a população. E aí a população ouviu, entendeu e os reconduziu para mais quatro anos. Então, encerrando, deputado secretário Gustavo, secretária Luísa e meu secretário de governo, Igor Eto. Eu, no final, eu tenho que parabenizar todo o governo do Estado de Minas Gerais pela condução, nas condições terríveis que encontrou aqui. Então, me despedindo de todos vocês, agradeço demais e com a convicção, com a certeza de que os quatro anos que virão serão muito melhores, de muito mais proveito e de muito mais realizações para todo o povo de Minas Gerais. Muito obrigado. Agradeço o deputado Zé Guilherme. E antes de passar para as considerações finais dos secretários, o deputado Gustavo Santana pediu para fazer o uso da palavra. Então, com a palavra, o deputado Gustavo Santana. Boa tarde a todos. Não precisa ficar assustado, não. É que eu estou aqui na UTI, mas é porque eu tive uma queda de anemia, mas eu não poderia deixar de participar dessa última Assembleia Fiscalista, ainda mais com a presença do nosso secretário Igor, nosso secretário Luiz, meu xará Gustavo. Gustavo tem feito um trabalho maravilhoso na Secretaria da Fazenda, Luiz, eu encontro sempre com ela, debatendo aí coisas do nosso estado e de planejamento e Igor quase no nosso dia a dia do trabalho do nosso mandato para estar junto a esse governo que eu quero aqui parabenizar a este governo maravilhoso, mas mais que parabenizar, agradecer como cidadão mineiro e esse trabalho maravilhoso que o governador Romeu Zema através desse time fez com que nosso estado cresça cada vez mais e eu tenho certeza que o próximo mandato nós faremos o nosso estado, o melhor estado do Brasil. Uma boa tarde a todos, já desejo, eu vou desejar Feliz Natal que se Deus quiser estaremos juntos aí segunda-feira na diplomação. Um grande abraço, um abraço querido amigo e feliz. Obrigada, deputado Gustavo Santana, sempre muito gentil e parceiro nessa caminhada nossa de mandato. O pai dele foi parceiro do meu pai e hoje somos parceiros aqui. A história vai se contando, se repetindo. Eu indago aos secretários se desejam fazer suas considerações finais, secretário Gustavo. Inicialmente, agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui apresentando as contas, a evolução das contas públicas do estado de Minas Gerais. Acho que isso é fundamental e a Assembleia é o lugar ideal para que se faça isso, esse debate, a exposição dos números, como o estado está. E acho que o ambiente da Assembleia é o mais adequado para nós apresentarmos esses números. Quero agradecer a todos os deputados que participaram aqui, remotamente e presencialmente, pela oportunidade de apresentarmos esses números, debater com ideias diferentes, ideias parecidas, alinhadas, mas, enfim, o debate aconteceu e isso é o mais importante. importante. Por último, dar um grande abraço à senhora, uma honra participar de uma audiência em que a senhora é presidente, acho isso foi significativo para mim, foi a primeira vez que eu, apesar das várias vezes que eu já vim aqui, a primeira vez que a senhora presidiu, eu queria falar que foi uma honra e agradecer todo o apoio que a senhora nos deu durante todos esses anos. Muito obrigado. Honra é minha, secretário. Sabe o tanto que eu admiro o seu trabalho e sou grata pela oportunidade de poder acompanhar, às vezes, nas dificuldades de atender, de entender o que a secretaria da Fazenda estava fazendo, a disponibilidade de explicar e de pôr a equipe técnica para que a gente entendesse conseguisse viabilizar as necessidades maiores do Estado de Minas, inclusive, viu, gente, dos empreendimentos na minha região, da área de laticínio, que é muito importante, toda a instrução para que os benefícios acontecessem sem prejuízo para a arrecadação fiscal do Estado. Parabéns pela atuação brilhante, pelo trabalho que vem fazendo pelos mineiros. Somos gratos. Viu? Com a palavra a secretária Luísa Barreto. Muito obrigada, deputada Celise. Queria apenas agradecer a você pela condução excelente, agradecer a todos os deputados pelo debate sempre saudável, falar que, para mim, é um prazer estar nessa casa e respeito enormemente o papel de discussões que a Assembleia promove e é nosso papel vir aqui trazer com muita transparência todas as ações de governo e ficamos sempre à disposição. Obrigada, deputada. Luísa, você que é nosso aqui na casa e, mais uma vez, dizer a importância que você está tendo para o nosso Rio Doce. Muito obrigada pelo desempenho, pelo trabalho. Parabéns ao governo Zema, que soube escolher a dedo mulheres capazes de trabalhar no governo de Minas. Obrigada por tudo. Luísa, agora vou passar para as suas considerações nosso querido amigo, secretário de governo Igor Eto. Obrigado, presidente. Agradecer inicialmente também as palavras do nosso líder de bloco, deputado Zé Guilherme. Tempos difíceis que passamos juntos, não é, deputado? De muita batalha, de muita luta, mas sempre com muita altivez e transparência, defendendo com muita integridade as pautas do nosso governador Romeu Zema, as pautas do nosso governo de Minas Gerais. Agradecer mais uma vez à Assembleia Legislativa pela realização da Assembleia Fiscaliza. É sempre um prazer para todos nós do governo do Estado estarmos aqui dialogando, construindo com vocês as decisões para o governo do Estado de Minas Gerais, as políticas públicas executadas no Estado de Minas Gerais. É isso que a gente defende desde o começo, é isso que nós queremos desde o começo e é o nosso maior desejo para o ciclo que se inicia. As urnas disseram o apoio ao nosso governador Romeu Zema e quero deixar aqui muito claro a todos que, para nós, do governo estadual, para nós que somos, que trabalhamos ao lado do nosso governador Romeu Zema lá na cidade administrativa, a interpretação nossa do recado das urnas é de que as pessoas confiam no que o governador Romeu Zema fez até aqui e confiam no que o nosso governador Romeu Zema propõe a fazer pelos próximos quatro anos no Estado de Minas Gerais e esse é o nosso combustível para os próximos quatro anos. A bem da verdade, foram quatro anos de muito aprendizado, esses quatro anos que passaram. E os próximos quatro anos, obviamente, também teremos muito aprendizado, mas o que nós temos mesmo, desejo mesmo, é vontade de avançar nas pautas de Minas Gerais, avançar no desenvolvimento de Minas Gerais e avançar no respeito a cada um dos 21 milhões de mineiros e mineiras que estão no nosso Estado hoje e precisam, demandam e merecem uma prestação de serviço com uma qualidade cada vez maior e melhor. E a gente sabe que isso passa por toda a estrutura do Estado, pela valorização dos servidores, como nós já dissemos aqui, a exaustão. E quero, encerrando, este Assembleia Fiscaliza, já mandar, fazer uma menção ao que vem pela frente. Um convite à Assembleia Legislativa, a todos os nossos deputados, 77 deputados eleitos legitimamente, democraticamente, pelo povo de Minas Gerais, assim como o nosso governador Romeu Zema, aqueles que estarão no Poder Legislativo no próximo mandato, a partir do ano que vem, um convite para que a gente possa construir pontes sólidas, firmes, e que elas sejam na direção do desenvolvimento do futuro do nosso Estado. Que a gente saiba separar a hora de fazer política, de divergir politicamente, como é o natural da nossa vida, e a hora de nos unirmos e construirmos os consensos em nome do povo de Minas Gerais, que, com o perdão na minha própria presunção, nos elegeu para representá-los à frente do poder público. Essa é a mensagem que nós queremos levar para os próximos quatro anos, de muita união, de muita capacidade capacidade de diálogo, capacidade de construção, capacidade de convergência, capacidade de priorizar o que é necessário e fundamental no nosso Estado e a capacidade de andar para a frente, de avançar na qualidade da política pública de Minas Gerais. Muito obrigado a todos, aos que a gente não se encontrar mais, Feliz Natal, um ótimo ano novo e um 2023 de muito trabalho e realizações para todos nós. Muito obrigado. A presidência agradece, cumprimenta e quero dizer, secretário, que o seu trabalho para a união do Legislativo com o Executivo, para que a gente caminhasse nesse sentido, foi fundamental. Então, nós agradecemos muito essa diferença, a forma como foi feita, a forma como fomos tratados para que isso evoluísse de períodos tão difíceis que enfrentamos aqui na Casa. Então, a sua juventude, mas a vontade de resolver e de fazer fez toda a diferença. Você sabe do respeito, da consideração, do carinho. E, como eu disse no meu discurso de despedida, é uma amizade que eu quero levar para a vida. Todos os três aqui seguirão conosco. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. do carinho. Obrigado. 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 Obrigado.